Sejam muito bem-vindos ao mundo de One Piece aqui no Minecraft. Nesta série, embargaremos em uma jornada para ser o pirata mais poderoso e coletar as lendárias Akuma no Mi, ou melhor dizendo, Devil Fruits. Com essa árdua de One Piece instalada, temos um mundo inteiro de One Piece ao nosso alcance, como Skypiea, Holy Cake e muitas outras ilhas esperando para serem exploradas. Mas nossa jornada não será nada fácil. Algumas das Akuma no Mi poderosas, míticas, lendárias, são guardadas por monstros muito poderosos. Mas não vamos nos amedrontar. Vamos treinar e ficar cada dia mais forte, até nos tornarmos o rei dos piratas e reivindicar o prêmio máximo One Piece. Olha só, olha só, essa sorte aqui é para poucos. Eu fico mundo aberto aqui no Minecraft e já apareceu uma, duas frutas. E são uma dourada e a outra é uma normal. Deixa eu ver essa aqui. Caramba, logo de primeira, cara. Que fruta que é essa? Calma aí, deixa eu ver essa outra fruta aqui também. Caraca, mano, logo de início, duas frutonas. Deixa eu deixar do mapa aberto. Eu não sabia que... Uh... Ok, deixa eu ver. Uma é a Inu Inu no Mi e essa outra é a Doku Doku no Mi. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Eu acho que essa é do veneno, não é? Porém, essa fruta Inu Inu no Mi, ela é mítica. E, cara, eu não lembro que usuário tem essa Akuma no Mi. Aliás, se tu souber aí, tu já comenta. Mas, bom, basicamente, sejam bem-vindos aqui à nossa nova série no canal. Uma série de One Piece. Cara, usando simplesmente a Adon, da minha opinião, tá sendo uma das melhores. É uma Adon completa com um monte de sistemas, sistemas muito diferentes da One Fruit. E que eu tenho certeza, se você nunca viu ela, você vai gostar dela tanto quanto eu. Primeiramente, vamos aqui selecionar o que a gente vai ser. Bom, vamos começar aqui com piratas, obviamente. Opa, na verdade... Era pra mim ter sido pirata! Trolou, trolou. Só da Maria, então. Quando a gente entra no mapa, a gente recebe aqui um item em status aleatório. Que bom, se segurar pra usar, a gente vai virar... Eu virei... Raça Tritão. Eu tenho força 4, resistência 0, pulo 0, velocidade 2 e vida mais 6. Ui, eu ganhei um item de estamina aqui, cara. Isso aqui é muito importante. Olha minha barbatanazinha. Bom, de começo, o ideal era que eu começasse com o Minky. Porque o Minky seria o mais interessante pra gente evoluir. Porém, dá pra gente comprar uma raça nova. A gente também recebe aqui esse menu, que segura pra abrir. A gente consegue fazer aqui algumas coisas. Que uma delas é fazer o modo história, pegar o estilo de luta e fazer treino. Eu vou começar aqui pegando o estilo de luta. Que se eu não me engano, eu acho que eu consigo pegar isso aqui. Tá, esse estilo de luta custa 5 levels. Ou seja, eu vou precisar upar um pouco antes de conseguir o estilo de luta. Eu chuto que eu também não vou conseguir pegar aqui o estilo espadachim, certo? É, exatamente. Então o que eu vou ter que fazer aqui é uma espada. Opa, opa, opa. Apareceu aqui uma outra Akuma no Mi. Caraca, eu tô com muita sorte logo de início. Ela tá num raio de 20 blocos, mais ou menos. Talvez esteja em cima de alguma... O que é isso? É a Moshi! Mano, caraca, começamos com uma fruta... Começamos não, né? Porque a gente já tinha iniciado. Mas tem uma fruta muito boa, cara. Logo de início, em menos de, sei lá, 2 minutos, nós temos 3 Akuma no Mi. E uma delas mítica. Mas eu não sei que fruta que é essa, então comenta aí pra me saber. Ela deve ser muito boa, apesar de ser mítica. Beleza, espada pronta. Basicamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é upar o meu nível. Porque eu tô nível 1. E pra conseguir ficar mais forte e evoluir, eu preciso pelo menos par de nível. Talvez eu consiga agilizar isso aqui fazendo a missão. Ok, seja bem-vindo ao modo história da One Piece Fruits. Algumas missões necessitam de level para serem iniciadas. Então tente sempre treinar e ficar mais forte. Eu posso tanto treinar, matar os NPCs que tem aqui em volta. Ou até mesmo treinar com o tronco de treino que tem aqui na própria addon. Mas falar pra vocês assim não é muito útil. Então vamos começar aqui com o modo história. Primeira missão, basicamente, esse aqui é o item de treino que a gente consegue fazer. E a minha missão, basicamente, é derrotar esse aqui. E bom, já derrotei, missão concluída. Missão número 2. Minha missão é derrotar os piratas. Bom, vai ser bom pra gente porque eu vou farmar alguns fragmentos aqui. E também fica forte. E quanto mais NPC eu vou matando, mais aquela barra lá em cima de XP vai aumentando. Mas falar pra vocês, cara, é muito, mas muito chato evoluir matando os NPCs. Porém o que facilita é quando a gente recebe esse level up que, usando, a gente consegue upar para o próximo nível. Ou seja, a gente tem que tentar conseguir o máximo disso. A gente consegue fazendo missão ou matando NPCs aleatório. Bom, missão nível 3. Para continuar, você precisa estar no level 3. Também não consigo repetir a mesma missão. Então o que tem que fazer aqui, realmente, é começar a matar esses NPCs aqui. E torcer pra que eles vão me dropar um outro level up. Porque, cara, isso vai me ajudar muito. Opa, achei que tinha dropado, mas dropou energia level 2. E essa energia, cara, é muito, mas muito importante. Então quanto mais eu tiver, melhor vai ser. Uuuuh, almirante é interessante. Almirante é bom. Será que vai dar um drop bacana? Deu um drop bacaninha, deu um belo acumulado. De início agora não vai ser muito útil, mas dá pra usar. Seria legal se eu já encontrasse aqui um NPC de raça. Porque, cara, eu acho que talvez... Opa, outra maçã no raio de 20 blocos. Mano, esse cara aqui é muito importante. Pera aí, preciso encontrar a primeira fruta. Ela normalmente fica brilhando. Bom, essa fruta deve ter caído em algum lugar não, onde eu não tô conseguindo ver, mano. Enfim, esse NPC aqui é o NPC onde eu posso comprar aqui uma raça. Ou seja, eu posso comprar aqui a mink se eu quiser. Porém, como a gente já tem fruta, uma fruta a gente já vai conseguir um modo. Porque a ideia de eu comprar um mink era basicamente pra conseguir fazer um mix long. Porém, se o meu modo que eu receber e comer alguma fruta for bom... Opa, olha onde a fruta tava. Nossa, ela tava, na verdade, na minha frente. Meu Deus, vai limpar rápido, vai limpar. Preciso pegar a fruta antes. Beleza, a fruta é... Mago, mago no mi! Caraca! Velho, eu acho que eu vou comer a mago. A mago do tipo Loguia vai me ajudar muito. Mano, eu vou comer a mago. A gente tá com muita sorte. Então eu vou comer aqui a mago, mago. Beleza, mago comi e já tive o modo dela. Olha meu braço. E com esse modo, eu posso facilmente evoluir ele. E pra evoluir ele é bem simples. Eu simplesmente preciso saber quais são os itens que eu vou precisar. Eu vou precisar, no caso, de energia 2, que eu já tenho. Só que eu vou precisar de uma energia nível 3. E pra fazer energia nível 3, eu vou precisar de uma energia nível 2. Porém, como eu vou gastar as minhas energias nível 2 pra fazer nível 3... Eu vou ter que matar mais o NPC pra conseguir energia nível 2. Porém, esse modo com força 3 de início vai ajudar a gente bastante, tá? Esse cartaz aqui é cartaz do... Meu Deus! Do Katakuri. Minha missão aqui mesmo é matar os NPCs e conseguir todos os itens... Eu esqueci que eu tenho fruta! Eu esqueci total que eu uso fruta. Uh, esse NPC aqui, ele é muito bom. Ele dropa os itens muito bons. Boa! Duplo energia nível 3. Nossa, duplo 7! Com essa 7, eu já consigo fazer aqui o modo do nível 2. E aqui está, mago nível 2. E pra fazer nível 3, eu vou precisar de 4 energias nível 4 e 3 energias nível 3. Que eu já tenho. Mas pegar essas energias nível 4, realmente é muito difícil. Porém, toda vez que eu matar esse NPC aqui, ele me dropar muito, vai ser bom. Agora eu tô com força 5. Nossa, mano, eu tô muito mais forte agora. Derrotei ele aqui, ele dropou... Nossa, mano... Esse é o melhor NPC pra gente farmar energia nível 3. Ou seja, se eu encontrar mais dele, eu vou conseguir matar mais. E assim fazer bastante energia nível 4. E assim conseguir talvez fazer minha mago V3 na forma final, ficando muito mais forte. Tô com 10 e ainda dropou... Dropou a Katana de Wano. Será que eu não consegui ficar muito forte? Aliás, eu não mostrei pra vocês. Também temos aqui habilidades, olha só. Temos aqui o Magma Punch. Ó, ah, eu tô em nível... Nossa, eu tenho que estar em nível 7 e nível 20 pra usar essas habilidades. Ou seja, vão ser meio que inúteis por agora. Eu vou ter que matar muito NPC pra ficar muito mais forte e assim conseguir usar minhas habilidades. Olha só, eu encontrei algo interessante. Encontrei aqui um gorila que ele, ele, além de ser muito forte, ele também dá uns itens muito bons pra gente. Vamos aqui matar. Na hora vai ser bem simples, com esse modo que a gente tá, vai ser muito bom, tá? Ele dropou aqui o... Essência de forma híbrida, tá? Mas ele não dropou o que precisava. Algumas vezes ele pode dropar uma essência de rei que dá pra gente fazer umas formas muito foda. Porque a chance é bem baixa. E essa forma híbrida que ele dropou serve pra gente despertar alguma fruta que tenha forma híbrida. E tá caindo agora aqui um cartaz de que que vai ser? Cartaz de... Cartaz do... Do Marco. Se eu não me engano, derrotando o Marco, tem uma chance dele dropar alguma fruta. Porém, cara, a gente tá com fruta já e, bom, derrotar o Marco agora não vai ser muito fácil, não. Vai ser... Vai dar um pouco de trabalho. Por enquanto, meu foco aqui mesmo é encontrar esses NPCs aqui. Pra conseguir o máximo de energia nível 3, pra fazer energia nível 4. E upar meu modo o mais forte possível. Beleza, derrotamos. E agora tô com 15. Porém, eu vou precisar de um pouco mais. Cara, eu preciso atravessar pra aquele lado ali, mano. Calma aí que eu vou atravessar dessa forma. Oh, toma! Boa, garoto! Agora bora farmar. Tá tendo uma briga de Jinbei aqui. Não sei se o Jinbei dropa alguma coisa. Porém, eu vou ajudar. Vai que dropa alguma coisa boa. Opa! Ih, não dropa nada. Porém, o Jinbei, ele é muito importante. Dá pra gente invocar aqui alguma coisa interessante. E uma delas é comprar o cartaz do Shanks. Que, bom, a gente vai conseguir fazer o hack que a gente conseguir. Porém, tamo muito longe de conseguir isso aí ainda. Como que a gente achou aqui uma vila? Que, cara, vai ser muito bom pra gente se estabilizar aqui e fazer uma base. Já vou aproveitar e transformar todas as minhas energias aqui pra nível 2. E delas evoluir pra nível 3. Nisso, eu tenho aqui apenas duas energias nível 4. E eu vou precisar de mais duas energias nível 4. Uh, e agora que eu percebi que eu tô com 4 level up aqui. Ou seja, eu fui pro nível 6. Quase pro nível 7 pra gente conseguir usar a nossa primeira habilidade. Vamos aproveitar que a gente tá na vila aqui agora. E farmar todos os NPCs que tiver aqui em volta. Pra ficar mais forte. Pra gente conseguir usar o poder da nossa fruta. E também um pá de nível. Opa, aí encontramos aqui o NPCs que a gente quer. Também é um mob que dá itens muito bom. Ele normalmente não aparece muito. Porém, quando aparece, dropa bastante. Nossa, se tivesse uma espada aqui de pilhagem ia ser maravilhoso. Opa, consegui aqui mais dois level up. Tendo assim no nível 8. Podendo assim, então, usar uma das minhas habilidades. Opa, eu recebi uma nova. A Magma Floor. A Magmeteor. Mas os níveis delas são muito altos pra mim usar. O único que eu consigo usar é esse aqui. Deixa eu ver se ele é... Opa, eu vou usar aqui no gorila. Toma. Ah tá, acho que tem que estar perto do mob pra poder usar essa habilidade. Magma Punch. Toma. Assim, não apareceu muito forte não. Beleza, mais uma energia nível 3. Eu consigo fazer uma nível 4. Se aparecesse mais daqueles samurais lá, ia ser muito bom. Mas não tá aparecendo muito bom. A gente vai ter que usar esses aqui pra farmar enquanto tudo não aparece. Ou talvez se dá uma coisa diferente. Será que se eu matar o Brook, ele dropa alguma coisa muito boa? Deixa eu ver. Tá, ele não tá me atacando. Então vamos matar ele. Beleza. Derrotado. E ele dropou a roupa dele e a espada dele. Olha que bonitinho. Bom, esse aqui vai ajudar a gente a farmar. O Matic Gorilla ele dropou, ó. Energia do rei. Dá pra gente fazer uns modos muito loucos mais pra frente. E enquanto eu estava farmando, apareceu uma nova fruta. Deixa eu ver que fruta que é essa agora. Vamos lá. Uh, o Mamoco. Deveras interessante. Olha, e com as energias, as almas que eu tenho aqui, eu consigo fazer um modo do Shanks. E também um modo do Dragon do Revolucionário. Só que eu acho que compensou muito mais a gente evoluir o nosso modo pra nível 4. Então eu vou fazer aqui mais uma energia nível 4. Ou seja, faltando apenas uma energia nível 4 agora. Estamos cada vez mais perto de deixar nosso modo no nível máximo. Eu acho que vai estar com muito mais força do que fazer o modo do Shanks ou do Dragon. E depois de pouco tempo, consegui finalmente farmar o necessário. Consegui fazer mais uma aqui. Ou seja, eu tô com 4 energias nível 4. Agora, só falta conseguir 4 energias nível 3. E isso aí vai ser bem simples. Enquanto eu espero os mobis começarem a spawnar, eu vou começar a fazer aqui as missões. Que talvez eu possa ganhar aqui um level up pra upar de nível. Missão nível 4. Uh, derrotar a marinha. Opa, opa, level up, level up. E de nível 8 para nível 9. Missão nível 5. Derrotar os marinheiros. Bom, na verdade eu já derrotei várias vezes, né? Então vai ser bem simples derrotar eles de novo. Solado com sucesso. Missão nível 6. Uh, caramba, o Zoro. Deu de Capitão Morgan. Deltamos. Uai, cadê o Zoro que tava aqui? Será que eu falhei na missão? Aparentemente eu concluí, porque eu consegui passar pra próxima. Derrote os bonecos de palha reforçado. Uh, esses aqui são mais fortes então. Derrotei um. Derrotei outro. Derrotei outro. Missão concluída. Essa missão é derrotar os piratas do Bunk? Que legal. Será que vai ter um Bunk daqui a pouco então? Ou eles são fortes, hein? Beleza, derrotado. E mais um level up pra conta. Frau. Nível 1. Que isso? Eu fui pro nível 21. Caramba, eu pei muito nível agora. Enquanto isso apareceu uma empresa que a gente precisava aqui. Que a gente precisava pra upar nosso modo, mas ele não dro... Ele droppou 3 só? Eu não precisei encontrar outra ainda. Caraca, eu não esperava upar logo um monte de nível. Eu fui de nível 8 pra nível 20. Eu consegui mais energia nível 3 aqui. Já posso upar meu modo para força máxima. Vamos transformar um pouco mais de energia aqui. Energia nível 2. Vamos pegar aqui o nosso modo. Com ele vamos fazer aqui mago nível 3. Oh, caramba, tá faltando aqui. Beleza, mago nível 3. Meu amigo, força 6. Caraca, olha o golem de lava que a gente tem aqui. Mano, agora eu tô muito, mas muito forte. E se eu não me engano, eu posso usar isso aqui também junto com alguma raça. Ou seja, eu posso comprar aqui também a raça mink. Eu vou precisar de bela acumulada. Pera aí. Bela acumulada aqui. Comprar a raça mink aqui. E agora eu preciso ver aqui como é que eu upo a raça mink. Pra modo mink sulong. Vou precisar aqui então de energia nível 3. Energia mink. Bom, 5 energia nível 3 a gente vai conseguir tranquilo. E energia mink. Falta duas, porque a gente vai usar quatro. Ou seja, matando mais gorila e mais um pouquinho de NPC, eu consigo fazer o mink sulong. É, o pai vai ficar poderoso agora, hein? Hoje temos aqui o objetivo de fazer logo o modo supremo da raça mink. O modo sulong. Como a gente viu no episódio anterior, cara, vai ser bem simples pra gente fazer essa missão. Além de matar um monte de NPC que eu vou precisar das energias dele. Pra fazer energia nível 3. Eu vou precisar matar gorila. E se eu não me engano, tava aparecendo muito gorila por aquela região. Opa, e um dos NPCs que a gente vai precisar aqui pra pegar energia. Tá aqui, cara, mano. Eu sou muito mais forte que você agora, cara. E já dropou 7. Ou seja, agora eu só preciso aqui do fragmento de raça mink. E pra isso eu vou ter que andar e encontrar aquele gorila. E logo após fazer o modo supremo da raça mink, eu vou pra Skypiea. Que, cara, simplesmente deve ser muito foda lá. O problema é que eu tô um pouco preocupado com como é que eu vou ir pra Skypiea. Se bem que eu não tenho como eu voar. Mas nada que os blocos não resolvam, não é mesmo? Enquanto tem aqui o primeiro gorila. Na verdade, nossa, primeiro não. Eu tive alguns três de uma vez. Tá, o pai sola. Ah, e aliás, né, estamos no nível 21. Ou seja, eu já posso usar aqui outra habilidade da nossa mago. Porque até então, a única habilidade que a gente conseguiu usar era esse punch. Agora eu posso usar o Magma Barrage. Então vamos ver o que faz. Deixa eu ver. Toma. Uh! Pera, eu achei que era uma barreira de Magma. Mas aparentemente é uma bola de Magma. Toma. Mano! Dá muito dano. Dá muito dano. Mano, dá muito dano isso. Isso dá muito dano. Só que também gosta bastante de estamina. Mas, cara, que da hora, velho. Toma de novo. Toma de novo. Mas, na verdade, a estamina não vai ser nenhum problema. Porque eu tenho aqui uma recarga de estamina. Então vai ser suave. E derrotamos. Opa, e dropou. O que a gente precisava? Energia mink. Já temos tudo pronto pra conseguir fazer o modo sulong. Mas antes disso, eu vou aproveitar e matar esse macaco aqui também. Toma Magma Barrage! Derrotado. Se eu quiser desbloquear o Magma Meteor, é 50 de nível. Ou seja, vai demorar ainda pra gente chegar lá. Porém, fazendo as missões, talvez não. Porque a gente viu que a missão, ela deu muito, mas muito level up pra gente. Então, talvez, fazendo mais na missão, eu consiga facilmente evoluir meu nível de pra 20, pra, sei lá, 30, 40 rapidão, tá ligado? Então a probabilidade da missão ser o meta, pra gente conseguir ficar muito forte, a gente vai ter que tentar se dedicar um pouquinho e fazer ela um pouco. Porém, a gente vai ver isso depois. Porque, velho, apesar da gente estar no nível 20, estamos muito fortes. Eu tenho o modo Magma masterizado. E vou fazer agora aqui o mink sulong. Ou seja, eu tô muito mais poderoso agora. Vamos ativar esse modo. Ih! Você precisa ser um mink para utilizar este modo. Oh, caramba. Mas é de boa. Mink? Mink sulong. Caraca! Caraca, é um mink sulong da força 6! Deixa eu ver. Ele fica no meu modo de fruta? Acho que fica, né? Não, não fica. Ou seja, dá pra ativar esse? Ativa esse! Cara, olha o quão tenebroso a gente tá! Cara, eu tô muito forte agora. Será que o suficiente para derrotar um pacifista? Vamos tirar essa curiosidade. Isso aqui gasta muita estamina. Vamos ver. O pacifista é nível 135. Ele é muito forte. Vai! Toma! Não, eu ia usar o Magma meteor, mas não tem como usar o Magma meteor. Calma. Magma Barrage! Nossa, ele se esquivou. Calma aí. Ai, complicou. Vai! Nossa! Magma Barrage, ele usou o golpe da pata. 377 de vida. Tá tranquilo ainda. Na verdade, eu consigo sim solar ele. Eu tô com 331 de vida. Ele dá um dano, mas não machuca tanto. A não ser que depois que eu derrota ele aqui, ele vai ficar mais forte. Pacifista solado com tranquilo. Nossa! Oh, golpe. Ele dá dano muito. Meu Deus! Que isso? Que isso? Ah, ele se auto explodiu. Caraca, ainda bem que eu tomei distância. Eu juro pra vocês, eu tomei muito susto com ele agora. Eu tomei muito susto com ele agora. Eu achei que... Sei lá o que aconteceu. Ele se auto destruiu. Ele não droppou nada de interessante, aparentemente. Caraca, eu juro que agora eu fiquei com muito medo de morrer. Mas bom, vamos lá então. Comprar aqui com o nosso querido Jinbei a ilha Minky. E vamos ativá-la. Nossa, eu comecei aqui em cima. Caraca, eu to literalmente na ilha dos Minky. E opa, tem uma estrada de anel e tem uma sombrinha aqui. Eu sei no que isso aqui vai dar se eu mexer, hein? Eu to ligado. Tem um NPC aqui que eu não conversei. Ah, o NPC aqui vem de roupa. Beleza. Se eu não me engano agora, se eu bater nesse botem aqui... É, o anel vai aparecer. Estamos tranquilo. Mano, o anel nível 90. Eu literalmente acabei de solar um pacifista de nível 135. O que que é um anel? Meu Deus. O anel é muito forte. Calma, o anel realmente é muito poderoso. Vou dar uma estabina. Pega o modo. Fica no esquema aqui, velho. Ele realmente é muito forte. Cadê ele? Tá aqui. Tá. Dá pra matar. Só tem que tomar cuidado com os golpes dele. Vai. Ai. Maldito. Ele caiu junto? Caiu junto? Tá. Matei. Ai, virou o Elthor. Virou o Elthor. Me prendeu. Meu Deus. Reativo o modo. Caraca, mano. Tá, toma. Vai, Meteor. Tomou. Vamos nele. Eu tô com muito medo dele dar um dano absurdo em mim. Mas, pô, tô nível 21. Tá nível 90. Tô com HP alto. Tem que tomar os golpes dele. Tô conseguindo solar. Mais ou menos, na real. Bom, é que na verdade ele não tá aceitando nenhum golpe em mim. Acertou um agora. 375 de vida. Tá tranquilo. Ah, ilusou habilidade. E eu dei o dele. Caraca. Dropou alguma coisa de importante? Mano, aparentemente, na... Uh, dropou sim. Modo Deus dos Raios. Caraca, eu peguei o modo do Enel. Tipo, teoricamente, o modo do Enel é com a fruta. Mas, eu ganhei uma paradinha dele aqui. Tô bem curioso pra saber o que que isso vai acontecer aí. Ativei. Ah, é a paradinha dele lá atrás. Tá, isso aqui me dá... Caraca. Me dá força 6. É tipo, usar o meu modo da magma. E ele fica na cabeça. Ou seja, ele fica no lugar do Minxu Long. Cara, eu gostei mais desse modo aqui do que o modo Minxu Long, né? Apesar de ser mais uma força. Então, eu vou ficar com esse modo aqui do Deus dos Raios. E eu acabei de perceber agora que falta pouquíssimo pra gente evoluir pra nível 22. Tô com 9k de XP. Matando mais alguns NPCs eu vou conseguir upar. Magma Barrage. Nossa, matei um. Olha só, e a Ilha Escarpia ficou lá em cima. E, bom, infelizmente, não tem como eu subir lá. Então, a gente não vai poder explorar ela por enquanto. Porque eu tenho certeza que você deve ter algumas missõezinhas lá de interação com os NPCs. Que nessa addon aqui tem, cara. E é muito divertido. Tem algumas ilhas que a gente vai comprar com o D-Bay. Por exemplo, a de Holy Cake. Lá que tem uma missão que a gente tem que encontrar uma pessoa pra um cara. Tem que entregar um pacote pra um cara que tá morando numa cidade. É umas paradinhas bem legais, mano. Eu tô bastante empolgado pra gente chegar nesses pontos. Mas eu, primeiramente, não tenho que ficar forte. Porque, bom, Holy Cake é a ida da Big Mom. Então, a gente tem que dar poder o suficiente pra conseguir peitar os poderes de lá. Tá, eu tô nível... Tá, eu bati os 10k, mas até agora eu não upei. Estranho. Eu acho que eu vou ter que usar level up pra eu upar. Porque agora eu tô com 11k de XP. E falando em level up, ganhei um aqui. Então, play. 22, boa. Talvez se eu fazer a missão aqui agora, eu consigo mais level up. Tá, agora eu vou lutar com o Bug. No último episódio, eu lutei contra os soldados dele. E com ele vai ser bem tranquilo, né? Calma aí. Magma Barrage. Oxi. 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 O corpo do Bug. Caramba. Magma Barrage. Toma. Nossa, eu errei muito agora. Magma Barrage. Magma Barrage. Toma. Cara, o pé que dá bastante dano nele. Ih, matei. Eu matei? Eu matei não, agora morreu. Boa, ele dropou alguma coisa muito boa, eu acho. Opa, e tem outra maçã aqui por perto. Aqui, achei. Deixa eu ver. Vamos lá. É uma maçã normal. Quando é uma dourada, provavelmente é uma fruta mítica. Essa aqui é normal. Ih, veio uma. Nem ferrano. Consegui pegar a yummy yummy. A fruta do... Meu Deus, mano. A gente tá com muita sorte. Eu peguei uma fruta mítica e agora eu tô com uma yummy. E tô, tipo, com o modo máximo da Magma. Eu tô com uma sorte incrível, mano. Ou é o esforço natural. E com essa yummy eu tenho duas possibilidades. Uma delas é comer ela, né, trocar de fruta. E a outra é tentar ir atrás de uma gura e fazer a yummy com gura. Vocês comentam o que a gente faz. Eu topo por a gente optar por fazer uma yummy com gura. Porque a yummy aqui na Ado, ela é muito forte. E a gura também é muito forte. Então se a gente tiver a junção das duas frutas com duas habilidades diferentes, cara. A gente vai literalmente ficar invencível, mano. Ele vai ficar invencível com muito poder. Então eu acho que é a opção mais vantajosa pra gente até o momento. Apesar da gente tá muito forte, então depende de qual fruta a gente conseguir pegar, obviamente. E em certas circunstâncias. A gente não precisaria ter uma yummy com gura. Com outras frutas mais tranquilas, a gente conseguiria sobreviver bem tranquilamente. Porém eu quero ser, mano. Bom, e eu ia dizer pirata mais poderoso. Mas o marinheiro mais poderoso. Agora que eu percebi que eu tô com uma classe chargento ali. Eu gostaria de me rebelar, né, e virar um pirata. Mas bom, agora eu vou ir atrás de mais energias. Pra conseguir o meu haki. Bom, que de fato é um fato. Que eu estou forte aqui no One Piece em pouco tempo. É um fato. Porém, pô, estamos fortes, só que ainda a gente não tem um haki. Então hoje a gente vai sim atrás de um haki. Vamos lá, pra eu conseguir o meu haki. Eu preciso fazer duas coisas muito importantes. Uma delas é conseguir energia. E ela já basicamente está pronta. Eu tô com 21 energia. Mais duas. E mais 14. Eu não sei porquê, mas... Ó, juntou. Tô com 35. Mais dois. E essa energia a gente vai usar pra comprar um cartaz com o D-Bain. Só que não é apenas um cartaz normal. É o cartaz do nosso querido Shanks. Que vai ser ele que vai nos dar o haki. Porém, temos um outro problema. Pra eu conseguir de fato usar o haki, eu acho que eu vou precisar estar no nível 30 ou nível 40. Então a gente vai ter que sim, upar de nível. E aliás, outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês é que enquanto eu estava farmando pelo mapa, eu consegui aqui uma outra fruta. E essa fruta é a Suna Suna no Mi. Enquanto eu estava farmando, algumas frutas foram aparecendo. E apareceu duas, só que eu só consegui encontrar uma. E cara, eu vou dar uma dica se você for jogar Saddam. Cuidado pra não ficar no bioma de gelo, porque a fruta ela some no gelo. Beleza, então vamos iniciar nossa missão pra gente conseguir nosso haki o mais rápido possível. Eu tô no nível 22. E já consegui então fazer bastante missão. E a missão, pelo que a gente testou da última vez, ela dá muito, mas muito XP. Beleza, então vamos iniciar aqui a missão e vamos ter que lutar contra os soldados do Arlong. Uns tritões basicão aqui, bem simples de matar. Toma! Bom... O Magma é um Meteor. Então eu quero pegar muito nível. Ok, agora a nossa luta é contra o Arlong. E aliás, ele é um pouquinho forte, fala pra tu e toma. Ok, a gente vai aqui, ativar o modo. Toma de novo. A gente já tá forte o suficiente pra não ter tanto problema contra ele. Porque, bom, eu lutei contra um pacifista. O que é um Arlong próximo de um pacifista, mano? É coisa nenhuma. Arlong derrotado. E aparentemente a missão acabou. A missão 11 não vai. E quando o next página, acaba. Então, acho que já zeramos a missão. Então, com a missão zerada, conseguimos aqui 21 níveis. E talvez também pode ter a chance de acontecer, né? Quando aconteceu da primeira vez que a gente foi fazer a missão bugar e dá muito XP. Bom, eu tô com 21 XP. Teoricamente, se eu usar 21, eu vou pra nível 43. Então, vamos lá. Nossa, eu fui pra 24. Ah, não. Eu já usei um monte. Mas, enfim. Vou segurar aqui e fui pra 45. Bom, já tá bom na real. Eu acho que com esse nível 45, eu já consigo sim. Agora, desbloquear o Haiky. Pelo menos o da mão. Então, agora, eu pego as minhas energias nível 3. Venho falar com o Jinbei. Meu Deus, ferrou. Que perigo. Fala aqui com o mano Jinbei. Pegue o cartaz do Shanks. E agora eu posso enfrentá-lo, o Ruivo. Mas, antes disso, vou dar uma dormidinha aqui, porque ninguém te ferra. Com o cartaz do Ruivo aqui em nossas mãos, já podemos aqui, então, enfrentá-lo pra desbloquear nosso Haiky. Só que eu pensei numa seguinte coisa. Antes de lutar contra o Ruivo, eu quero chegar ao nível 50. Porque, assim, eu vou conseguir lutar contra ele usando o golpe que eu quero, o Magma Meteor. Cara, tô nível 45, falta apenas 5 níveis pra eu conseguir evoluir. Eu acho que não vai ser difícil enfrentar aqui alguns NPCs e conseguir XP. Porque lutando contra eles, eles vão ir drop no XP. Então, eu vou formar aqui rapidão pra conseguir nível 50 pra gente lutar contra o Ruivo. Nosso poder máximo, entre aspas, né? Porque vai ficar faltando nível 75. Mas eu quero muito dar o Magma Meteor no Ruivo. Enquanto eu formava, matando NPC ali e NPC aqui, apareceu algo que eu gosto e você também gosta muito. E sim, eu estou falando de Akumas no Mi Devil Fruits. Eu fiquei feliz quando apareceu, hein? Olha, acabou de aparecer literalmente uma fruta aqui na minha frente. E, aliás, ela é dourada. Ou seja, pode vir uma fruta muito, muito rara. Vamos ver, então, o que vai vir pra nós e vai ser uma... Pera, pera. A Sorosoro no Mi. E, se eu não me engano, essa aqui é a fruta da Big Mom, né? Caraca. Interessante, gostei. Cara, eu estou juntando muita fruta, mas até agora eu vou falar pra vocês o que eu mais fiquei feliz em conseguir. Foi a Yami. Eu queria muito conseguir a Gura, pra gente talvez fazer a Yami com Gura. Mas, bom, e quando eu estava farmando, eu consegui aqui 3 XP. Talvez eu consiga bugar aqui e ir pra nível 50. Deixa eu ver aqui. 48. Falta 2 níveis pra gente upar, tá? Não vai ser difícil, porque, pelo que eu descobri, né? Os bandidos vão dar muito mais XP pra gente. Então, eu tenho que tentar focar e matar eles. Eu não sei se, de fato, eu estou enganado. Mas, enquanto eu derrotava os NPCs pelo mapa, eu percebi que alguns NPCs têm uma chance maior de dropar os level up. Esses NPCs são aqueles NPCs chamados piratas de desconhecidos. Talvez os outros NPCs também droppem. Mas, quando eu mato os outros piratas, que são os piratas desconhecidos, eles droppam muito mais. Então, eu foquei um pouco mais neles. Porém, quando eu tiver esses aqui também, eu vou pegar, né? Porque, pô, é energia nível 3. Vai ser bastante bom. Porque, mais pra frente, a gente vai precisar de energia nível 4. Então, quanto mais a gente matar esses carinha aqui, samurai. Que droppam muita energia 3. Olha o tanto que eu farmei essa brincadeira. Vai ser essencial. E, bom, lá fomos nós derrotar especificamente os piratas desconhecidos, como eu falei. Que dão muito mais level up. Para a gente conseguir o nosso Heiki. E, apesar de eu saber que os piratas desconhecidos me dão level up, eu também não deixei de matar samurai. Que é um NPC muito importante. Porque, bom, ele droppa a energia nível 3. Que a gente vai usar bastante ao longo da série. Porque, pelo que eu vi em alguns crafts, a gente vai precisar de energia 4. Ou seja, matar samurai é essencial também. E, aliás, outra coisa. Tô com 3 emas aqui, que eu fui matando aquele samurai. E eu consegui fazer aqui uma triple one katana. Só que não é muito útil, né? Na verdade, eu uso o mesmo dano. Só que essa aqui é muito mais confortável pra usar. Porque não fica tanta coisa na nossa cara. Já essa triple katana aqui fica um pouco zoadinha no nosso rosto. Eu vou usar a do Brook. Ganhei mais um level up. 49, mais um. Agora é só voltar pra base. Pois lá no meu baú também tem um level up. Ou seja, estamos já a nível 50. Enquanto eu tava em direção à nossa base, pra conseguir fazer o processo, pra terminar nosso objetivo, eu fui ver que a minha mago não tava no meu inventário. E eu pensei, eu morri em algum momento, só que na verdade eu não tinha morrido. Eu não entendi o que aconteceu. Aí eu tive que fazer uma coisa. Que, por favor, não me julguem. Eu tive que usar o Game Mode. Supremo o Game Mode 10. Para conseguir voltar no tempo e conseguir minha mago. Bom, e agora eu reentrei no meu mundo, porque minha foto tinha bugado. Você realmente achou que eu tinha entrado no Game Mode 10? Tá me zoando. Tô zoando. E agora eu posso organizar os meus golpes. Tô com o Magma Punch, que na verdade é um ruinzinho, mas tem o Magma Barrage. E o que a gente queria usar, Magma Meteor, que supostamente será um meteoro. Então agora podemos enfrentar o mano Shanks. Aqui está, então vamos lá, ó. Tem um golpe de Magma que a gente deu aqui, que aliás dá um danozinho bacana no Shanks. E o Magma Meteor. Deixa eu ver. Nossa Senhora. Tô com cuidado pra não acertar em mim. Caramba, tá caindo um meteoro. Mano, a tela toda tremendo. Ó, ó. Caraca, sabe que deu muito dano no Shanks? Deixa eu ver, sabe que deu muito dano? Ah, eu tô me queimando, mano. Tô queimando com o Magma. Ah, deu mais ou menos na real, né? Mas bom, vamos eu na mão com ele. Ó, até na mão eu dou um danozinho bacana, tá? Ele é forte, mais ou menos forte. Eu consigo bater. Consigo bater. Mas ele é fortezinho, tá? Ele dá um dano. Ok, calma e reativa aqui. Quer saber? Eu vou com o poder total, então. Golem de Magma! Agora o pai tá atarrufante. Venha. Será que minha vida aumentou bastante lá? Fui pra 400 e pouco de vida. Beleza, derrotado. Agora o Shanks com o Haki. Ficou um pouco mais forte, mas nada que a gente não consiga lutar contra. Toma. Magma Meteor. Ok, será que eu vou tomar muito dano se eu ficar aqui nesse Magma Meteor? Tô com muito medo de tomar muito dano. Ó, 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 ó. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Toma. Ah, tá. Ok, a pessoa tem que tá ali. E derrotamos o Shanks e também dropou um baú. E nesse baú pode vir uma... Ih, não veio nada. Eu acho que era pra vir uma fruta. Porém, consegui aqui o desbloquear Haki. E com isso, eu tenho aqui o meu Haki desbloqueado. Então eu posso usar já? Eu acho que eu já posso usar. Isso, querido. Haki aqui ativo. E se eu quiser usar outro Haki, por exemplo, no pé... Deixa eu ver. Mano, eu também consigo. Mas eu acho que no corpo inteiro eu não consigo. Deixa eu ver. É, no corpo inteiro eu preciso estar no nível 70. Não vai demorar muito, não, falar a verdade. Mas cara, agora é só aqui no meu pé. Mas eu vou deixar na mão, que na mão fica mais da hora, né? Eu consigo desativar? Consigo desativar, ok. Ativar Haki! Caraca, olha só que foda. Mano, eu preciso aqui pegar nível 75, pra eu assim conseguir imbuir o meu Haki aqui nas espadas. Que vai ficar muito mais da hora. Também conseguir imbuir o Haki no meu corpo inteiro, que vai ser muito fora também. Para real, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E uma das eu fiquei sabendo que lá em Skypiea tem como eu conseguir a raça Awakening. Bom, isso aí é de veras interessante. Estou curioso pra saber como é que eu faço isso. Passou alguns dias e depois de um trabalho árduo, finalmente temos aqui pelo menos uma casinha de respeito que vai nos ajudar a guardar os itens. Cara, falar pra vocês é que eu me dediquei, ok? Assim, eu não sou lá muito bom em construção. Porém, eu consegui fazer isso aqui. Isso aqui também vai ser bastante interessante, porque isso aqui, cara, vai ser um dos lugares mais da hora. Sem contar o que tem aqui em cima, que eu vou mostrar pra vocês, que vocês vão gostar muito. Mas enfim, aqui são os baús, na hora eu separei aqui cartazes. Aqui são as energias, ó. Energia nível 3, energia nível 2, energia nível 1, as energias de Rei e as energias de Mink. Aqui embaixo tem alguns Belly que a gente vai usar ao decorrer. Aqui são os modos que, mano, tem a ver com isso aqui embaixo, ok? Essa vai ser a única dica que eu vou dizer. Tem as essências de forma híbrida e as espadas que conforme a gente vai coletando, eu vou colocando aqui. E as que tiver repetido, eu vou tacando aqui, tá ligado? Isso aqui eu tenho que arranjar um lugar ainda, que provavelmente vai ser aqui, quando ali estiver pronto. E antes que vocês me perguntem por que tem uma porta aqui, é um mistério que até eu ouso a duvidar. Mas eu vou mostrar agora pra vocês a parte mais importante, a mais da hora, que é o andar de cima, ok? Tá, não vai jogar a escadinha aqui, porque ela tá bem simplesinha. Porém, olha só o que que tem aqui em cima. E sim, vai ser aqui onde a gente vai guardar as nossas frutas. E tem esse bãozinho aqui, que é pra colocar a fruta repetida, como a Doku Doku e a Moshi. Que são duas frutas aqui que a gente já possui, então as repetidas vêm pra cá. Mas ó, a Doku tá aqui, a Yami, a Suna, a Moku. Essa fruta aqui que vocês comentaram, falando que é da filha do Kaido, a Moshi, a Soro, a Opie. E essa aqui, se eu não me engano, é a Zushi, né? Deixa eu ver. Ah, é isso, a Zushi. Que é uma fruta nova que eu peguei. Na verdade, a Opie e a Zushi foram duas frutas que eu peguei enquanto eu construí aqui no mapa. Mas tá aí uma cena de quando eu bati nela e a Opie tava aqui perto de casa. Bom, e agora vamos dar uma cochilada. Eu optei por deixar minha cama aqui, né? Porque, pô, olha só que lindo dormir, como olhando as frutinhas que em dia tem ali em nosso domínio. Oh, oh, oh. E essa aqui é que eu tô mais ansioso, cara. Quero logo uma gura. Mas o nosso objetivo de hoje é que é muito importante. Porque hoje a gente vai desbloquear todas as raças aqui da Pissifruits. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é vir aqui e coletar alguns Belly. Que, se eu não me engano, a gente vai usar esses Belly pra comprar as raças. Porque, basicamente, eu quero deixar todas as raças Awakening. E agora que eu peguei o Moni, eu preciso encontrar o vendedor de raça. E depois eu vou ter que ir lá pra Skypiea. Que é onde está o NPC que vai fazer que a gente evolua nossas raças. Opa, opa, opa. Tô vendo o brilhozinho aqui. Tô vendo o brilhozinho. Isso, mais uma frutinha pra gente. Calma, calma. Eu perguntei o meu modo aqui, né? Vamos ver que fruta que vai vir agora dessa vez. Vamos ver se será que vai uma fruta nova ou uma fruta repetida. Fruta novinha, vinha. Fruta nova. Opa, opa, opa. Que fruta que é essa? Ai, homem. Se eu não me engano, essa fruta aqui é a fruta do Brook, não é? A fruta da imortalidade. Tá caindo um cartaz em cima da nossa casa, ou próximo, pelo menos. Bom, mas já que já pegamos uma fruta nova, vai vir aqui pro nosso quadro de frutas. Bom, eu vou ter que aumentar porque, né? Acho que logo, logo eu vou lotar isso aqui de fruta. Mas, enfim, nosso objetivo é encontrar um NPC que vai vender as raças pra gente comprar. E encontrei aqui o Meliante. Deixa eu ver exatamente. Tá, já temos aqui a raça Minky. Agora podemos comprar raça Tritão. A raça Skypiea aqui também. E essa raça Tribo dos Três Olhos aqui, eu acho que não tem evolução. Porém, vamos comprar também. Então, a gente tem aqui a raça Minky, que é a que a gente tá. Temos aqui a raça Skypiea V1 e a raça Tritão V1 também. Todas as raças, não me engano, dão os mesmos status. O que diferencia é uma coisinha ou outra. E agora, então, que a gente já tem aqui as três raças que dá pra evoluir, que se eu não me engano. O Tribo de Três Olhos. Cada filha da Big Mom não evolui, mas ok. Agora, nosso objetivo é subir lá em cima. Eu pensei que talvez eu poderia subir lá em cima com esse bichinho aqui, mas pô, ele não voa, então fica meio foda. Eu queria o quê também, né? Eu tô pedindo pra um pato voar? As duas opções que eu tenho em mente aqui, pegar uma nova fruta com habilidade de voo ou pegar muitos blocos e subir com bloco. Que essa vai ser a opção, eu acho. Porque eu quero ficar com a mágoa ainda, porque eu preciso desbloquear os novos golpes dela. Bem que o modo Deus dos raios ou o modo Slug poderia voar, né? Mas não dá. Eu tenho aqui um pack de carvalho escuro. Eu posso muito bem refinar todos eles e usar esses blocos pra subir lá em cima na Skypiea. A minha preocupação é basicamente eu ter que subir lá em cima e depois eu vou ter que descer. Porque provavelmente o cara que vai evoluir as rastas que a gente tem aqui, ele vai precisar de alguma coisa. Eu tenho quase certeza que os itens que eu tenho aqui e eu vou levar pra lá, não vai ser o que ele vai querer. Duvido muito que seja, ele vai querer algum item específico. Mas bom, partiu subir agora. O bom que com o nosso pulo a gente consegue subir rapidão. O que eu deveria fazer enquanto eu não tenho nenhuma habilidade que voa, era basicamente fazer uma escadinha, né? Porque eu consigo vir por aqui mais tranquilo. Ok, só pra certificar, né? E beleza. Tamo aqui em Skypiea. Quando a gente colocou o Skypiea aqui, a gente não deu uma explorada. Então eu vou dar uma explorada aqui agora. Eu sei que alguns NPCs tem essas campaninhas aqui e eles dão uma informação até aqui bem útil. Olá, gostaria de comprar algo? 10 brand por 3 bala acumulado. Ah, isso aqui é pra gente conseguir maçã, comida também. Interessante. Aqui. Aqui é apenas uma casa de encantamento, nada de importante. É bom a gente também olhar aqui alguns lugares aqui atrás. Porque talvez, olha só, tem uns lugares interessantes aqui que a gente pode conseguir algum item. Velho senhor, o que ele tem aqui? Olá, meu jovem. Este velho homem não tem nada que possa te interessar. Ou melhor, tem uma espada a qual forjei em meus anos como ferreiro dessa ilha nos céus. Caso queira, tenho uma missão para te dar. Traga-me 10 barras de grafeno. Isso aqui é bem interessante, mano. Ele pode talvez dar uma espada muito forte pra gente. Porém, eu tenho que pesquisar depois o que é esse grafeno que ele tanto quer. Tá, eu acho que não possui mais nada. Então dá pra gente... Uma maçã. Ah, eu saí da Skype pra pegar a maçã. Vamos ver o que vai vir de fruta agora, então. Opa! Uma outra moco. Ah, uma outra moco, velho. Eu já tenho. Nossa, aqui em volta da minha casa nem tem pacifista, né? Nossa, logo 3. Beleza, guardando a moco. É, agora complicou um pouco, né? Bom, eu vou aproveitar que eu já tô aqui, então. Vou usar aqui a bancada de trabalho. Ah! Ah, isso é o barra de grafeno. Dá pra gente fazer assim, então. Porém, vamos focar no nosso objetivo principal. Vou fazer aqui muito graveto e fazer muita escada. E agora, talvez, com quase dois packs de graveto aqui, eu consiga subir lá na Skype. E, bom, eu vou ter que usar todas essas escadas pra fazer literalmente isso aqui. Porque enquanto a gente não tem nenhuma fruta ou nada aqui que a gente consiga voar lá pra cima, vai ter que ser desse jeito aqui. Caraca, mano, quase que deu. Vou ter que fazer mais. Mais 36 escadas. E terminamos de completar aqui a escada. Bom, agora a gente consegue subir com tranquilidade aqui. Bem que eu podia fazer uma outra toa e ir pra subir direto, né? Mas só que eu tô sem bloco agora. Depois eu faço isso. Porque aí não preciso ficar pulando de um pra lá e pra cá. Mas, bom, estamos aqui na próxima ilha. E é basicamente nesse lugar aqui que tem um cientista que vai fazer com que a gente consiga evoluir as raças. Ok, vamos lá. Há anos estudo a possibilidade de extrair o máximo do poder das raças que habitam a esse mundo. Preciso de algo que nem posso buscar pessoalmente. Gostaria de me ajudar? Se sim, diga-me quando estiver pronto. Requisito para a missão, 8 energia mink e requer level 25. Desses dois requisitos que ele nos deu, um dele já tá concluído. Tô acima do nível 25. E agora, eu preciso pegar mais raça mink, energia de raça mink. Bom, a gente meio que já tem. Então vamos pegar as que a gente já possui, que eu possuo 12 mais 5, 17. Porém, com o que eu tenho aqui, eu consigo apenas evoluir duas raças. E eu tenho três, que é a mink, a tritão e a skypea. E apareceu mais uma fruta aqui. Olha, dourada. Vamos ver o que vai vir agora dessa vez. Cara, tá vindo muita fruta hoje nesse mapa. E a fruta que temos aqui... Oh, o Maito! A fruta do Doflamingo! É, e pelo jeito eu vou ter que fazer um outro mural, porque aqui já tá ficando concluído já. Mas enfim, agora eu vou ter que ir atrás basicamente dos gorilas. Porque são os gorilas que dropam a energia de raça mink. Eu sei onde tem muito gorila. Eu sabia que tem gorila por aqui, ó. Já tem um aqui. Mano, sempre que eu fico aqui, aparece gorila, véi. Incrível. Boa, matei. E já dropou mais raça mink. Mais um derrotado, mais outro derrotado e mais um finalizado. E eu não precisei matar muito gorila. Porque o pouco que eu derrotei já foram o suficiente pra dropar a quantidade correta. Com isso, agora eu tenho 24 energias de mink. Podendo assim, então, evoluir as minhas raças pra raça V2. E eu trouxe aqui comigo um baú pra colocar as raças aqui. Porque eu tô com muito medo de eu tentar usar aqui e acabar bugando alguma. Então, ó, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, então, a raça mink e vou tentar evoluir a raça mink, ok? Ele precisa aqui de 8. 8 energias, então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui exatamente 8 energias. E vou pegar aqui. Eu quero evitar que isso aqui bugue. Então, vamos lá. Ok. Pronto. Obrigado. Oh! Evoluiu! Evoluiu! Caramba! Eu não usei! Raça mink V2 despertada. Boa! Agora, então, eu vou guardar aqui. E vou usar agora skypea. Então, usa skypea. Vou precisar aqui de mais 8 energias de mink. E vou mais uma vez despertar. E agora, eu tô com raça V2 de skypea. Olha que foda. Ok? Então, segunda raça aqui despertada. Agora é a hora da raça do tritão. Ok? Agora, as outras 4 energias que faltaram. E pronto. E agora, eu tô com raça tritão V2. Caraca! Olha só que foda. Então, nisso, conseguimos aqui despertar 3 raças. Por algum motivo, bugou minha raça mink. A mink foi a única que eu não perdi. Talvez porque eu não tava com ela equipada. Porém, ficou incógnita aqui do tribo dos 3 olhos. Eu tenho quase certeza que não tem como evoluir. Porém, eu quero tirar essa dúvida. Então, eu vou pegar mais energia de mink. E enquanto eu farmava energia de mink pra testar se o modo dos 3 olhos tinha evolução. Isso aconteceu. E enquanto eu luto com mais um gorila aqui. Apareceu uma outra fruta aqui pra gente. Vamos lá. Mano, tá aparecendo muita fruta. Caramba! E a fruta de hoje será uma... Deixa eu ver. Ih! Opa! Outra suma. Ah, a gente já tem. Vamos embora voltar a farmar gorila. Ok, se eu te falar que enquanto eu farmava, apareceu outra fruta ainda. Mano, apareceu outra fruta já, velho. Que isso? Na moral, galera, conta aí. Quantas frutas já apareceram aqui pra gente? Oh! E veio outra mago. Bom. Ok, né? O magura que é bom não vem. E bom, agora nesse momento, dependendo do ponto de vista de quem vê, temos talvez um problema. Eu tenho o costume de quando eu fico no off matando os mobs, eu coloco algo pra assistir. E enquanto eu tava assistindo, aconteceu isso. Ok, ok. Peço perdão aqui pelo exagero. Talvez eu tenha pegado mais do que eu devia. Porém, como eu falei, né? Eu tenho o costume de quando eu tô upando aqui em off, eu ficar assistindo. Ah, o episódio aqui tava tão bom que eu empolguei um pouco, galera. Foi mal. E se tiverem me perguntando o que eu tava assistindo, eu tô ria assistindo Black Clover. E aliás, vou dar um segredo aqui pra vocês. Eu comprei o manco dos touros negros. Quando eu chegar, vou mostrar lá no meu Instagram. Underline Tc. Se quiser ver, segue lá. Bom, mas agora que eu tô com as energias aqui, partiu o Skypeia. E bora ver se de fato a gente consegue evoluir essa raça de três olhos. Ah, sei lá. Vai que eu vou supor um quatro olhos aí. Eu duvido muito, mas vamos tentar. Energias Mink. Evoluir as raças que eu já evolui pra V2. Pra V3. É uma possibilidade. Então vamos lá. Tá aqui a tribo dos três olhos. Equipar os três olhos. E eu vou tentar agora. Vral. Tá. Eu evolui Tritão de novo. Ou seja, não é assim que funciona. Ou seja, não tem evolução três olhos. Porém, será que eu consigo colocar aqui Mink V2 pra Mink V3? Tá aqui equipado o Mink V2. Vou tentar então mais um. Ah. Pera. Tritão então. É, não dá. E eu perdi o Mink V2. Caralho. Ih, vacilei. E eu entendi depois. Pra evoluir uma raça pra V2. Eu preciso tocar V1 equipada. Lá onde supostamente seria a segunda mão. E isso explica porque eu perdi a minha raça Mink V2. A última raça que eu evolui foi a do Tritão. Que foi a V1. E nisso teoricamente entendeu que eu era um Tritão. Eu era da raça Tritão. Então por ter equipado a raça V1 por último. Eu tentei evoluir a minha raça V2 pra V3. O que veio foi o Tritão V2. Porque eu tinha equipado o Tritão V1. Pra ficar mais simplificado. Eu era um Tritão que tentou evoluir pra Mink V2. Resumindo. É por isso que não deu certo. Consegui recuperar. Preciso fazer isso aqui, ó. Ok. Ok. Ah, consegui. Agora desbugou. Ou seja, pra desbloquear a V3 das raças. Não era dessa forma. Porém, você me ajudou muito, cientista. Agora eu vou coletar aqui. Eu vou coletar essas três aqui. Vou deixar essas aqui que eu não vou usar por enquanto. E vamos então colocar isso aqui no baú de modos. Mas deixa eu confirmar uma coisa. Será que é pela Crafting Table que evolui a raça pra V3? Tá. E não. Ok, não era dessa forma. Deve ter algum outro jeito. Bom, precisamos descobrir como. Mas agora, nesse momento, eu preciso fazer muitas coisas importantes agora. Uma delas é basicamente conseguir o nível máximo, que é o nível 100. E muitos de vocês comentaram uma nova estratégia pra gente conseguir chegar o nível máximo de uma forma mais rápida. É um bug, eu acho. Mas ainda hoje, nesse vídeo, a gente vai testar esse bug proibido. Porque não era pra gente conseguir usar esse bug. Podemos ser banidos. Mas antes disso, opa, apareceu aqui com uma maçã. Cara, engraçado que sempre quando aparece fruta, aqui pra nós, sempre diferente pra nossa casa. E aliás, eu peguei uma outra fruta também que a gente vai mostrar pra vocês. Mas vamos ver que fruta que a gente vai pegar aqui agora, neste momento. E vai ser uma... Ah, caraca, mano. Eu tenho um monte dessa aqui já. E outra coisa, eu encontrei outras frutas aqui na nossa casa. Como eu mostrei pra vocês, sempre quando aparece fruta, sempre é aqui na frente da nossa casa. Nisso, eu encontrei aqui uma Mera Mera Nomi. Essa é a fruta do cara que virou peneira, né? Vou mostrar pra vocês aí agora, quando eu abri ela e veio a Mera. Então agora a Mera vai ter aqui no nosso muralzinho. Exatamente, cara. Mais três frutas aqui. A gente vai precisar fazer outro muralzinho. Mas bom, acho que tá na hora de a gente começar a comer essas frutas e testar. Mas pra fazer isso, eu preciso de uma vez por todas, colocar minha fruta no nível máximo. A Mago Mago Nomi. Atualmente, eu tenho Magma Punch, Magma Barrage e, por último, Magma Meteor, que foi o último que a gente conseguiu desbloquear. Porém, ainda falta o Magma Flore, que eu consigo desbloquear ele no nível 65. Porém, eu tô no 52. Não tá tão distante, falar a real. Mas tem agora um novo método, um novo bug. Cara, vocês comentaram muito sobre isso e eu vi, tá? Pra gente upar apenas com um level up. Mas antes disso, lembra que a gente foi na Skypiea recentemente? Tinha um velho lá na Skypiea, num lugar escondido, que basicamente falou que se a gente entregasse um item pra ele, ele ia nos dar uma ferramenta muito importante. E o que ele queria, basicamente, era 10 barras de grafeno. E que eu me lembrei bem, esse grafeno a gente faz com alguma dessas energias aqui e ferro. Eu só preciso ter algum ferro pra saber. Só que, para o meu azar, quando eu olhei os baús, eu não tinha nenhum ferro. Ou seja, não tinha como fazer o grafeno. E pra gente saber o que aquele velho vai nos dar, eu preciso levar os grafenos pra ele. Então, pra isso, eu vou precisar de ferro. Eu vou ter que fazer algumas picaretas. E agora, com essa picareta, eu preciso ir atrás de ferro. Ou seja, a caverna. Ok, quando eu estava indo atrás de uma caverna, apareceu outra fruta aqui. Vamos dar uma olhada aqui, que vai ser dessa vez. E a kumanumi, dessa vez, vai ser uma outra. Caraca, mano! Pegamos outra yami, GG. E com 9 ferros brutos aqui na minha mão, faltava apenas um. E agora temos 10 ferros brutos. Agora eu boto esses ferros aqui pra esquentar. Pego o combustível, coloco. E com todos os ferros aqui prontos, eu consigo fazer, então, aqui as barras de grafeno. E por que só foi 8? Eu não entendi. Eu vou precisar de mais energia nível 2. Eu tenho algumas energias aqui, mas eu acho que elas não vão servir o suficiente pra gente conseguir fazer. Então, eu acho que vou ter que fazer um pouco mais. E pra isso, eu vou ter que farmar. E olha só, mais uma fruta aqui pra gente. E vamos ver o que vem. Ih, ok. Veio uma doco doco. Já temos. Bom, então, pra farmar rapidão aqui, vamos ativar o modo. Farmar um pouco de energia. Ok, marinheiro é o melhor drop. Porque o marinheiro já vai dropar a energia dos que a gente precisa. O pirata capitão. Tá, dropou a espada. E com alguns minutinhos farmando, eu consegui a quantidade de item o suficiente. Cara, apareceu outra fruta de novo, mano. Caramba, tá dando pau de fruta aqui. Vamos ver, então, a nova fruta que vai vir pra gente. Será que é uma fruta nova? Ou será uma fruta repetida aí? Ok, já temos essa fruta. Cara, eu acho que pra vir uma fruta nova vai demorar um pouco, hein? Caraca, mesma fruta. Mas, bom, tô com a energia suficiente agora. Eu venho aqui, transformo a energia e faço as duas últimas barras de grafeno. Temos aqui, então, com 10 barras de grafeno. Ou seja, agora a gente sobe lá em cima, não, velho? Vamos pegar o item que ele prometeu dar se a gente levasse 10 barras de grafeno. E pela informação que temos lá, aquele velho, ele é um ferreiro. Ou seja, a probabilidade dele dar uma espada pra gente é meio que grande. Porém, a questão é, será que a espada que ele vai dar pra gente é uma espada muito boa? Superando essa nossa espada aqui, que é a Soul Solid, que é a espada do nosso querido Brookie. Vamos descobrir ao entregar esses grafeno pra aquele velho. Ok, chegamos aqui em cima na Skypiea e a base de onde ele fica é aqui atrás, nessas nuvenzinhas. Ok, vamos lá. Bora, meu velho. Me dê aí, então, a espada. Uh, e a espada mesmo? E a espada que ele me deu é uma Kikoko épica. Ok, vou confessar pra vocês que eu não conheço essa espada. Se você conhece, comenta aqui embaixo. Ela dá 8 de dano e a minha espada, ela dá 7. Ou, ou seja, essa espada aqui é muito melhor. Ou, deveria ser interessante. Bom, é um melhorzinho, assim, com 1 de ataque a mais, mas é bom. Mas agora que já conseguimos pegar o item daquele velho, podemos dar continuidade com a missão de ficar nível 100, nível máximo. E desbloquear o poder máximo da nossa Akuma no Mi, a Mago Mago no Mi. E pra isso, a gente vai usar o bug que vocês tanto estavam falando. Mas pra fazer esse bug, a gente vai precisar aqui, então, derrotar algum pirata e torcer pra que ele drope o XP Share. Quer dizer, XP Share não. Calma, confundi com o Pokémon. E os piratas são esses caras aqui. E a gente tem que torcer pra que ele vai ter que dropar o level up. Não dropou? Ok. Não dropou também? Vamos de novo? Não dropou? Não dropou? Não dropou? Uh, dropou! Esse aqui dropou, esse aqui dropou. Aqui, exatamente. Level up. Agora você me pergunta... Ok, TC, agora como é que faz pra você sair do nível 55 para o nível 100 assim tão rápido? Haha, é aí que eu vou te mostrar a pilantragem do marinheiro. Se eu fosse pirata, eu ia falar a pilantragem do pirata, mas eu sou marinheiro. Comandante, na real. E pra dar bem simples, basicamente, eu bato em qualquer mob e pronto. Vocês podem ver ali que desgastou, certo? E com isso, olha só a mágica. Se eu usasse esse level up aqui, ele ia sumir da minha mão. Porém, se eu fazer isso aqui, olha o tanto de nível que eu upei. Ou seja, se eu segurar isso aqui, eu vou pro nível 100 muito rápido. E olha só, nível 100, moleque. Intensivo se tornou almirante da frota. Ou seja, essa paradinha aqui, mano... Se eu tivesse feito desde o início da nossa saga, eu poderia já ter iniciado no nível 100. Olha que roubado. Esse aqui é um bug que ainda não foi arrumado. Então, cara, pra você que começar a jogar essa dom aqui agora, vai ser perfeito usar essa paradinha. Olha só, e apareceu mais uma fruta. E como de costume, ela sempre aparece aqui na frente. Vamos ver... Vai, ó, vai uma fruta que a gente não tem ainda, pelo amor de Deus. Eu já tenho quase um... Tô com um monte de fruta repetida aí. Oh, Deus! Essa é a Goro! Cara, pegamos a Goro, a fruta do Enel. Caraca, que da hora. Beleza, vai vir aqui pro famoso canto. O cantinho das raridades. Temos aqui agora a fruta do Enel. Mas vamos lá. Porque agora chegamos no nível 100. E chegando no nível 100, vocês bem sabem que agora, além de eu conseguir liberar o haki no corpo inteiro. Ó, olha isso. Caraca, olha o pai com haki no corpo inteiro imbuído. Fora também que a gente consegue aqui imbuir a nossa espada. Ou seja, agora temos aqui uma espada com haki imbuído. O pai agora tá muito poderoso. E agora que estamos no nível 100, podemos aqui testar todas as habilidades que temos na nossa fruta. Porém, pra testar com estilo, obviamente, precisamos do modo da Mago Mago no Mi. O Golem de Magma. Magma. Primeiro temos aqui a primeira habilidade, que é o Magma Punch. Que, cara, sinceramente, eu nunca entendi muito bem essa habilidade aqui. Mas eu tenho que estar pertinho. Ela consegue matar o personagem com hit kill. O segundo é Magma Barrage, que joga uma bola de Magma, que também é muito boa. A terceira, que é o Magma Meteoro, que já testamos. Que é literalmente um meteoro de Magma. Que, mano, sobe as paradas. E quando chega lá em cima, o bagulho sai descendo o rumfo antes de terminar a tela inteira. E explode nosso inimigo, quem tá próximo. E esse Magma Floor, eu chuto dizer, que é basicamente um chão de lava que o próprio Okaino já usou no anime. Ou seja, se eu usar aqui, vai ser uma, exatamente, um chão de Magma. Caraca, olha que da hora, mano. Dá pra fundir todas as habilidades aqui, ó. Vral, meter tudo aqui nele, mano. Uh, da hora da hora, bateu um impulso. Olha o meteoro vindo, ó. Ó o meteoro. Toma, Vral. Caraca, nossa senhora, foi um em cima do pacifista. Que da hora. Nossa, tô destruindo meu mapa aqui. E agora, com isso, então, colocamos o poder da nossa Mago Magonomie no 100% de poder. E agora que a gente tá no nível 100, isso é muito bom. Por quê? Porque agora todas as frutas que a gente for comer após essa, a gente já vai estar com todas as habilidades desbloqueadas. Cara, isso vai ser muito bom. E agora eu sei muito bem que fruta que eu vou comer agora. É, eu tava aqui na ilha dos Mink pra ver se eu encontrava alguma coisa nova que eu não vi. E na verdade, de fato, eu encontrei. Porém, o que eu encontrei não é algo tão interessante. Tô dando uma olhada por aqui. E nessa parte aqui da ilha, não tem nada de novo, de fato. Porém, na ilha aqui de baixo, eu encontrei um NPC escondidinho, assim como tem um NPC escondidinho na ilha de baixo dessa aqui. O cara que eu encontrei foi esse cara aqui, ó. Uh, interrogação. E o que ele fala aqui é o seguinte. O que eu estou fazendo aqui na beira da ilha? Ah, bom. Estava tentando ver as coisas lá de baixo. Dizem que lá existe mares gigantescos, os quais tenho muita vontade de conhecer. Enfim, estou precisando de algo. Traga-me op-op no mi. Isso aqui é meio duvidoso, porque ele não fala o que que ele é. O que profissão que ele tem. Diferente do cara que a gente encontrou nele de baixo, que ele comentou que era um ferreiro. Então já tem pra imaginar que a gente ganharia uma espada fazendo uma troca com ele. Também o que ele pedia não era nada demais. Era apenas uns minérios, mas esse cara aqui, ele é ganancioso. Ele está me pedindo aqui uma op-op no mi. É literalmente a fruta do Lau, mano. E assim, eu estou meio suspeito de dar isso aqui pra ele, porque eu não sei o que eu vou dar. Ainda mais que eu só tenho uma op. Então eu vou ficar devendo aqui dar essa op-op pra ele. Porém, estou curioso pra saber sim do que que ele vai dar. Mas hoje, basicamente, vamos trocar a nossa fruta. Porque já chegamos no nível 100, conseguimos masterizar o modo máximo da nossa Akuma no Mi, que era Mago Mago no Mi. Mas pra quem está acompanhando a nossa saga, de fato, sabe muito bem que a gente está com muitas e muitas frutas. E cara, uma delas que, assim como eu, você também quer muito saber como é. Opa, caiu um cartaz aqui. E cara, esses tempos atrás aqui, eu estou procurando, de fato, bastante cartaz. Ok, não caí de onde eu queria. Enfim, aqui ainda está em construção, beleza? Não sei quando vai terminar, mas está em construção aqui. Voltando ao que eu estava falando, assim como eu, vocês também acho que querem saber o poder da Yami Yami no Mi. E assim, eu não queria tirar daqui. Porém, demos muita sorte de conseguir uma outra Yami Yami no Mi. Ou seja, hoje, meus amigos, seremos um novo usuário da Yami Yami no Mi. Atualmente, pra quem não sabe, eu sou um usuário da Mago, que tem, obviamente, os poderes da Mago. Olha só essa bola que está indo em direção ao pacifista. De fato, é uma fruta muito boa, que eu curti muito e ela é muito da hora. Porém, cara, os poderes da Yami, cara, eu vou falar pra vocês, vou confessar, eu conheço. E são muito superiores e também são muito da horas, cara, tá ligado? Então, hoje teremos um usuário. Mas pra isso, pra gente conseguir comer a Yami Yami no Mi, precisamos deixar de ser o usuário da Mago, Mago no Mi. Seria legal se a gente conseguisse fundir aqui a Yami com qualquer outra fruta. Então, tipo, comer a Yami e depois comer a Mago. Porém, não é assim que funciona. Se eu tentar comer aqui a Yami, não vai dar certo, ó. Tentei comer, não consegui. Se eu tentar de novo, vai dar a mesma coisa e eu não consigo. Isso porque eu já sou um usuário de fruta. Ou seja, eu vou ter que me matar. Mas pra isso, tipo assim, se o pacifista fosse tentar me matar, ele ia demorar um pouquinho. Porque, bom, a gente é forte. Eu tenho um haki do armamento imbuído no corpo inteiro. Fora que eu tenho umas habilidades, eu sou um usuário de Mago. Fora que eu também sou um almerante de fruta nível 100. Ou seja, eu não sou lá um inimigo fácil de se derrotar. Porém, se eu vim aqui e usar o haki pra desativar, eu perco meus poderes. Ou seja, com isso, batendo aqui no pacifista, ele pode me bater, né? Mas na verdade, ele vai bater e ele vai ter que usar um poder inimigo porque ele não bate. Acho incrível. E fazendo isso, eu deixei de ser o usuário da Akuma no Mi. Tessive não é mais o usuário da Mago Mago no Mi. Dando assim, então, a liberdade da gente comer a Yami Yami no Mi. Porém, meus amigos, tem uma coisa aqui muito da hora que vocês vão gostar. Pra quem sabe, a gente tem aqui na addon um modo, certo? Então tem o modo da Mago Mago no Mi. Se vocês repararam que eu não tava com o modo da Mago Mago no Mi comigo, então, e se eu dizer pra vocês que aqui dentro tem o modo da Mago Mago no Mi, de fato? Eu não sei se eu vou conseguir usar, deixa eu ver. Eu consigo usar. Porém, eu acho que não ativou o poder. É, o poder não ativa. Mas eu tenho aqui o modo da Mago Mago no Mi. Ou seja, mesmo que eu perdi os poderes da Mago Mago, eu tenho aqui pelo menos o modo, óbvio. Como eu não sou mais o usuário dela, eu não tenho mais acesso ao poder dela. Então não ativa. Apenas equipe o modo, mas o poder dela não ativa. Porém, isso aí não é relevante. Porque esse modo, ele vai influenciar no que vai estar lá embaixo. Então, já tô satisfeito de ter o modo da Mago Mago. Então, agora, sem mais enrolação, seremos um novo usuário da Yami Yami no Mi. E, olha só, você se tornou um usuário da Fruta do Diabo. Tipo, loguei a realidade lendária. Ela tem 5 skills. E, com isso, a gente também ativa aqui o modo dela. Que é o modo da Yami Forma 1, que é da Força 3, Resistência 0, Pulo 0, Velocidade 3, Coração mais 20. No caso, mais vida. Regeneração 2. Beleza. Porém, a gente já tem que... Energia suficiente para evoluir esse modo. Ou seja, a gente já consegue botar ele aqui no nível máximo. Então, eu pego ele aqui. Pego no Crafting Table. E, pra evoluir ele... Ok, tá. Eu tenho tudo menos a energia nível 2. Porque eu converti todas as minhas energias pra nível 3. Ou seja, vou ter que farmar um pouquinho de NPC aqui rapidinho. Na verdade, vai ser bem tranquilo. É só ativar aqui o meu modo. E começar a farmar aqui os pirata. E esse pirata aqui também. Que, quando eu mato eles, eles vão dropar uma energia nível 2. Um deles vai dropar a energia nível 2. Ó, já dropou a energia nível 2 aqui. 3. Ficou com 62 energia nível 1. E 10 energia nível 2. Tá, isso aqui é o suficiente já. Se essas 10 energia nível 2 não for suficiente. A gente pode pegar as energias nível 1 que a gente conseguiu. E transformar em energia nível 2. Fazendo assim, então. Ter a quantidade suficiente pra colocar esse modo aqui pro nível 2. E depois nível 3. Pra forma máxima. Tiro aqui o meu modo. Venho aqui na Crafting Table. Já clico aqui. Yami nível 2. A Yami nível 2. Ela tem aqui de força 5. Resistência 2. Pulo 3. Velocidade 4. E coração não dá mais. Mais regeneração da 2. E o modo agora. Na versão onde a gente tava com um braço negro. Agora a gente fica com dois braços negros e uma aura em volta da gente. Olha só. E bom. De 3 de força a gente foi pra 5 de força. Ela é um pouco mais forte. Eu acho que no modo 3 agora. O máximo que vai acontecer. Ela vai ficar com um nível de força a mais. Esses modos aqui dificilmente são muito fortes. Tá. Pra ir pra Yami nível 3. Eu vou precisar de quê? Vou precisar de energia 4. Exatamente. Energia 4. Dá pra gente fazer energia 4 tranquilamente. Porque olha o tanto de energia 3 que eu tenho. Pra me fazer 6. Beleza. 4 energia nível 4. Tendo assim a possibilidade de a gente conseguir fazer a Yami level 3. E agora meus amigos. Se preparem. Porque vocês viram um golem de lava. Mas agora tem o gole das trevas. O gole das sombras. E olha isso. É literalmente um esqueletão das sombras que fica na gente. Ok? Mas vamos lá. Pra parada mais importante. Que é as habilidades da Yami Aminomi. Porém antes disso vamos dar um cochilozinho aqui né. Porque pô de noite ninguém merece usar as habilidades. Ainda mais que as habilidades já são escuras. Enquanto eu tô deitadinho aqui. Deixa o like pra mim. E se inscreve no canal. Uma Cia Beast se aproxima. Derrote para conseguir recompensas. Tem uma Cia Beast debaixo aqui da ilha. Cara, mano isso aqui é perfeito. Porque eu posso ter essas habilidades da Yami nela. Bom, legal. Aparentemente a gente derrota ela de conseguir alguma recompensa. E vamos lá. Temos aqui a primeira habilidade. Que vai ser interessante. Porque a primeira habilidade ela recupera a vida. Então se eu tomar dano. Eu posso usar essa habilidade. Que minha vida começa a recuperar. A segunda habilidade é interessante. Porque ela é o Black Rolling. Ou seja, eu posso aqui. Dar dano em quem tiver em volta. Olha isso. Tão tomando dano nos homens que estão aqui em volta. E aliás alguns deles já morreram. A terceira habilidade. Ela é tipo um quebra-telha. Quando eu fico próximo do mob. Eu meio que puxo ele para cima. E dou um dano. Toma. Só que isso aqui é perigoso. Na verdade pulou as habilidades. Não era essa do quebra-telha. Mas enfim. Deixa eu matar esse Jinbei que está aqui já. Ok, pera aí que é a habilidade aqui. Opa, água. Perigoso. Calma aí, perigoso. Porém agora vai ser mais fácil para a gente derrotar a Cia Beast. Ou que está aqui. Ou ela ataca. Bom, a habilidade aqui. Ela acabou não funcionando direito. Ok. Ó, tem a habilidade aqui. De 400 de energia. Vamos lá. Que essa aqui é o quebra-telha. Só que, mano. Agora complicou, hein. Porque eu estou aqui debaixo desse lugar. Debaixo da água. E complicou um pouco. Deixa eu tentar usar essa habilidade aqui. Para tentar sair cavocando tudo aqui. Mano, olha isso. Tem que tomar cuidado de usar essa habilidade aqui. Porque eu posso puxar a minha casa junto. Essa com essa habilidade. A gente literalmente puxa o mob quando a gente mirar. Ou seja. Se eu mirar aqui de novo. Nesse mob. Eu vou literalmente arrastar ele para mais fundo. Mas, ó. Usei o impacto aqui. Ai, cara. Não pego essa habilidade aqui. É meio chata. Se eu usar em lugar fechado. Porém, ó. Vou usar aqui, então. A habilidade de perfuração. Vou puxar o mob que está aqui perto de mim. Toma. Ai, eu acho que eu fiz cagada. Tomara que eu não tenha cagado com a minha casa. Tá. Eu acho que eu estou fazendo muita bagunça. Deixa eu matar logo essa ceia bicha aqui para ganhar uns drops. Mas, ó. Vou fazer uma coisa básica aqui, ó. Recuperar minha vida. Estou com um pouco de vida, né? Ó. Recuperar minha vida e ainda tiro a vida do rei dos mares. Matei aqui. Tá. Uh. E dropou um baú. Nesse baú vai vir. Oh. Veio o Flamer Hat. A roupa do Ace. Olha que legal. A roupa do Ace. Que da hora. Cara, eu estou torcendo muito para que eu não tenha quebrado a minha casa. Como vocês podem ver, essa habilidade aqui é um pouco destrutiva. Não precisa de ver para perceber. Meu Deus do céu. Pegou um pouco na minha casa, mas não destruiu. Caraca. Olha a bagunça que a gente fez aqui. E, bom. Arregaçamos bastante até o mapa, hein? Mas, bom. Deixa eu mostrar um pouco melhor a habilidade. A habilidade de nível 10. Que é uma habilidade que a gente suga os mobs para perto e recupera a vida. A segunda habilidade é o Break Rolling. Que os mobs que estão aqui em volta tomam dano e também eu consigo sugar a vida. Essa outra habilidade aqui. Vocês bem que já viram que sai capotando tudo. E se eu miro no mob, quando eu saio, eu saio arrastando ele, ó. Peguei aqui o pacifistas e vi que eu comecei a arrastar ele. Isso aqui é bem legal. Olha só. Fiz uma construção da hora aqui. E a penúltima habilidade, mas não menos importante, é o quebratele. Que a gente chega no mob perto, sobe ele para cima, dá um socão e desce ele. Tá ligado? A última, que é a mais da hora que eu queria mostrar para vocês. É basicamente a Estrela Negra. Estrela das Trevas, destrua meu inimigo. Que está à minha frente. E olha só, que foda. E ela literalmente acerta meu inimigo. Se eu miro certinho nele, né? Estrela Negras da Sombra, surja. E agora, destrua meu inimigo. E mirei no inimigo. E toma. Olha isso que da hora. E matou, literalmente, o bichinho. Só que, bom, quando eu uso a habilidade, eu meio que destruo aqui, então, os drops. E agora eu quero fazer um super teste aqui. Então, vamos lá. Vou mirar lá na Skypie. Ok. Vou chegar o mais perto possível. Uso a Estrela Negra aqui. Beleza. E joga ela. Enquanto der... Joguei. Acho que agora vai. Acho que agora destrói. Vai, destrói? Não. O quê? Destruiu? Ah, não. Pera aí. Destruiu sim, não é possível? Se não destruiu, chegou bem perto de destruir. Porque chegou muito próximo. É, eu acho que não, hein? Não destruiu, não. Cara, eu acho que chegou quase perto de destruir. Pera aí que eu vou tentar fazer isso aqui de novo. Sou brasileiro e não desisto nunca. Vamos lá. Usei. Eu vou chegar muito perto. Vai, 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 vai. Vai, agora. Usa. Beleza, Estrela Negra. E mira, vai, vai, vai. Eu joguei. Agora vai. Agora destrói. Agora vai destruir. Agora destrói, porque eu joguei muito longe. Agora destrói, porque eu tava muito perto da Skypeia, mano. Mano, como assim não destruiu, cara? Eu cheguei mal perto, velho. A não ser que o golpe não seja destrutível. Vamos testar. Vou testar naquela ilha ali, ó. Não, na verdade, naquela ali, porque aquela ali é inútil. Vai. Estrela das Sombras. Destruir. Beleza. Ah, ok. É, ela não é destrutível. Porém, essa aqui é destrutível. Dark Impact. Ó. Nossa. Sai quebrando tudo aqui, mano. Sai quebrando tudo. Caraca, esse aqui sim é destrutível. Cara, essa fruta aqui é muito da hora. Cara, que fruta show. Ó. Oxi. Sucumba, Timber. Ih, caramba. Acho que eu buguei aqui a Estrela Negra, hein. Mano, eu buguei a Estrela Negra. Vou criar outra. Cara, eu criei duas Estrela Negra, droga. Nossa, eu criei duas agora. Tá, uma sumiu. Uma sumiu. Tá, ok. Agora a outra sumiu. Sucumba. Pacifista. Será que vai acertar? Será que vai acertar nele? Ih, acertou não. Cara, essa fruta é muito da hora. Olha, hoje temos muitas coisas pra fazer aqui. Eu vou tentar fazê-las o mais rápido possível. Uma delas é falar com o Jim B. Tentar pegar a ilha de Holy Cake. A ilha da Big Mom. Pra gente dar uma olhada no que que tem lá. E se eu não me engano, tem alguns mistérios a se desvendar. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui. É que eu consegui uma outra fruta que apareceu aqui no mapa. Que é a Inunomi. Uma fruta mítica. E pra quem lembra, sabe muito bem que foi a primeira, ou uma das primeiras frutas que a gente pegou. Que a gente já também já tinha aqui no nosso quadro. Então temos mais uma fruta aqui. repetida que conseguimos coletar. Fora também que eu tô com bastante cartaz aqui de Katakuri. Aliás, eu vou matar ele depois pra saber o que que ele dropa. Porque se eu não me engano, alguns cartazes desse aqui dropam coisas bem interessantes. Por exemplo, o Marco da Fênix. Eu sei que ele pode sim spawnar frutas assim que a gente mata ele. Então vai ser muito interessante. E bom, uma das novidades que eu tenho pra mostrar pra vocês é basicamente isso aqui. E que aqui tava em obra. Porém, agora como vocês podem ver, não tá tão em obra assim que nem antigamente. Deixa eu aproveitar aqui e matar esse Jinbei. Que bom, o que a gente vai fazer hoje vai precisar do Jinbei, mas já tem um Jinbei aqui. Uh, e dropou a roupa dele. Mas bom, aqui vocês podem ver que vai ser onde a gente vai colocar os nossos modos. Sim! Pra quem acompanha a nossa série, a nossa saga aqui, sabe que os modos eles podem ficar em lugares aqui como este. Ou seja, todos os modos que eu tenho de frutos que eu vou conseguir coletar ou de coisa séria, eu vou colocar tudo aqui. Por exemplo, temos o mod da Yami level 3 e também da Mago. Eu vou pegar aqui o Tritão, o Skypiea e a Miki pra testar lá embaixo. Porém, eu fui fazer um teste e alguns modos são muito grandes e pode acabar acontecendo isso aqui. Ele fica gigantescamente grande e passar da altura que eu fiz aqui. Ou seja, eu vou ter que provavelmente jogar essa parede mais pra trás, aumentar o tamanho do teto ou diminuir o tamanho do chão. E também o espaço, porque vocês podem ver que eles ocupam muito espaço. Deixa eu ver aqui da Yami como que o espaço que ela vai ocupar. E é, ó, olha isso, o da Yami também ocupa muito espaço. Então eu vou ter que meio que ajeitar alguns desses aqui. Como que eu pego isso aqui de volta? Aí, peguei. Então alguns desses aqui eu vou ter que meio que ajustar. Mas, ó, esses pequenininhos aqui fica bem legalzinho quando a gente coloca aqui, ó, nas estantes. A Miki, a Caipia, o modo do Enel e o Tritão. Tem alguns modos de fruta que eles são muito gigantescos. Então, por exemplo, esse da Yami e da Mago. Então eu vou ter que fazer esse lugar aqui muito maior. Mas por enquanto eu vou deixar esses aqui. Mas, bom, pra gente ir pra Holy Cake, eu vou precisar, sim, falar com o D-Bain. E eu vou precisar aqui de 45 energias acumuladas. Porque, de certa forma, eu acho que a gente tem o suficiente, né? Acredito eu. Temos 60, ou seja, mais que o suficiente. Então, com as energias nível 3 aqui em mãos, eu venho aqui, falo com o D-Bain e pego aqui o Holy Cake. Cake Island. Island. Que lugar que é esse aqui? Eu não lembro. Isso aqui é o ano? Comenta aqui embaixo se você sabe. Tá, vou guardar aqui o Mago por enquanto. E, obviamente, vou com o modo da minha Yami caso tenha algum tipo de invasão lá e eu preciso usar meu poder máximo. Beleza, com tudo necessário aqui no nosso inventário. Apenas o essencial. Vamos tomar mais distânciazinho aqui, porque a gente vai spawnar aqui agora a... Caraca, três cartas ao mesmo tempo. Bom, vamos tomar mais distância aqui, porque... Que que Island? É até que um lugar grandezinho. Então vamos afastar um pouquinho aqui e fora que eu sei que se eu spawnar aqui, provavelmente vai spawnar meu bugado. Mas tá, spawnei aqui. Ai, droga. Beleza, Cake Island foi spawnada com sucesso. Ah, não tem... Ah, até que... É, ficou um pouco bugada. Depois eu vou tentar ajeitar aqui no mapa. Vou ter que tirar essa montanhazinha aqui. Uh, eu posso spawnar outra. Legal. E, beleza, aqui tá Cake Island. E, se eu não me engano, aqui tem um certo misteriozinho. Mas, bom, eu tô... Assim, eu não sei voar com essa fruta aqui, né? Mas eu posso tentar fazer a seguinte coisa. Pegar isso aqui, usar energia e fazer, ó... Isso. Ai! Uh, consegui. Boa. Vem pra cá, ó. Ai, beleza. Sobe aqui, sobe aqui no bloco. Sobe no bloco. Subi. Quem tem Akuma não me sofre, hein? Bom, temos aqui o carteiro. Que esse cara aqui, ele tem uma missão pra nós. Olá, tem uma encomenda. Conhece o senhor do prédio de Cake Island que mora no terceiro andar? Não conheço, mas relaxa. Eu levo. Beleza. Nesse ele me deu alguma coisa pra me entregar pro cara lá na frente. Mas, bom, vamos passar por aqui e aqui. Bom, temos aqui a mineração de Cake Island. E aqui tem um certo mistério que eu conheço, porém eu nunca consegui resolver. Então eu vou compartilhar com vocês se vocês souberem responder esse mistério ou... Comentem aqui nos comentários. Bom, primeiramente vamos entrar aqui, ok, ó. Mineração de Cake Island. Não tem nada de interessante aqui. Tem aqui um My Dear Boss. Ei, amigo, você não pode entrar aqui. É um local de exploração de minérios. Apenas pessoas com autorização podem entrar aqui. Ei, você não tem autorização para estar aqui. Disfarce. Mas o cara que a gente quer conversar, ele tá mais ou menos por aqui. Oh, caramba. Enfim, o cara que a gente quer conversar é com este meliante aqui. Lostman. Olá, obrigado por me ajudar. Tenho que ir agora, pois minha esposa tá me procurando. Conversamos com ele, certo? Ele, aparentemente, tá perdido. E, teoricamente, a gente teria que encontrar alguma mulher que tá procurando por ela. E pela resposta que ela me enviou, eu teria que falar com a mulher dele. Só que aí que tá. Lembre-se bem desse cara. Agora vamos subir lá pra Cake Island. Porque, além da gente dar uma olhada nas coisas que tem lá, a gente também tem que entregar o pacote que o carteiro que nos deu vai entregar pra um cara que mora lá no terceiro andar. Ok? Estamos aqui em Cake Island. Aparentemente, o prédio é esse aqui. A gente fala com essa moça, a recepcionista. Olá, bem-vindo ao Cake Hotel. Gostaria de comprar um imóvel valor 32 belas. Não obrigado. Nem vale a pena pra gente. Tá, tem aqui o cara que vai no elevador. Aqui. Beleza. Aqui, ó. Home Gentil. Olá, estou muito ocupado e preciso que alguém pegue uma encomenda rápida na entrada da ilha. Pra ajudar, posso te dar uma recompensa. Como a gente já pegou, então vamos dar aqui certo. Com isso, eu vou receber alguma coisa. O que que eu vou receber? Tá, eu acho que talvez... Ah, aqui está. Deixa eu ver. Ih, eu acho que eu fiz errado. Eu acho que eu vou ter que falar com o cara lá de novo. Tá, certo. Eu vou ter que descer lá embaixo de novo. Vou pegar com o cara. Beleza, vem aqui. Eu levo. Vamos subir pro terceiro andar de novo. Fala com o Meliante. Aqui está. Mano, o que que ele deu pra gente que eu não vi? Ele deu belly pra mim? Dinheiro? Aparentemente não é nada de útil que ele dava aqui pra gente. E também tem nada de útil aqui no apartamento dele. Aqui nos lugares não tem nada se a gente abrir. É meio bosta. Laboratório de Kick Island. Vamos ver aqui. Tá, computer. O que eu gostaria de fazer? Recarregar a estamina. A madurecer. Oh, Frutus Miler. Transformação feita com sucesso. Ok. Eu não tinha Frutus Miler aqui. Eu acho que talvez eu deveria ter a Frutus Miler no inventário pra acontecer alguma coisa. Deixa eu ver. Sente isso. O que faz aqui, estrangeiro? Melhor, não me conte. Estou completamente focado na minha produção de Frutus Miler. Garoto, se você quiser algumas frutas dessa, me traga pó de granite. Bom, a gente pode trazer pra ele qualquer coisa mais tarde pra pegar uma Frutus Miler. Seria interessante. Mas bom, a gente tá tentando procurar a mulher do cara lá que tá perdida. Ela tem que dar a missão pra gente ir lá buscar ele. Biblioteca de Cake Island. Temos aqui a livraria, né? Bem-vindo à Biblioteca de Cake Island. Por favor, pegue o livro e lembre-se de fazer silêncio. E aqui eu sei que tem umas informações bem interessantes. Bosses Book. Aqui nesses Bosses, ele vai dar informações legais pra gente conseguir saber que cada mob dropa alguma coisa. Cada Boss. No caso, o Shanks dropa o Haki. Roger vai dropar o Haki do Conquistador, que a gente vai ter que ir atrás dele. Kaido, quando a gente enfrentar ele, vai liberar o Despertar Gomo Fruits. O Marco dá um baú misterioso. O Brook dá a espada dele. Os Mini Boss Gorila, Ming Drop, Pacifista, Robot Drop, Sea Beast, Akuma no Mi e... Ok. Aqui não tem mais nada. A próxima aqui é a mesma informação. Bom, a Biblioteca deu umas informações até aqui bem interessantes. Uma delas é a do Kaido, que se a gente lutar contra ele, a gente consegue despertar a Gomo Gomo. Porém, a gente ainda não tem a Gomo Gomo. Precisamos ir atrás dela logo, logo. Mas quem de fato eu queria encontrar aqui é a mulher que daria missão pra gente. É o laboratório do KK Island Bar aqui. Será que é no bar? Olá, sou um espada X daqui da Ilha dos Doces. Como eu já fui conselheiro de guerra dos espadas X da corte, posso te ajudar a aprimorar suas habilidades de alguma forma. Traga-me Shisui Sword, Ema Sword e Wado Sword. Ah, interessante. É uma missão bacana pra gente vir trazer aqui. Porém, eu ainda não tenho nenhuma dessas espadas ainda, pelo menos. Porém, também não é difícil a gente conseguir essas espadas, eu acredito. Fala bem-vindo ao meu bar. Acho que não está com fome, então fique à vontade. Tá, ok. Beleza, acredito que eu já olhei tudo por aqui, porém, eu não encontrei a mulher que eu queria encontrar, que nos daria a missão de... Opa! Opa, opa, opa. Eu encontrei um serzinho aqui em cima do telhado. Olá, jovem guerreiro dos mares. Sinto uma presença forte de haki vindo de você. Ah, ele sabe, então. Sou um agente especial da família Vinsmoke. Oh, caraca! Estou recrutando guerreiros. Se aceitar meus desafios, eu te darei um traje de guerreiro. Aceito. Ok. Qual que é o desafio? Beleza, eu aceitei, porém, ele não falou nenhum desafio dele que tem que fazer, mano. Talvez tem que fazer alguma coisa e depois vim aqui falar com ele, não sei. Deixa eu ver se eu encontro algum outro NPC escondidinho por aqui. Duvido muito que tenha outro pelo telhado. Enfim, basicamente a gente olhou a ele inteira aqui, acredito eu, mas a gente não encontrou a pessoa que supostamente nos daria missão de ir atrás daquele cara. A não ser que a mulher que a gente tá procurando, que nos daria missão pra encontrar aquele cara lá, pra salvar aquele cara, seja de outra ilha. Ou seja, eu teria que ir atrás de outra ilha pra tentar encontrar essa mulher pra dar missão pra gente vir buscar esse cara. Mas eu não sei, cara. Não faz sentido, mas... Estou supondo que seja isso. Mas de certa forma, a Cake Island não é uma ilha tão interessante. Ela é interessante, mas não tanto, porque a gente não consegue tanta coisa. Se for comparar a Skypiea. Porém, ela nos deu uma informação bem importante, que é a parada. Certos bosses vão dropar alguns interessantes. Por exemplo, algum deles a gente já sabe. Porém, o do Kaido não sabia que ele dropava a parada pra despertar a Gomo. Bom, agora eu preciso meter o pé aqui sem cair na água. Vai ser simples. Pula aqui. Vral. Quero ver se eu encontro aquele NPC de ferramentas pra tentar comprar as espadas que ele tava pedindo. Aqui um ferreiro. Deixa eu ver a espada que ele vai dropar aqui. Espada comum. Espada rara. Espada épica. E... Uh, aqui seria a Yoro. Vou pegar aqui essa espada aqui. Deixa eu ver o que ela é. E pegar essa aqui também. Perfeito. Modelo. Usa aqui? Como é que eu uso isso aqui? Ah, é um crafting. Ok. Ok. É com essas paradinhas aqui de grafita. Entendi. Então eu teria que pegar o modelo da Yoro e outros itens pra conseguir... Caraca. É, eu achei que seria mais fácil. Mas não vai ser. A katana comum. A katana comum eu conseguiria fazer. Só que não vale a pena. Ela dá 6 de dano. E a minha espada aqui com haki dá 10. Aqui de fato o que eu pensaria fazer é a Yoro. Que dá 11 de dano normal. E que talvez com haki dê 13, 14. Ela precisa de barra de granite. E vai dar um trabalhozinho pra fazer, hein. Tem que matar bastante pacifista. Bom, temos muita coisa pra fazer então. Algum tempo atrás a gente basicamente olhou aqui a Cake Island. Que a gente viu algumas coisas interessantes, mas não tão interessantes. Vou falar pra vocês, eu acho que não valeu muito a pena a gente ter pegado aquela ilha ali com o Jinbei. A gente descobriu algumas coisas interessantes. Por exemplo, se a gente quiser despertar a Gomu Gomu no Mi, caso a gente tenha um dia. Despertar a forma Nika. Eu vou precisar matar o Kaido. E teve umas missãozinhas lá, mas nada muito interessante. Então por conta disso, eu comprei aqui com o Jinbei a outra ilha. Que aparentemente é a ilha de Wano. Porque ela vende algumas coisas de espada Shin e as paradinhas. Então eu suponho que seja Wano aqui, tá ligado? E aqui tem uns NPCs até que bem interessantes. Que a gente pode interagir e conseguir coisas novas. Uma delas aqui é a costureira, que diz a seguinte coisa. Olá, novo por aqui, certo? Tô a costureira dessa pequena ilha e estou vendendo uma roupa de espada Shin novinha. Traga-me 32 belly acumulado. Bom, eu trouxe aqui mais de 32 belly acumulado. Eu vou comprar aqui uma roupa com ela pra ver que roupa que ela vai dar pra gente. Então deixa eu ver. Cara, ela pegou meu belly, mas não me deu nada na real. 32 belly. Ó, pegou meu belly. Mano, ela me story kill e não me deu nada. Ladrona. Bom, mas a gente tem outros NPCs aqui. E esse NPC aqui é interessante. É o Haki Mass. E com ele, basicamente, a gente pode trocar a aura do nosso Haki. Gostaria de mudar a sua aura por uma energia level max. É coisa aleatória. Eu tô aqui com 9. Então vamos usar uma aqui. Beleza. Tô... Ih, tô com 9 ainda. Uma energia level 5 max. Eu tô com uma energia level... Ah, não. Essa aqui é energia nível 4. Ah, tá. Ok, faz. Esquece. Mas eu posso craftar uma energia nível 5. Pera aí. Venho aqui no baú de energias. Tenho um 8. Grafting table. Grafito uma energia nível 5. Com essa energia nível 5, eu posso trocar a cor do nosso Haki. Pelo que parece, é uma cor aleatória. Então tomara que não venha uma cor feia. Vai. Comprei a energia nível 5 que foi embora. Então vamos ver agora o nosso Haki. Que cor que ele vai ser. Então vou ativar aqui no corpo inteiro. Ativei. Beleza. Eu acho que deve ter ativado aqui dentro. Mas ok. Mas... Mano. Aí, parceiro. Aí, parceiro. Eu tô... Ficou rosa? Ou já era assim? Tá do mesmo jeito o Haki na real aqui, hein? Cara, tá do mesmo jeito. Eu acho que ele meteu mó miguezão na gente. Pô, só tem ladrão aqui, velho. A outra lá pega meu belo e não me dá roupa. O outro não trocou do meu Haki. Bom, aqui na frente tem um outro NPC. Que é NPC de roupa. Olá, bem-vindo à minha loja. Infelizmente todas as peças já foram vendidas. Sobrou apenas uma que, por indonia, é a mais cara que temos disponível aqui. Você gostaria de comprar a última peça de roupa por 45 bilhões acumulado? E bom, eu tenho aqui mais de 45 bilhões acumulados. Então, ok, sim. Opa, esse aqui deu roupa de verdade. E veio a roupa do Samurai de Jura. Que é a roupa que... Essa roupa aqui, o Zorosa? Não sei, mas é interessante. Mas eu prefiro a do Ace mesmo. E tem esse cara aqui, ó. Homem misterioso. Hum, vejo que não é daqui, correto? Seu silêncio me diz tudo. Nesse mundo, diferentes pessoas possuem diferentes ambições. Dentre elas, ser o rei dos piratas. Ou o maior espadachim. São muito desfrequentes em seus ouvidos. Tem algo que pode te deixar realmente poderoso. Traga-me o My King of the Piratas 7. Requisito da missão, ter nível 50. E Santoryu Styler. Ou seja, tem seis espadachim com o modo Santoryu. E também tem que ter a roupa do Roger. Que é literalmente o rei dos piratas. E ainda precisa descobrir como que eu consigo pegar o cartaz do Roger. Aliás, quem souber como eu consigo pegar o cartaz do Roger, comenta aqui embaixo. Porque até agora eu não sei como, mano. Lá na KK Island, eles dão algumas informações sobre alguns bosses que dropam alguns itens. Porém, não foi dito nenhuma sobre conseguir o cartaz do Roger. Ou esse aqui que eu não tinha falado. Olá, você está interessado em comprar uma Akuma no meio disponível no momento? Opa! Aqui as frutas mudam conforme o tempo passa. E você pode vir aqui sempre que comprar e descobrir qual disponível está no momento. Eu tenho dinheiro? Estou com 30. Uh... Será que é 32? Espera aí que aí eu fiquei interessado em Akuma no Mi. E aliás, não comentei com vocês, mas eu também tenho uma nova Akuma no Mi que eu consegui coletar que apareceu pelo mapa. E essa Akuma no Mi que eu consegui é a Pika Pika no Mi, exatamente. Uma Lugia, uma fruta de Almirante e mais uma fruta. Conseguimos completar aqui o primeiro quadro de frutas que temos aqui. Mas aparentemente, como a gente vai comprar mais uma fruta, se for uma fruta que a gente não vai ter, que a gente não tem no momento, a gente vai conseguir completar aquele quadro de frutas que a gente conseguiu. Então tomara que ela me dê uma fruta que eu não tenha pra conseguir completar aquele quadro inteiro. Vamos lá, minha senhora. Por favor, não me extorque que nem os outros me extorquiram. Ok. E consegui... Filha da mãe. Ela me deu uma fruta que já tinha. Deixa eu tentar pegar outra. Será que é da outra? Ah, que merda. Ela me deu uma fruta muito bosta. Eu já tenho essa doco aqui já. Aliás. Aliás, aliás. Eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. Será que eu consigo? Eu consigo meter o roubo aqui nessa loja e pegar essas roupas aqui? Consigo! Eu consigo sim. Calma. Tem um bloco invisível aqui. Acho que eu consigo. Pera. Mano. Uh! Acho que eu consigo, hein? Caramba, pera. Não! Vai limpar! Vai limpar o... Eu tenho que pegar rápido. Ah, não, mas pera. Essa aqui... É uma roupa que eu já tenho. Ah, ok. Mas essa outra eu não tenho, não. E aparentemente é a roupa do Roger? Ou não? Ou não tem nada a ver, na real? Enfim, não sei. Mas eu vou pegar aqui. Só vem aqui embaixo. Coloca o bloco. Desce isso aqui. Quebra. E peguei a White Beard. Ah! De quem que é isso aqui? Pera aí. Ui, dá uns efeitos legais isso aqui, hein? Ele dá resistência e absorção. Então, caraca, é uma roupa muito boa. E outra coisa que eu encontrei aqui nessa ilha foi simplesmente um NPC que tem aqui, que é um robô, que ele fala... E placa de pacifista. Eu acho que ele vai dar o modo ciborgue pra gente. Então eu vou fazer a seguinte coisa. Vou pegar aqui umas barras de magnesite, pesquisar aqui placa pacifista. Ah, mas aqui não tem nada de placa de pacifista. Como é que eu consigo essas placas de pacifista? Será que é matando ele? Não, porque quando eu mato ele, ele dropa as barras de magnesite. Bom, agora eu não sei como é que eu coleto. Porque quando eu matei o pacifista, ele dropou barra de magnesite. Mas hoje eu vou fazer aqui a Yoro, mano. Eu quero muito fazer ela. E bom, vou precisar primeiro aqui pegar o model da espada lendária. Vim aqui na crafting table e vou precisar ver o crafting dela. Tá, um dos itens eu já tenho. Que é o model da espada lendária. Vou precisar de esmeralda, ferro, ouro e barra de nederita. Caraca, vai ser chato de conseguir isso aqui, hein? E barra de grafinite. Pelo que eu reparei aqui, adquirível em fornalha. Ou seja, provavelmente eu consigo fazer então. Eu acho que eu preciso colocar esse item na fornalha. Só que eu acho que eu vou precisar fazer pó de granite. E pra isso eu vou precisar de barra de granite polida. Na verdade eu tenho porque eu consegui bastante barra de magnesite. Que matando pacifista, dropa. Mas também se eu quiser fazer, eu consigo. O ferro eu tenho. E a barra de grafeno é simples de fazer também. Então eu já tenho esse aqui. Como eu cavei bastante esse buraco aqui, eu tinha bastante minério. Ou seja, eu tenho tudo pra fazer já. Aqui nesse baú tem barra de grafeno. Grafeno polido. E painel de... Beleza, calma aí. Preciso ver aqui tudo que eu vou precisar. Calma. Eu vou precisar só do iron. Beleza, o iron eu sei onde tem. Aqui nesse baú. Beleza, eu tô com o ferro aqui então. Com isso eu posso fazer aqui pó de granite. Então deixa eu fazer o teste. Se eu colocar aqui na fornalha... Ou ele vai esquentar. Então será que vai dar o item que a gente precisa? Porque teoricamente, julgando ali pelo design mais ou menos... Eu falei que é pela fornalha, talvez eu acho que seja esse o item que a gente... Exatamente. Perfeito. Eu vou precisar de dois. Ou seja, eu preciso fazer mais um aqui e esquentar. Esquentando. Beleza, aí com esses itens pronto. A próxima coisa que eu vou precisar pra fazer aí ouro... É de ferro que eu já tenho. Ouro, barra de nederita e esmeralda. Tá, o mais chato vai ser a barra de nederita. Mas a esmeralda a gente vai conseguir com algum desses villagers aqui. Que eles trocam algum item por esmeralda. Por exemplo, tá, isso aqui não é interessante. Uh, tem esmeralda aqui no baú. Perfeito. Na vila já tinha. Deixa eu ver se aqui eu já olhei. Calma aí. E tem ouro. Perfeito. Nossa, GG. Cara, pior que eu nunca tinha olhado aqui nessa vila, né, mano? Pô, eu entendo mal. Eu fui pra uma vila de village e nunca olhei os baús. Se bem que meu foco não era nem os baús de village, sim as frutas, né? Então com isso, o que me falta é apenas a barra de nederita. Pra fazer a barra de nederita, eu vou precisar de ouro e de sucata de nederita. E sucata de nederita, eu acho que a gente consegue lá no nether. Eu vou ter que fazer um portal. Peguei meu pequeno diário e vi pra esse lugar aqui que eu lembrei que em Kick Island tinha aqui uma sala de mineração, né? Então, mano, aqui eu já encontrei diamante, ferro e ouro. E é possivelmente, talvez tenha nederita aqui. Que eu acho bem difícil ter, mas possa ser que tenha. Deixa eu ver aqui que eu não olhei esses baús que tinha aqui escondidinho e eu acho que não. É, eu vou ter que pro nederita então. Porém, já com diamante, eu posso vir aqui fazer já a picareta de diamante. Perfeito. Agora eu preciso ir atrás de obsidia. Beleza, obsidia é coletada e olha só, tem fruta aqui. Vamos ver que fruta que vem dessa vez. Será que vem agora uma fruta que a gente não tem ainda porque veio a Yomi? E agora vem... Ah, veio outra Yami, Yami, Nomi. Bom, já temos já. Guarda ela aqui. Agora com as obsidias eu vou fazer aqui um portal. Portal feito. Esqueiro feito. Fizemos aqui o portal e bora entrar. Agora com isso, eu preciso dar um jeito aqui de encontrar o minério que a gente precisa. E aí já encontramos uma fortaleza aqui de veras interessante. E que aqui já podemos ter a chance de encontrar alguma coisa. Cara, por que que os mobs tão agressivos sendo que eu nem ataquei eles? Não entendi. Certo, eu sei que aqui nessa versão pode ter a chance de ter algum baú aqui pela fortaleza que tenha esse nederito dentro do baú. Então talvez não seja tão difícil. Ainda mais que eu tô muito fortão. Então pra encontrar alguma coisa aqui é fácil, fácil. Saí aqui do neder, agora o que a gente falta fazer pra gente é o último recurso pra gente conseguir fazer a poderosa Yoro. Beleza, preciso fazer aqui uma barra de nederita. Agora ficou me faltando dois ouro, porém, eu tenho aqui ouro já. Preciso fazer então aqui, é só esquentar. É pra isso que eu tenho um fornalho aqui, fio. Ó, uma aqui e outra aqui. Espera uns segundinhos. E o ouro aqui já tá pronto pra ser coletado. E a gente cavitar. Opa, apareceu uma maçã. A nossa Yoro, mano. Olha isso, maluco. Mas antes de ativar o haki nela, eu preciso encontrar onde essa fruta foi parar e tá aqui. Beleza, vamos ver que fruta que vai vim dessa vez. Cara, veio até aqui bastante fruta, porém tá vindo fruta repetida que a gente não tem. Que a gente tem na real. Ih, tá ok. Mais uma fruta repetida que a gente já possui. Uma suna. Então agora, com a Yoro aqui, que dá 11 de dano. Infelizmente, eu não posso usar aqui a skill dela porque eu não sou espalachim. Eu posso ativar o haki na Yoro, que com 11 de dano ela vai dar agora 13 de dano, maluco. Olha isso que sinistro. Bom, agora falta então fazer o estilo de luta e virar espalachim. Mas isso aqui vai ficar pra um próximo episódio. Até amanhã. Eu tava enrolando, mas finalmente esse momento chegou. Momento em que a gente vai logo de uma vez por todas. Nos tornamos um usuário de espalachim. Ou melhor dizendo um espalachim, né? O usuário de espalachim é meio contraditório. Porque quando a gente tenta usar alguma habilidade aqui, a gente não consegue fazer. Porque diz a seguinte informação. Você não possui a habilidade de manusear a espada de duas mãos. Para conseguir manuseá-la com a maestria, complete a seed quest através do menu. Que é basicamente esse menu que a gente tem aqui. Então de uma vez por todas, vamos usando agora um espalachim. E o mais rápido possível, claro. Vindo aqui no menu, fight style e espalachim. A gente pode escolher aqui os modos. Eu acho que se eu não me engano, a gente precisa começar aqui com o primeiro. Mas eu vou tentar pro segundo. E domine a habilidade de lutar com uma espada. É, vou ter que fazer um de cada vez. Mas vai ser bem tranquilo, na real. One hand. Primeiro modo espada. Você já possui estilo de luta para remover... Oxi. Tá ok. Eu não sei que estilo de luta que eu tenho, mas remover Easter. Agora sim, beleza. Derrote 10 inimigos com a katana de madeira. Beleza. E se eu não me engano, esses 10 inimigos são esses bandidos aqui. Deixa eu ver. Isso, eu vou ter que matar 10. E o último, derrotamos. Beleza. Inimigos derrotados em missão concluída. Agora então, acredito que eu já posso aqui pro modo espadachim double hand. No caso, duas espadas. Ok. Destrua o boneco de treino imbuído em haki para melhorar as suas capacidades de duas mãos com as espadas. Ok, eu acho que eu posso fazer isso com a espada que eu tô aqui. Então partiu. É, não posso usar nenhuma habilidade ainda. Eu não sei se tem problema eu derrotar esse boneco de palha imbuído em haki aqui com o haki imbuído. Mas se não tiver problema, tranquilo. Se tiver problema, eu ferro. Derrotado. Então agora, será que eu posso usar? Opa, você não tem estamina. Então pera aí. Usei aqui. Calma aí. Será que eu já consegui dominar aqui a habilidade de duas espadas? Eu preciso carregar o tempo aqui pra tentar usar a habilidade. Mas se gastou, provavelmente. Então deve ter funcionado. Vamos lá, deixa eu testar aqui então e... Agora eu consigo. Caraca, mas que sinistro. Tá, ok. Eu não entendi a habilidade porque simplesmente criou um troço verde aqui, um bambu verde. E não aconteceu... Não aconteceu nada, mano. Eu vou ter que esperar eu carregar de novo. Pera. Ou enquanto carrega, eu acho que eu posso fazer o seguinte. Vem aqui no Five Star, a espada Shein e Santoriú, mano. Eu acho que eu posso... Nossa Senhora! Derrote... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Derrote a presidência do Ashura pra adquirir a espada. Cara, ele é muito sinistro. Tá, pera. Pera, eu preciso derrotar esse cara. Mano! Caraca! Que cara roubado, velho! Caraca, mano! Meu Deus! Tá, tem que tomar muito cuidado. Só que eu tô sem meu modo da Yama aqui. Mas ok, eu posso estar contra ele desse jeito aqui mesmo. Vai, vamos lá. Deixa eu tentar usar esse aqui. Esse aqui... Beleza, é estrela negra. Ok. Vem. Vem cá, vem cá. Toma! Joguei nele. Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado com a minha vida, mano. Ó, vou até usar a habilidade. Vai, usei a habilidade nele. Assim, eu não entendi se deu muito dano, mas aparentemente, sei lá. Calma. Opa, usa isso aqui pra recuperar a vida. Boa! Me ajudou. Nossa, essa habilidade... Mano, a habilidade da Yama de recuperar a vida é muito boa, cara. Tá, toma. Vai, 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 vai. Usei o Black Roll. Essa outra habilidade, não sei o que que é, mas vai. Nossa, calma, 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 calma. Pera. Não, não, não. Meu Deus! Caraca, foi por pouco agora. Nossa, por pouco eu morri. Pera, onde ele tá? Tá aqui. Calma. Não sei que habilidade que eu usei agora. Não sei que eu dei... Mano, eu tô ficando sem estamina, mano. Eu tô gastando muito minha estamina. Tá, vai. Essa habilidade aqui... Calma, eu preciso de 400... Usa... Boa, peguei, eu quero a telha. Meu Deus! Ai, não! Caraca, mano, eu tô sem minha fruta. Calma, pera, 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 pera. Ai, caramba, filha da mãe, mano. Na moral. Vamos lá. Com 500 de energia, eu uso aqui a Black Star. E com ela, eu finalizo meu inimigo. Vai, toma, filha da mãe! Acertei e finalizei ele. Caraca, agora eu finalizei com o maior estilo, vocês viram? Tá, então com isso, eu acho que eu já desbloqueei aqui, então, o modo Santoriú. Mas, bom, primeiro eu quero testar a habilidade aqui, que eu não sei se vai dar dano. Deixa eu tentar aqui no pacifista, mano. Mano, eu usei a habilidade da Yoro aqui, mas não funcionou. E também agora eu consegui aqui o estilo Santoriú. E vou confessar, agora eu não sei o que que acontece. Teoricamente, eu acho que eu poderia usar agora, então, o estilo de três espadas. Sendo assim, então, a gente tem uma Triple Katana, que possivelmente a gente pode usar agora. Que, acredito eu, que a gente não conseguiria usar. Porque a gente tem uma Triple One no Katana. Deixa eu testar. Aliás, tá ligado as espadas que eu peguei aqui? Então, olha só, eu embui todas elas em Haki, tá ligado? Pra quê? Nada, né? Só pra fazer isso mesmo. Então, olha aqui. Estamos aqui com uma Triple Katana embuída. Opa! Fruta nova. Cara, é engraçado que sempre aparece fruta exatamente nesse lugar. Mas, bom, vamos ver que fruta que é. E será que agora vem uma fruta que a gente não tem? Porque, cara, nossos quadrinhos de frutas estão enchendo. E vai vir uma... Essa aqui eu não tinha. Essa aqui... Meu Deus! Mano, a Fênix. Cara, incrível que pareça. A nossa próxima missão tem a ver com o Fênix. Porque é o seguinte. Antes de tudo, deixa eu vir aqui. Colocar aqui no quadrinho. Cara, na moral. Essa aqui é um dos meus lugares favoritos, mano. Cheio de frutinha aqui. Mas, enfim. Vou dormir aqui rapidão. Mas falando sobre o Marco, que é o carinha da Fênix. Nossa próxima missão é basicamente baseada nele. Por quê? Porque eu sei que o Marco, ele basicamente, sendo derrotado, ele pode dropar alguns itens interessantes. Sendo um deles... Agora que eu percebi que eu não tinha selecionado meu haki, né? Eu tava sem haki. Caraca. Deixa eu aproveitar o momento, então. E vamos imbuir aqui. Aqui no corpo inteiro. Pô, agora o pai vai ficar boladão. Lindão. Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns cartazes. Temos aqui o do Marco. Eu vou pegar um dele aqui, porque é o que a gente vai testar. Depois a gente vai testar, derrotar com os outros cartazes. Mas, bom. Dessa vez eu quero derrotar aqui o Marco. Eu sei que vai dar um pouco de trabalhozinho. Porque, cara. Quando ele ficar Fênix vai ser muito chato. Tá ligado? Mas, antes de começar a luta contra ele. Eu preciso aqui lutar com todo o poder máximo. Então, eu vou precisar incluir aqui o meu modo da Yami. Se eu não me engano, tá aqui exatamente. Então, vamos aqui ativar esse modo aqui. Pra, né. Ficar com potencialização máxima. Então, partiu derrotar o Marco aqui. Bom, de dano. A gente vai dar um dano até aqui bem tranquilo, mano. Nossa, o chato vai ser esse, né. Ele vai ficar pulando a gente. Mas, bom. Se eu tomar cuidado com a minha vida aqui. Não vai ser nenhum problema. Também ficar evitando tomar golpe dele. É good também, mano. E aí, meu filho. Tá afim de tomar uma estrelada na fuça, cara. Porque é isso que você vai tomar agora. Toma. Aqui ele tá na forma híbrida já. Beleza. Tô derrotando ele aqui na forma híbrida. Calma aí, calma aí. Recupera isso aqui. Fiquei sem estamina. Recupera. Ok. Oh! Se transformou. Beleza. Deixa eu usar essa habilidade. Hein? Ok. Ok. Esse aqui vai dar um pouco de trabalho. Eu vou confessar. Esse aqui vai dar um pouco de trabalho. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode facilmente falecer. Vamos lá! Black! Cara, eu quero usar aquela habilidade pra arrastar ele pra baixo. Mas, se eu não me engano, eu acho que essa é de 300 aqui. Deixa eu confirmar. Calma. Dark Impact. É essa mesmo. Eu vou arrastar ele pra baixo. Oh! Peguei ele aqui. Peguei ele e arrastei ele pra baixo. Toma. Levei pra baixo. Calma aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou usar a mesma habilidade pra arrastar ele pra cima. Oh! Vou pegar ele aqui. Cadê? Oh! Peguei ele aqui. Vou arrastar ele pra cima. Pega o Marco. Pega o Marco. Pega o Marco. Peguei. 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 Oh! Nossa! Eu arrastei um pacifista. Ferrou. Nossa senhora. Calma. Opa. Pegado água. Cara, nossa. Eu arranjei tento com pacifista também. Aí é foda. Mas prepare-se para pegar minha estrela negra. Sucumba, Marco! Eu vou pegar ele de novo. Agora eu vou meter o pau nele aqui. O complicado é esse pacifista. Uh! Ele arranjei o tento com pacifista. Hum! Se ferrou, hein? Ele arranjei o tento com pacifista. Bom, vou aproveitar aqui então o momento pra ficar dando dano neles. Cara, eu perdi minhas habilidades. Ah não, pera. Tá aqui. Vamos derrotar ele logo de uma vez. Vai. Oh, oh! Tá derrotando. Tá sendo derrotado. Cara, esse pacifista aqui talvez atrapalhe. Pera. Quero fazer uma coisa antes. Vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Calma. Vai, vai, vai. Puxa, puxa, puxa. Arrasta, arrasta, arrasta. Arrastei ele. Ah, mas o pacifista veio junto, mano. Não queria que o pacifista viesse junto. Tá. Bom, o Marco morreu. Cadê o baú? E o... Ih! Cadê o baú e as caras paradinhas que ele ia dropar? Tá, talvez eu tenha feito merda. Deixa eu matar um outro aqui pra ver. Mas espera aí que spawnou outra maçã aqui. Deixa eu ver que que maçã que vai vir agora dessa vez. Veio uma... Ah, veio a fruta da filha do caído de novo. Eu tenho uma cinco dessa aqui. Tá, de outra nesse Marco aqui que a gente conseguiu deotar. Aprendemos uma lição. Espada, não sei... Sem inventar de usar habilidade. Porque era pra ele ter dropado um baú. Só que, bom, se dropou o baú, provavelmente eu devo ter destruído com 2 de habilidade. E, bom, eu vou spawnar ele aqui. Mas eu espero que não seja uma má ideia e que ele não tenha nenhuma habilidade. Que vai ficar destruindo as coisas. Ó, derrote o Marco Fênix para obter um baú lendário. Então, derrota nele. A gente vai ganhar aqui um baú lendário. Então, vamos lá. Vou arrastar esse Marco pra cima agora, ó. Vou pegar ele aqui. E vou se arrastar nele, ó. Nossa! Venha. Que eu te arrasto pra cima. Você é um passarinho. Então, voa. Passarinho. Voa, passarinho. Vem de novo. Peguei. Quebra a telha. Toma. Bora. Calma aí que destruiu alguma coisa aqui. Prepare-se para aguentar a estrela negra. Toma! Beleza. Recebeu. Boa. Tá, vamos lá. Arrasta ele. Puxa. E bate nele. Eu percebi que quando eu puxo ele, começa a regar essa cima dele. Fica travado aqui perto da gente e não dá dano. Então, derrotei ele. E, ok. Agora sim veio o baú que a gente queria, que tava curioso. Bom, vamos lá então. E... Ah. Tá, me zoa. Eu fiquei a ficar por um tempo aqui no meu mundo. E, basicamente, isso aqui aconteceu. Uma, duas, três, quatro frutas de One Piece apareceu aqui pra gente. E, bom, elas não são frutas douradas. Porém, pode ter a chance de, talvez, vir uma fruta muito, mas muito boa. Opa, uma delas é dourada. Deixa eu ver. A primeira fruta aqui. Essa aqui eu não tenho. Essa aqui eu tenho. Essa aqui eu não tenho. E essa aqui eu tenho. Ou seja, duas frutas novas. A gente conseguiu com... Cortei a ficar da FK, né? Sem querer, porque eu fiquei sem querer. FK. Eu peguei aqui uma Hi-Hinomi, que da hora. Uma Goro, acho que eu já tinha. A Azushi também eu já tinha. Pera, eu não tinha Azushi. Eu tinha Azushi. Eu tinha Azushi? Deixa eu tirar essa dúvida aqui. Se eu não me engano, eu tinha sim a Azushi. Ah, tem aqui ela sim. Bom, teoricamente a Goro também já tinha, né? Só pra ter certeza a Goro também já tinha. Ou seja, esse quadro aqui de fruta que a gente possui, agora está totalmente completo. Bom, se a gente conseguir novas frutas, eu vou precisar fazer aqui um novo muralzinho. Mas, mano, já faz muito tempo que eu estou com uma fruta aqui, que é essa Dark. Deu pra gente testar bastante, né? Que é a fruta. Do Barba Negra, testamos bastante ela. E, bom, eu vou deixar aqui, então, o modo dela. Aqui na parte de baixo, se bem que, cara, só a da lava já pega muito espaço, mano. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu vou colocar ele aqui. Mano, eu preciso muito de mais projeto aqui. Mas, cara, vai dar muito trabalho. Eu vou confessar, eu estou com preguiça do trabalho que vai dar. Mas, enfim, vou deixar... Na verdade, vou fazer o seguinte, pera aí. Deixar aqui. Colocar aqui. Beleza, ficou um pouco melhor. Mas, enfim. Até agora, eu decorei da série. Eu comi apenas duas frutas. A Mago e a Dark, como vocês puderam ver. Porém, uma fruta que vocês pediram bastante pra mim pegar é, basicamente, a fruta da Big Mom. Ou seja, vamos pegar aqui essa fruta aqui. Deixa eu ver, eu tenho ela repetida? Eu não tenho ela repetida. Ou seja, então, vamos pegar ela daqui, meu, do muralzinho. Beleza, que é a Sorosoro no Mi. E, primeiramente, eu vou ter que perder o meu, né? O meu Akuma no Mi, minha fruta. E a maneira mais fácil de perder o Akuma no Mi aqui é eu desativando o meu High Key. Pois, desativando o High Key, eu fico no modo zerado e eu fico fraco, né? Todos os efeitos são retirados. Ou seja, agora não sou mais o usuário da Yami Yami no Mi. Podendo, assim, então, ser com facilidade e prosperidade, o usuário da Sorosoro no Mi. Exatamente. E ganhamos aqui o modo dela, junto também com a habilidade, né? O item de selecionar a habilidade. Ó, o primeiro modo que a gente já recebe aqui é o modo da forma Sorosoro V1. E, bom, a única coisa que a gente consegue ver aqui que estamos usando ela é as partículas, certo? Certo. Vamos ver também aqui as habilidades. Ó, aqui, habilidade level 1, level 25, level 40, 55 e 70. Bom, a gente tá nível 100, né? Então... Ô, peraí, não, eu tô nível 71. Eu perdi nível? Agora que eu percebi que eu perdi nível. Como é que eu perdi nível, mano? Eu tava nível 100? Não sei o que aconteceu, mas... Independente se a gente perdeu nível ou não, eu ainda consigo usar as habilidades, né? Porque, bom, eu tô nível 71 e requer em 70. Tá tranquilo ainda. Mas antes de ter essas habilidades, vamos ver aqui o modo evoluindo. Bom, o modo 1 já podemos ver aqui que a única diferença que podemos reparar é apenas a partícula. Então, eu não preciso evoluir ele agora. Eu tô com um bisento aqui, olha só. Vou pegar aqui as energias que provavelmente eu vou usar. E, aliás, tem um level up aqui, ó. Beleza, vamos resolver esse problema agora. Nível 100 agora concluído, beleza. Coletei todas as energias aqui. Ok, vamos aqui então pra Soros V2. Vamos lá então, vamos testar aqui a Soros V2. O modo dela já deu uma diferença. Beleza, beleza. Podemos ver que agora tem as nuvens vermelhas. Vermelha é onde? Eu sou da... Pera, não sei. Tá como eu dou tonismo aqui do nada. As nuvens negras, né? De tempestade, raio e tal. Tudo trevoso. E agora vamos pra Soros V3. Pra isso, eu tiro aqui. Soros V3. Deixa eu ver. Pra fazer a V3, eu preciso de energia nível 4. E beleza, tranquilo. Temos 8 energias nível 4 aqui com tranquilidade. Então, com isso, Soros V3 aqui equipada. Bom, tem Soros V4? Não tem Soros V4. Vai ter a Soros V3. Então, vamos lá pro último, mas não menos importante. O modo... E a... Oh, da hora. Agora, basicamente, temos as nuvens negras. E o sol. Então, vamos testar agora a habilidade. As frutas da Big Mama. Que a gente tá usando agora, neste momento. Habilidade nível 1, que custa 50 de energia. Vamos testar aqui a Summon... Uh... Eu Summono... Cara, eu não lembro o nome deles. É um... Eu acho que é um é Zeus e o outro é Salatheus. Não lembro, mano. Eu não lembro o nome deles, mas cara, que da hora, mano. Beleza, a primeira habilidade é pra invocar eles. Pra poder, provavelmente, usar as outras habilidades. Porque, se eu não me engano, se eu não invoco eles, eu não consigo usar as outras habilidades. Mas, enfim, insano demais, mano. A segunda habilidade, que é, teoricamente, a primeira é a Solar Punch. Meu Deus, foi só uma. Aparentemente, independente do que eu me mexo, eles ficam aqui... Eles atrapalham um pouquinho, vou confessar, hein. A próxima habilidade, na aranha aqui, é a Zeus. Ah, um é Zeus. Zeus, beleza, acho que é o nome... Nossa! Envolca um Zeus grandão e ele ativa um raio, aparentemente. Fico vivo. A próxima habilidade... Viver ou morrer? Estar... Não, pera, início. Estar... Cara, é aquela parada dela da alma, de puxar a alma, não é? E não morreu, mano. Tá aí a última habilidade. Tornado. Caraca, mano, eu faço um tornadão! Sinistro! Tá, deixa eu ver, deixa eu desativar eles aqui, mano. Eu consigo usar as habilidades sem estar com eles ativos? Não consigo. Ah, é o Prometeus. Ou seja, é o Zeus e Prometeus. É, pra mim usar a habilidade dela, eu vou precisar estar com eles ativos. Tranquilo, será que com ele ou com ela, eu consigo lutar contra alguns NPCs aqui? É isso que a gente vai testar. Vamos aqui, então, invocar o querido Brook aqui, porque vai ser que a gente vai lutar... Nossa, o bichinho é ligeiro, tá? Calma aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ativar aqui um haki no corpo inteiro, só pra garantir o máximo de resistência e poder. Beleza, haki ativado com sucesso. Agora, vamos lá. Eu preciso ativar o Zeus e o Prometeus, certo? Agora vamos usar as habilidades. Toma. Beleza. Deixa eu ver essa habilidade, quanto dano que deu nele? Mano, deu um dano até que é razoável, na verdade, hein? Recuperar a estamina aqui. Segunda habilidade. Terceira habilidade. E quarta habilidade. Testei tudo de uma vez. Mano, eu tô falando da habilidade. É, agora tem que esperar carregar. Bom, o dano que eu dei nele... Ah, mano. O dano é meio bosta. Vou confessar. Mano, comi aqui a fruta da Big Mom, mas vou confessar que não foi das melhores, não. Eu prefiro muito mais a fruta do Barba Negra. Ela é bem... Eu não curti muito a fruta dela, não. Vou confessar. Eu vou comer outra fruta. Eu vou comer outra fruta. Eu vou testar outra fruta agora. Testei a fruta da Big Mom aqui, que nem me falaram. Da hora. Curti. Mas essa paradinha dessas nuvens aqui atrapalha bastante as habilidades. Vou confessar. A nuvem, ela não mexe conforme o corpo. Ela fica parada. Às vezes, você fica na minha frente e me atrapalha, tá ligado? Porém, uma coisa que a gente vai fazer aqui é, obviamente, colocar o modo dela aqui. Como o modo dela é, aparentemente, mais tranquilo... Eu digo tranquilo no sentido de não ser um modo grande, ela provavelmente vai ficar aqui bem ajustadinho. Olha, ficou bem ajustadinho mesmo, de fato. Bom, vamos lá, então, aproveitar e comer uma outra fruta aqui. Vamos testar logo duas frutas de uma vez. Mas antes disso, vamos ter que, né, falecer aqui, desativar tudo aqui as paradas. Porque, pra quem não sabe, quando eu desativo o meu haki, basicamente perco todos os efeitos que eu tô. Então, com o efeito, eu fico com 300 de HP, com resistência e um monte de efeitos pra ficar forte. Quando eu desativo o meu haki, eu perco todos os efeitos e fico com 20 de HP e também sem resistência. Ou seja, um tapa eu morro. Fica mais fácil pra perder uma fruta se eu quiser. Beleza? Perdi aqui a fruta. Agora eu não sou mais o usuário da Choro Choro no Mi. Então, vamos ver agora qual fruta eu posso comer, mano. Caraca, que interessante, mano. Aí que tá. Qual dessas? Eu tô bastante curioso pra essa aqui, mano. A fruta da imortalidade... Não, pera. Eu quero a fruta da filha do Kaido. Ela chegou com essas frutas aqui. Na verdade... Deixa eu descer essa doco aqui. Vou comer essa doco. Porque a doco é bem bostinha, né? Eu acho. Pera, a doco é do veneno. Pera, a doco é do veneno, não é? Tipo, para a merda, essa é a raridade épica. E a doco é a fruta do veneno? Ela é uma fruta forte, não é uma fruta merda. Eu tava subestimando a fruta do veneno. Ela é muito roubada. E, aliás, tem uns modos muito loucos, muito sinistros de da hora. Vamos ver. Doco V1. Ah, é a do veneno mesmo. Pô, a do veneno é da hora, mano. Pô, eu tava desmerecendo. Nossa, o foda é que, tipo, eu testava as frutas assim e as energias vão tudo embora, né? Mas, bom, modo doco V2. Vamos testar. Essa aqui eu acho que é grande, hein? Caraca, mano, que da hora! Força A4. Top. As habilidades da doco. Ah, tá aqui pra ativar. Ativar habilidades. Ah, que é muita habilidade. Essa aqui não é que nem a outra de skill. Mas, enfim, tamo aqui. Vamos tirar aqui. Olha que da hora, mano. Caraca, eu literalmente fico um demônio aqui de veneno. Da hora. Vamos testar aqui, então, a V3. Deixa eu ver se ela que eu tenho. Tenho. Tá, pior que agora eu não tenho mais nenhuma energia pra fazer mais, né? Então, essa aqui é a última que a gente vai conseguir fazer, porque eu vou ter que farmar mais. Então, o doco V3! Caraca, mano! É a doco V2, só que agora com três dragões ali na minha cabeça. Mas, ó, eu vou fazer isso aqui. A gente vai dormir aqui porque, pô, ninguém merece, né? Testar de dia. Ô, testar de noite. Vamos lá, então. Habilidade nível 30. Habilidade nível 10. Eu vou colocar aqui. Nível 105. O quê? Level 150? Ah, é form. Meu Deus. Eu não vou conseguir desbloquear, não, mano. Nível 150, caramba. Level 55. A primeira é o Trim Poison, que a gente faz meio que um chãozinho de Poison. Até aí, beleza. Poise Thorns é um tornado de Poison. Da hora, da hora, da hora, da hora. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se dá muito dano. Tá, esse aqui não dá muito dano. Essa aqui é a segunda habilidade, dá mais dano? A Poison Thorn. Vamos testar aí. Deixa eu ver. Ah... Razoável. Ela... Na verdade, ela tá com Poison e fica. A outra é o Coffee Dragon. Uh! Caraca, eu não vou com um dragão, mano. Nossa, esse aqui é forte. Esse aqui, com certeza, é forte. Opa, e apareceu uma maçã num raio de 20 blocos. Aqui, achei. Deixa eu ver que fruta nova. Uh, é uma fruta dourada. É uma fruta rara. Mano, eu queria muito ir a Gomo, cara. Se viesse a Gomo... Ih, não. Literalmente uma Azul, acho que a gente já tem. E tem outra aqui, que é a Doku Form. Uh! Você não tem level suficiente. Cara, eu consegui atirar... Não sei o que aconteceu. Mas, tipo, não tem como passar do nível 100. Mas eu ativei aqui a Doku Form. E ela é muito, muito sinistra. Eu tenho quase certeza de que imóveis que estiverem perto de mim vão tomar dano? É, exatamente. Quem estiver próximo, começa a tomar dano. Caraca, mano. Ela é roubada. Vou confessar que ela é roubada só pela essa Doku Form aqui. A forma dragão dela. É muito forte. Deixa eu ver com o veneno aqui. Vai dano. Cara, o veneno dela atrapalha muito. Isso aqui num PVP, meu amigo, faz estrago. Olha isso, que sinistro, mano. Caraca. Com certeza é um modo bem roubadinho, mano. Enfrentar os inimigos com essa forma aqui, dragão. Com certeza faz um estrago do caramba. Deixa eu ver se eu encontro alguns inimigos por aí pra tentar lutar contra eles dessa forma. Mas antes de encontrar outros inimigos, eu decidi que, na verdade, eu não vou usar aqui a fruta do veneno. Porque, sim, ela é boa, é até interessante, mas tem frutas muito melhores que dá pra gente testar. Uma delas, aliás, é uma que eu tô muito curioso. Na verdade, assim, eu tô curioso com muitas e muitas frutas. Eu queria muito comer a mera, porém, a gente já tem apenas uma mera, tá ligado? E eu queria manter aqui meio que o muralzinho de fruta. Eu tenho aqui a doga, que pode ser interessante. E, se eu não me engano, eu tenho doga aqui repetida. Nossa, eu tenho muita doga, então dá pra gente comer bastante ela. Temos uma op também, que dá pra testar, tá ligado? Temos aqui a Inuíno também, que é uma fruta lendária. A... O peca mochi também é lendária. Ah, o aguro é épica. Mano, aguro deve ser muito legal o modo. Mas, bom, vou testar aqui a mochi, porque a gente vai tentar, no caso... Na verdade, peraí. Eu tô querendo enfrentar aqui o katakuri, que é o usuário dessa fruta aqui, a mochi. Isso aí talvez seja interessante, enfrentar o katakuri com a própria fruta dele. Porém, a gente pode testar outra fruta. Mano, eu vou de goro versus mochi. Depois eu vou pegar a mochi pra testar. Então, vamos agora ser o usuário da goro goro no mi. A fruta do Enel. A fruta já tô com o meu negocinho dele aqui, já. Mas, antes disso, eu vou precisar perder a fruta, como de costume. Eu vou perder aqui com o Jinbei mesmo. Vou desativar o haki, bate nele ali aqui e ele bate de volta. Bata de volta, filho. Bata de volta. Ixi, esse cara aqui. Opa. Esse cara não é agressivo. Acabei de perceber que o Jinbei é do tipo que a pãe não bate. Então, eu tive que ir atrás de outro NPC que me derrotasse. Pra sim, então, eu conseguir perder a fruta que eu tava. A kumanumi do veneno. Pra sim eu conseguir comer a goro goro no mi. A fruta do trovão. Ou melhor dizendo, do Enel. O deus do trovão. Beleza, morri. Agora não sou mais o usuário da doco. Pra ser agora, então, o usuário da querida goro. E já ganhamos aqui o modo, que é a goro V1. Caraca, mano. Olha a transformação da goro. E a gente fica com um negócio de raio aqui. Cara, eu quero ver essa transformação de novo. Shazam! Olha. Caraca, que da hora. Bom, eu já consegui farmar aqui um pouco mais de energia. Eu já aproveitei que eu ia comer bastante fruta. Então, eu já farmei muita, muita energia. Deixa eu pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Que eu sei que eu vou usar essas três energias aqui. Então, vamos lá tirar aqui a goro V1. E vamos começar a evoluir ela. Pra goro V2. A goro V2 é mais barata. Então, vamos lá. Shazam! Beleza. É as mesmas partículas. Só que um pouco mais elevada. E da força 5, como de costume, com os outros modos. Vamos, então, pra goro V3. Que são quatro energias em nível 3. E quatro energias em nível 4. Tranquilo. Eita. É o máximo que dá pra ir com a goro. Goro V3, então. Ah! Goro V3. Aquele bozão grandão. Legal. Chequei isso aqui. Bom, vamos testar, então, aqui as habilidades. Oh, mas essa chuva tá complicada aqui também. Beleza. A primeira, vamos aqui ativar as habilidades. Só que, mano, ele tem muita habilidade. Muita. Mano, tem uma, duas, três, quatro, cinco habilidades. Beleza. A primeira é de nível 7. Que é a Strike. Que... Não sei o que aconteceu. Deixa eu tentar de novo. Strike. Ah! Eu meio que invoco um mini corrente elétrica. Alguma coisa assim. Tem um Elthor. Meu Deus. Pera aí. Pera aí. Vamos colocar os níveis certos. 35, 45, 50 e 70. Beleza. Temos aqui a God Prison. Que, aparentemente, é uma prisão de raio. God Prison. Ah! É uma prisão, literalmente, de raio, mano. Que da hora. Mano, da hora a habilidade. Curti demais. Temos aqui o Elthor. E, provavelmente, Elthor... Meu... Meu Deus. Me atingiu. Caraca, mano. Acertou até eu, velho, que sou usuário. Cara, você que já tava aqui? Foi teletransportado? Mano, o que que aconteceu? Eu não entendi. Calma, pera. Eu vou testar aqui nesse carinha aqui. Elthor. Beleza, testei, testei, testei. Ah! Eu sou jogado pra cima. Ah! Mano! Ela tem uma área gigantesca, essa habilidade. Da hora. Temos aqui o Redemption. Meu Deus. Esse Redemption é muito forte. Aparentemente, é como se fosse uma esfera. Então, tem que jogar a longa distância. E temos o... Ai, go! Vamos ver. Meu Deus. Caraca, mano. Velho, a fruta do Enel, com certeza, é muito top. Deixa eu enfrentar o gorila aqui, ó. Toma. Gold Prison. Ele acertou a Gold Prison. Joguei. A Norte me acertou essa merda aqui. Jogue isso aqui e jogue isso aqui. Joguei as duas habilidades, mano. Joguei as duas habilidades pra acertar. Tá que mata o gorila? Matou um gorila, pelo menos. Um gorila foi de base. Vou com o quanto de vida esse gorila? Quase finalizado. Toma. Redemption. Meu Deus. Usa isso aqui pra transportar. Caraca. Bom, como eu falei, a gente vai testar essa habilidade aqui. E, bom, como eu falei, a gente vai testar essa fruta. Pra enfrentar aqui o Katakuri. Porque eu sei que enfrentando alguns cartazes, a gente vai receber alguns itens. Então, vai ser interessante a gente matar o Katakuri e pagar alguns itens. E esse burger aqui que não ataca? E aí, meu filho? Finalizar ele com o Elthor. Toma. Caraca, mano. Olha essas partículas, velho. Não matou? Bom, se não matou, ele ficou muito na vida. Ficou muito na vida. Redemption. Não tem estamina. Vamos lá. Nossa, o Raigou vai pegar em cheio agora. Raigou leva, né? O Raigou é insano demais. O Raigou levou. Não levou! Mano, ele ficou vivo. Como é que ele ficou vivo com o Raigou? Morra. Tá, morreu. Pronto. Caraca. É que o Brook é imortal, né? Tinha esquecido. Bom, vamos lá, então. Vou ativar aqui o modo pra ganhar força 6 do modo. Bora colocar o Katakurisson. Boss fight. Derrote Charlotte e Katakuri para obter o baú lendário. Ah, então ele dropa o baú lendário. Legal. Vamos lá. Tá, ele tem bastante vida. Só que ele não tá me atacando, mano. Nossa, ele tá atacando sim. Ah, ele tá usando o poder da fruta dele. Tá, toma. Ih, tu sem estamina. Calma, recupera. Eu gastei muita estamina reativando o modo. Raigou. Sem estamina pra isso. Aparentemente minha estamina tá meio baixa, mano. Ativa aqui. Minha estamina ficou muito baixa ativando esse modo. Vai. É o Thor. Aqui vai acertar, né? Nossa, aqui acertou. Boa. Cara, ele dá dano, mas não dá muito dano não. Na verdade, ele ataca só com fruta. E às vezes a fruta dele nem acerta, mano. Tá, de usar um prison aqui. Caraca. Mano, a minha estamina tá descendo muito rápido, velho. Minha estamina tá descendo muito rápido com esse modo. Tá, vai, 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 vai. Você vê que minha força também ficou aumentada. Deixa eu desativar esse modo aqui pra ver. Caraca, mano. Minha estamina vai que nem água. Sobe aqui. Beleza, ativei. Redemption. Toma. Enquanto eu tô lutando aqui com o filho da mãe, apareceu uma fruta. Cara, mano, a minha estamina tá acabando muito rápido. Mas eu acho que eu consigo levar ele antes que a estamina acabe. Se bem que tá acabando muito rápido a minha estamina. Tô com... Olha, na questão da minha vida, tá bem tranquilo. O problema mesmo é que a minha estamina tá acabando muito rápido. Raigou? Não dá pra usar raigou. Usa prison, então. Vai. Prende ele aqui que eu consigo acertar ele com mais facilidade. Mais ou menos, na real, né? Morreu? Boa. Tá, dropou dois baús. Perfeito. Já apareceu uma fruta aqui perto. Ó, tem uma fruta bem ali. Tá, esse aqui é um baú. Ah, nossa. Veio uma espada. Ah, é uma. Dez de dano. Não, com certeza não supera aqui a Yoro. E veio um de diamante. E veio... Uma Goro. Ah, mano. Poderia vir uma Gomo. Ou ainda conseguiu uma Divina Cold. Ah, a roupa do... Do Katakuri. Acho do esse mais da hora. Tá, mas ó. Veio uma fruta aqui. Talvez tenha chance de vir uma coisa que a gente não tem. Uma Gomo. Uma Gomozinha. Ah, mano. Ah, vou nem pegar. Na moral, na moral, eu tenho muito dessa fruta. Eu tenho muito dessa fruta. Aliás, eu sei que temos um NPC. Que ela vende umas frutas pra nós, lembra? Quero testar pra saber qual fruta que ela vai vender pra gente. Se eu me engano, é essa NPC aqui, ó. Essa aqui, bichinho. Fica aqui nesse cantinho. Ela que vende. Olá, você está interessado no Makumanobi? E... 22 e 32 BL acumulado. Deixa eu ver. Eu não tô com esse dinheiro aqui. Deixa eu pegar ela lá. Opa, outra maçã. Tá ali, ó. Vamos lá. Eu vou comprar uma fruta com aquela mulher. Porém, possa vir uma fruta muito bacana aqui também. Cara, uma Gomo. Uma Gura. Eu queria muito uma Gura. Mano, uma Yami. Tipo... Eu já tenho Yami. Então, beleza. Nenhuma surpresa por aqui, pelo menos. Bom, aquela mulher, ela vende uma fruta diferente a cada dia. De acordo com a informação que ela dá pra gente. Eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar, ela me vendeu, se eu não me engano, foi uma... Uma Zushi. Não lembro se foi uma Zushi com a fruta que foi. Então, sei que... Eu vou pegar aqui, porque eu sei que ela vai vender uma fruta nova. E eu espero que seja, de fato, uma fruta nova. Não seja a mesma fruta. Seja uma fruta que eu não recebi. Porque eu tava achando que ela ia dar a mesma fruta sempre. Mas, talvez, não vai ser assim que funcione. Então, eu vou tirar essa prova agora. Pegando uma outra fruta. Vamos lá, se ela vai dar a mesma fruta. Peguei. Oh, é verdade. Ela tocou de fruta. Não é a mesma fruta, não. Essa aqui é uma Yomi. E a última vez que ela me deu uma fruta, foi a fruta do veneno. Ah, é. Ou seja... Ela, de fato, não estava mentindo quando falou que sempre trocava de fruta todos os dias. Interessante. Então, todos os dias, eu vou dar uma passadinha pra ver ela. Pra conseguir umas coisinhas, se é que você me entende. Já sabemos que todos os dias vamos passar naquela senhorinha ali pra pegar umas frutas novas. Porque se eu não conseguir uma Akumanomi com frutas dropando no chão, eu consigo pelo menos comprando com ela. Porque, bom, vai que ela dá uma, né? Uma Gura. Ou até mesmo uma Gomo. Mas, bom, mano. Eu preciso encontrar agora. Eu preciso saber como é que eu consigo o cartaz do Roger. Porque até agora não tem um Haki da observação. Eu preciso muito pesquisar e saber como que eu vou conseguir. Eu descobri como eu vou conseguir o cartaz do Roger, o Rei dos Piratas. E assim, desbloquear o Haki da observação. Mas antes da gente ir atrás disso, eu vou precisar colocar esse modo aqui da Goro no lugar... Uh, eu misturei os dois. Misturar, não é verdade. Mas, enfim, mais um outro modo que a gente vai deixar aqui no nosso armazém de modos de fruta, eu acho. O modo da Mago Mago Nomi. O modo da Yami, a fruta do Barra Negra. O modo da Soro, da Big Mom. O modo do Veneno. E o último, mas não menos importante, o modo do Enel, a Goro. E como a gente tem bastante fruta, eu vou comer mais algumas. E pra conseguir o Haki da observação, eu vou pegar ele com uma fruta. Ou seja, essa fruta que eu tô aqui, eu vou perder ela. Porque agora, pra quem não sabe, eu tô aqui com a fruta do Enel. E eu vou perder ela, porque eu já testei no último episódio, então. Se você não viu, vai e veja, ok? Mas, enfim. Mas, enfim, pra eu conseguir o Haki da observação, vai necessariamente precisar disso aqui que está caindo. E, sim, tem a ver com... Ai, não. Cartaz. E tem logo dois aqui. Deixa eu pegar. Tá, vem do Grooke. Grooke. E do Marco a Fênix. Porque, bom, é com ele que tem a chance de a gente conseguir o Haki da observação. No caso, o cartaz do Goji Roger. Mas, pra isso, eu vou desativar aqui o Haki e vou perder a minha frutinha. Beleza, agora eu não sou mais o usuário da Goro. E pra tentar pegar o cartaz do Goji Roger, eu vou comer a Inu Ironomi. Uma fruta mítica. Que, pra quem não sabe, essa é a fruta aqui da fila do Kaido. Não sei se ela é forte, então a gente vai testar ela agora. E tomara que ela seja forte. Pra, pelo menos, tentar conseguir lutar contra os muitos NPC. Porque a gente vai ter que lutar contra muito Marco e com muito Katakuri pra ter a chance de dropar o cartaz. Porque tem uma chance muito baixa de dropar o cartaz. Enfim, vamos lá. Comi. E já vi o modo dela aqui. Que da hora. Primeiro modo. É... Modo força 3. Caraca, eu fico com um chifre aqui. Será um sinal da vida? Mostrando que talvez seja corno. Ainda bem que temos energias. Então vamos conseguir upar isso aqui com tranquilidade. Pra saber como é que vai ser o modo V3 ou V4 dela. Bom, pego o modo da Inu aqui. Vem aqui pra modo Inu V2. Beleza. Vamos ver aqui agora. Uh, a V2. Caraca. Ah, a V2 dela é uma diferentança, mano. Caraca. Eu já tá imaginando como que é a V3 dela. Porque eu lembro que eu vi uma vez. Caraca, pera. Vai ter só a V2? É, só vai ter isso mesmo. Ou seja, ela não tem outra transformação. Vai apenas até... Caraca, ela tem força 7. Ela tem força 7. Caramba. Acho que é a primeira vez que tem um modo com força 7, né? Eu acho. Bom, vamos testar então aqui agora os poderes dela. Ela tem uma forma mítica aqui. Uma transformação completa. Faz sentido agora. Será que ela tem muita habilidade? Primeira habilidade aqui é o Wolf Roll. Que é um rugido de lobo. Tá, pelo que entendi então. A fruta da filha do Kaidon é a fruta do lobo. Eu não sabia disso, tá? Segunda habilidade é Ancestral Gush. Que é tipo meio que um tornado, uma ventania. Caraca, mano! Olha isso! Caraca, velho! Que da hora! Arranhão cósmico, que deve ser um arranhão. Apenas meio que um arranhão só. O Flame Vortex. Nossa! Caraca, que da hora! E a forma mítica completa. Pra usar esta forma, você deve craftar o item e liberar a full form. Ou seja, eu não consigo usar isso aqui porque eu não tô com a forma full form liberada. Mas pra isso, a gente consegue sim liberar. E se eu não me engano, é que na essência de forma híbrida. Ó, liberar a forma completa que eu lembro que eu fiz uma vez. Então, usei aqui, liberei a forma completa. Então agora acredito eu que eu possa. Desativa, ativa e forma híbrida. Ah, mano! Mas a forma híbrida dela me dá força 5. Ou seja, a forma normal, que no caso é a forma híbrida, dá muito mais força. Então, a forma híbrida é muito melhor. E bom, acho que são essas as habilidades. Bom, é um modo forte. Vai me ajudar? Vai! Porque ela tem força 7. Que eu acho que é o primeiro modo que eu vejo que tem força 7. E os outros que eu não tinha pegado, acho que não tinha força 7, né? Então agora, pra eu conseguir pegar o cartaz do Roger e conseguir desbloquear o meu haki da observação. Eu vou precisar aqui de todos os cartazes que eu tenho do Marco de Fênix. E também do Katakuri. Porque, bom, vai ajudar. Se bem que eu entendi uma coisa aqui, ó. Se bem que talvez eu consiga invocar. Só de estar gasto aqui, posso invocar um monte. Então vamos lá. Eu vou enfrentar todos eles pra tentar ter a chance de dropar o cartaz do Roger. Porque o Katakuri, eu não sei. Mas o Marco da Fênix, eu tenho certeza que sim, ele dropa. Mas deixa eu ver aqui o Katakuri. E eu posso falar na ele várias vezes. Vou farmar aqui no Katakuri pra ver se talvez ele dropa. Porque eu sei que ele pode também dropar fruta. Então vai ser importante. Vai ser legal também. Vai ter certeza de dropar tanto fruta quanto também o cartaz do Roger. Matei o Katakuri e foi... Mano, foi muito rápido. Foi muito rápido. Dropou dois baús. Tá, o baú de ouro que veio fruta. Caraca! Veio uma smiley fruit! Caraca, que da hora! Mano, a gente não tinha isso aqui, que da hora. Vim agora, esse baú vai vir... Ok, veio um absento. Bele... Mano, gostei muito de matar o Katakuri. Dá pra gente matar várias e várias vezes. Porque buguei o cartaz e o cartaz tá gasto. Ou seja, com o cartaz gasto eu posso spawnar quantos Katakuris eu quiser. Mano, vai ser muito bom. Vai ter mais uma vez ele aqui. Vamos lá. Uh, eu consegui pegar aqui outro negocinho dele. É, bom. O baú de prata. Hum, entendi. No baú que vinha aqui, veio uma fruta boa. E aqui não veio nada. Vamos então lutar mais uma vez com... Pelo que eu entendi, às vezes pode dropar baú de diamante, baú de ferro. E isso influencia na fruta. Legal. Interessante. Flame Vortex! Toma. Será que mata o Katakuri com o Flame Vortex? Ancestral Gust! Nossa, cara, dá pouco isso mudando, usando fruta no Katakuri. Beleza, matei aqui. Opa, agora veio um baú de ouro. Baú de ouro, vamos lá então. Fruta. Uh, peguei... Ah, peguei uma fênix. Beleza. E baú veio outra bicentra. Vamos enfrentar mais um Charlotte Katakuri. E cara, com esse modo tá sendo muito fácil pra solar o Katakuri, velho. Caraca, com força 7 é muito melhor. Opa, baú de ouro. Ih, meu Deus, conseguimos finalmente a Gomu Gomu no Mi que eu tanto queria. Caraca, mano. Que sorte que eu dei. Na verdade, sorte nada, né? Foi um esforço, porque, cara, demorou pra gente conseguir essa fruta, mano. E veio outro absento. Mano, perfeito. Conseguimos a Gomu Gomu no Mi. Com certeza, vamos colocar ela aqui no nosso muralzinho. Caraca, finalmente pegamos ela. Cara, eu descobri então o farm de fruta. Em vez de eu esperar as frutas aparecerem naturalmente pelo mapa, posso simplesmente derrotar o Katakuri ou algum outro boss e pegar muitas frutas. Cara, eu descobri um farmzaço, mano. Eu posso conseguir talvez uma gura, que eu tanto quero. Enfim, o que era esse do Katakuri eu vou deixar aqui agora. É verdade, né? Eu esqueci da fruta Smiley. Cara, eu quero muito testar essa fruta Smiley mais tarde. Deixa eu colocar aqui também a fruta da Fênix. Caraca, eu tô muito ansioso pra ver ela depois. Mas agora, o nosso palma vai ser com o cartaz do Marco. Então, como eu já sei que eu consigo bugar o cartaz, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu faço isso aqui. Ah, não gasta. Eu acho que gastava. Por que só o do Katakuri que gastou? Não gasta, não. Bom, enfim. Vamos colocar o Marco aqui, porque, cara, o Marco... Vou confessar que o Marco é um pouco mais chatinho da gente enfrentar ele, mano. Nossa, é, o Marco é o mais chato. Mas, o que eu sei, ele é o único que pode dropar, talvez, o cartaz do Roger. Então, eu vou ter que derrotar ele até ele dropar. Mas, bom, é chato, porém, não é difícil. Então, eu tô conseguindo enfrentar ele aqui e derrotado. Beleza, veio dois baús. E veio o baú de fruta. Que veio o Roger! Caraca, pô, conseguimos. E o baú de fruta que veio... Mas sumiu? Agora que estamos recordados do Roger, podemos conseguir o nosso haki de observação. Colocando o Roger aqui. Vamos enfrentar agora o homem. Cara, ele vai dar trabalhozinho, hein. Porque com ele aqui, eu vou tentar ativar o haki do corpo inteiro. Haki do corpo inteiro. Porque esse cara aqui vai dar trabalho, hein. Se eu não me engano, eu vou ter que derrotar ele umas três, quatro vezes. Porque cada vez que eu derrotar ele, alguma peça de roupa dele vai sair. Meu Deus. Quando ele usa essa habilidade do haki de observação, mano, não tem como a gente ir fazendo muito não, mano. Ó, ancestral gust. Sobe. Peguei ele junto. Peguei ele junto. Arranhei um cósmico aqui no Roger. E ancestral gust. Boa. Vai, 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 vai. Falou de atacar. Cara, esse ancestral gust, pelo que eu entendi, dá uma estunada nele. Isso aqui vai ser bom. Ancestral gust, dá uma estunada nele. Isso vai ser muito bom pra usar contra ele. Estuna. Estunou. Mano, estunou já era. Calma, calma, recupera. Eu derrotei ele agora uma vez, duas, três. E eu consegui, no caso, a ace espada dele, a pirata de King Cloud e o chapéu dele. Se eu colocar o haki na espada dele. Ah, é o mesmo dano da Yoro. Vai. Estuna. Ah, ele pegou nenhuma habilidade. Ficou usar habilidade pra mim quando eu estunei ele. Boa, matei. Conseguimos aqui, eu acho, o haki do conquistador. Haki da preservação. Olha aqui, meu Deus. Ah, ah, ah. Eu tenho poder agora em minhas mãos. Cadê haki do conquistador? Olha isso. Caraca, mano. Agora estamos super mega overpower. Quero falar pra vocês, eu gostei muito da fruta da fila do Kaido. Bom, agora eu vou enfrentar aqui alguns marcos, mano. Pra tentar aqui conseguir pegar a Gura. Porque, cara, eu quero muito ter essa Gura e também eu logo, logo vamos despertar aquela Gomo pra gente pegar o modo mais poderoso dela. O modo Nika, mano. Nossa, vai ser muito good. Ó, aqui. Toma, toma. Isso. Fica estunado, seu filha da mãe. Eu posso usar os dois do conquistador e dessa fruta aqui também, essa habilidade. Vai ser muito bom. Ó, já vamos derrotar aqui o Fênix rapidão. Ah, é um... Ah, essa habilidade que dá estunada. Era da espada, achei que era o do haki dele. Da espada na real, mano. Deixa eu estunar aqui. Estunei. Beleza. Aikido, conquistador. E Fênix derrotada com sucesso. Mano, cara, eu tô muito mais forte que nem eu tava. Tá, vem um baú de ferro, vai vir uma... Oh, mamote. E aqui vai sempre vir uma espada bem... Bem... Mener de Ketiel. Vem que eu tô com uma espada muito poderosa, mano. Tô com a Ace e a espada do Mihawk, mano. Ai, ouro. Eu tô muito mais poderoso. E agora, antes da gente comer a Gomo, o Gomo no Mi, que era o que a gente tanto queria, pra, pô, podemos finalmente despertar o poder Nika do Gear 5. Ou Gear 5, depende da sua pronúncia. Eu tenho algumas coisas pra testar. E eu vou testar isso antes da gente comer a Gomo, Gomo no Mi. Vem comigo. Olha só, estamos numa situação aqui um pouco complicada. Recentemente, eu consegui aqui uma fruta diferenciada. E é a fruta Smiley. E pra quem não sabe, é uma fruta artificial que foi criada, gerada, por... Pelo Kaido. Necessariamente, pelo Doflamingo, a pedido do Kaido. De uma forma resumida. Mas, na verdade, quem faz, se não me engano, é aqueles baixinhos lá. Pera aí que eu vou tentar explicar um pouco melhor. Basicamente, o Kaido pediu pro Doflamingo craftar frutas Smiley. E o Doflamingo pediu pro Caesar, que é o usuário da fruta do gás, fabricar. Porque eles tinham acesso aos arquivos do Vegapunk, que falavam sobre frutas Smiley. Então, o Kaido pediu pro Doflamingo, o Doflamingo mandou o Caesar craftar, fazer, né, a fruta do Smiley. E basicamente é isso. Acho que deu pra entender. Deixa o like. E mencionando o Kaido, eu peguei também a Uou no Mi. Que, se eu não me engano, a Uou no Mi é a fruta do dragão. A Dragon. E outra coisa, eu peguei a fruta do Luffy. Ou seja, eu tenho três frutas muito boas que eu queria comer. Porém, a questão é que, se eu comer uma delas, eu vou perder a outra. E eu queria muito, mas muito, testar a Dragon, a Smiley e também comer a fruta do Luffy. Porque, bom, é fruta do Luffy e tem um Nika, tá ligado? Então, eu vou deixar a Dragon pra me comer mais tarde. Porque, bom, é a Dragon, mas, mano, a gente tem muita fruta pra gente comer e testar. Mas, eu acho que a mais interessante e mais curiosa é a fruta Smiley. Por quê? Porque nem eu e nem você sabe o que essa fruta vai fazer quando a gente comer ela. Porque é uma fruta do tipo, da categoria tipo, não dá pra saber o que vai acontecer. Então, é por isso que a gente vai comer aqui a fruta mais duvidosa de One Piece. Que é a fruta Smiley, que foi criada pelo Doflamingo a pedido do Kaido. A fruta mais nada a ver de One Piece. Primeiro, eu vou desativar aqui o Haiki, vou bater aqui no pacifista pra ele descontar o tapa em mim. Ele vai descontar com a fruta dele, né? Ó, 3, 2, 1 e... Morri. Não? Agora eu morri. E, bom, agora eu não sou mais o usuário da Inu Inu no Mi. A fruta da fila do Kaido. E agora eu posso vir aqui, então, comer a fruta Smiley. O que aconteceu? Uai, não dá pra comer? Deixa eu morrer pro pacifista aqui de novo. Vai, bora lá, meu pacifista. Mata eu aí de novo. Por algum motivo, bugou. Ó, apareceu um que eu sou na minha tela, mas tá bugando. Talvez tenha bugado aí, sei lá. Beleza, morri. Ok, vai. Mano, o que que tá acontecendo? O que que apareceu na minha tela? Não tá... Pera aí que eu tenho uma ideia. Eu lembro que em alguma dessas ilhas aqui, tinha um cientista. Ele mencionava sobre a fruta Smiley. Então, eu acho que talvez, conversando com ele, a gente pode descobrir alguma informação. Se eu não me engano, fica lá na ilha da Big Bom, Cake Asland. É lá que a gente vai descobrir por que que eu não tô conseguindo comer essa fruta Smiley. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Laboratório da Cake Asland. E tem um meliante aqui. Tem aqui o carinho, o cientista, que vai fazer alguma coisa pra gente. O que fez aqui, estrangeiro? Melhor, não me conte. Estou completamente focado na produção de frutas Smiley. Garoto, se você quiser alguma fruta dessa, me traga um pó de granite. Isso não vai ser nenhum problema, porque eu consegui esse item. Mas, deixa eu ver aqui. O que que eu gostaria de fazer? Recarregar essa mina, amadurecer e fruta Smiley. É amadurecer e fruta Smiley. Ah! Eu precisava fazer isso. Ah! Amadureci aqui, é fruta Smiley. Prototipo artificial. Ah, entendi. Eu pego a fruta Smiley normal, que no caso é uma fruta Smiley, né? Tá crua ainda. Depois eu tenho que amadurecer ela. Então agora, talvez, eu consigo comer. Prototipo artificial. Akumanomi, você se tornou um usuário da fruta do diabo. Tipo, não sabe? Raridades também não. Mano, que fruta faz essa que eu comi? Pera. Prototipo midi como forma base. Como assim? Ah! Ah, é a fruta... Nossa, eu esqueci o nome daquele personagenzinho, mano. Do samurai, velho. Eu lembrei dele. Eu lembrei dele, mano. Só que eu esqueci o nome do personagem. É Kemon o nome do personagem. Lembrei aqui. Não lembrei nada. Eu tive que precisar, porque eu não... Eu sabia quem era o personagem, mas não lembrava o nome dele. E aliás, sobre a fruta Smiley, eu falei que o Doflamingo tinha criado. Mas, na verdade, quem criou foi o Vegapunk. E o Doflamingo pegou as pesquisas dele e pediu pro usuário daquela fruta do gás lá criar pra ele, se eu não me engano. Que foi até que o Doflamingo tava correndo atrás dele. Tava com o chapéu de palha. Enfim. Pegamos aqui a fruta do Kemon. Vamos testar aqui as habilidades dela. Haha. Tá, ativar aqui. Ah, bom. A gente só tem forma. Então, ativar. Para usar esta forma, craftar o item e liberar a forma. Ok. Aparentemente, toda vez que eu for liberar alguma fruta que tem forma, eu vou precisar craftar o item. Vai ser bem tranquilo. Eu pego aqui o craftar a essência. Vem aqui no Graffiti Table. Liberar a forma completa. Beleza. Com isso, eu clico pra usar. Liberado. E agora eu posso me transformar no prototipo mítica forma completa. Que é basicamente a Dragon. Só que como fruta artificial, né? E bora lá. Oh! Outra transformação! Caraca, mano! Olha isso! É basicamente a Dragon, só que em fruta artificial. Aparentemente, não. Não tem nenhum golpe especial. Não tem nenhuma comandade muito foda. É apenas dragão mesmo. Porque se eu não me engano, o Kemon até o momento do anime, ele não é... Não sei se ele faz alguma coisa, na real. Porque, tipo, eu não sei. Porque eu não assisti. Mas sai que o dragão... Caraca, fruta Smiley. Que da hora! Mas ele não faz nada. Ele não tem nenhuma habilidade, nenhum fogo, coisinha, nenhum nada. Opa! Aê! Fala que não tem drag na... Oxe! Eu fiz uma coisa assim! Eu criei um clone! De mim mesmo! Quê? Eu não entendi o que aconteceu! Ah, pera. Eu não entendi o que aconteceu. Juro! Beleza. Passou-se um tempo. Eu vou testar de novo. Transformei. Ok. Mano, olha a transformação. Que da hora! Ok. Até o momento, eu sou do dragão que não tem nenhuma habilidade especial nem nada. Se tivesse comida de dragon, com certeza eu teria as habilidades da dragon. Algum rugido. E fora também que a transformação do queimão aqui, da dragão dele, não me dá nenhuma habilidade, nem uns status. Ou seja, é uma fruta artificial que, de fato, não é uma das melhores. Porém, uma coisa que me deixou curioso foi o fato de eu ter conseguido multiplicar o meu corpo. Eu não sei se é uma habilidade do queimão, mas eu vou tentar refazer isso aqui. Vou tentar criar um outro clone. Porque, sei lá. O Naruto do negócio, mano. Eu criei o clone da sombra. Vai, de novo. Ó, ó, ó. Usei. Mano, eu criei um outro clone meu. Cara, o que que é isso? Pera, eu vou tentar de novo. Eu vou esperar o tempo aqui recargar de novo e vou tentar refazer a mesma coisa. E olha isso. É literalmente um clone de mim mesmo. Será que tem como eu atacar? Tem como eu atacar. Só que é um clone que fica parado. Ele não faz nada. Ó, eu vou usar de novo. Usei de novo. E eu criei... Mano, eu literalmente deixo carcaças do meu corpo espalhada pelo mapa. Que doideira, mano. Posso fazer isso aí várias e várias vezes, pelo que eu entendi. Ainda mais agora que eu buguei o item e você vê que gastou ali. Esse item bugou na minha mão e não vai sair. Vocês vão ver. Vou esperar o tempo carregar aqui de novo e vou tentar refazer esse mesmo aparato. Só que eu vou refazer aqui no céu. Porque se tiver... Mano, porque sério. Se eu criar aqui uma estátua de dragão no céu vai ser muito foda. Tá? Recarregou o tempo aqui. Vou usar de novo. Usei de novo. Beleza, acabou o efeito. Não, na verdade ele cai. Olha, se eu apertar espaço aqui, vai destransformar esses clones que provavelmente vão sair. Então eu vou tentar fazer aqui uma coisinha. Não tem como eu me destransformar. Eu quero me transformar longe pra ver se não vai influenciar aqueles clones ali. Porque dá pra me destransformar se eu pular. E se eu pular, eu vou me destransformar e aqueles clones que vão sair. Porém, eu vou testar uma coisa aqui, ó. Vou testar isso aqui. Eu vou tirar os efeitos. E em vez de eu me destransformar, vou fazer a seguinte coisa. Pera aí que eu tenho uma ideia. Vou fazer um teste pra tentar não perder os clones que eu fiz. Porque se eu pular, eu vou me destransformar e os clones que eu coloquei vão sair. Então eu vou tentar um jeito aqui de me destransformar, porém os clones continuarem. E vou fazer isso aqui perto da nossa casa. Porque essa é uma visão muito da hora que a gente não conseguiu deixar aqui. Eu vou colocar um dragão aqui, ó. Coloquei um dragão aqui. Beleza. Vou deixar um dragão bem ali. Agora eu vou tentar bugar a transformação. Em vez de me transformar, eu vou me matar. Foi pra isso que eu desativei aqui o high key. E vou dar um tapa aqui no pacifista. Pra ele devolver o ataque e me matar. E será que essa tática vai funcionar? Com 9 de HP. 10. Perdi. Ok. Mano, será que funcionou? Será que essa minha tática funcionou? Ih, funcionou! Funcionou! Ficou um dragão ali. Então se ele funcionou, quer dizer que naquele lugar também deve ter funcionado. Vamos ver. Funcionou também! Caraca, mano! Literal... Ah, tá de zoeira, né? Caraca, mano, olha isso! Eu consegui bugar e tem 3 dragões aqui. Além de ser o pirata mais poderoso deste mundo, eu tenho aqui 3 dragões à minha disposição. Caraca, eu literalmente criei vários clones aqui. Bom, eles são mobs, né? Tá aqui. Porém, ele não ataca. Ó, bati aqui e não ataca. Oh! P.A. Dragon zoa... Ah, um modelo! Zoa mode. Tá aqui a vida. Eles têm vida, na real. Bom, vou deixar aqui. Ficou muito da hora. Eu quero testar isso aqui, ó. Status aleatório. Eu recebi essa parada. Vamos usar aqui. Uh! Ó que raça skypeia. Enfim, agora é da gente testar a Dragon de verdade e depois virar o Nika. Recentemente, aqui no nosso mundo do Minecraft, na saga de One Piece, a gente comeu uma fruta smiley. Pra quem não sabe, é uma fruta modificada. E com o resultado disso, eu consegui criar um dragão de fruta smiley aqui no nosso mapa. E, mano, tem uns 3 desse dragão aqui espalhado pelo mapa. E se você assistiu o último vídeo, você sabe onde é que eles estão. E aproveitar o assunto que eu tô falando, as frutas smiley. Eu fiz uma coisa absurda. Eu fiquei um tempão jogando aqui no nosso mapa do Minecraft e eu fui atrás de pó de granite. E mais necessariamente, sem pó de granite. E bom... E logo, logo vocês vão saber por que eu peguei sem pó de granite. Tem a ver com as frutas smiley. Mas olha só, aqui no nosso mapa apareceu uma outra fruta e por algum motivo ela estourou sozinha, né? Eu não bati nela. E pelo que dá pra aparecer aqui, é a Pika Pika no Mi, a Light. E é a primeira vez que eu pego ela aqui. Então ela vem aqui pro muralzinho. E, aliás, eu fiz uma paradinha aqui pra gente colocar a fruta da Dragon. Foi uma fruta que a gente conseguiu recentemente aqui. Porque logo, logo a gente vai comer ela e também vamos testar a Kuma no Mi do Luffy. Eu consegui despertar o Nika, que provavelmente deve ser o modo mais forte aqui da Adon. Mas antes de eu comer a Dragon, cara, eu preciso muito aqui pra comer algumas frutas. E uma delas, mano, é a Moshi Moshi no Mi. Eu tenho muita Moshi. Uma, duas, três, quatro Moshi. E uma delas aqui tá gastada. Eu quero muito saber qual que é o modo dela e se o modo dela é forte. Porque, bom, a Moshi, pra quem não sabe, é a fruta do Katakurison. Tipo, é um personagem muito poderoso. Então a gente vai comer a fruta dele aqui agora pra testar os poderes dele. Bom, temos aqui o primeiro modo dele. Ok, ativei. Tem um modo simples, porém a gente pode evoluir ele, é claro. E pra evoluir ele, eu preciso de energia. Mas energia é o que não falta aqui pra gente. Então pega o modo da Moshi. Vem aqui e já faço a Moshi V2. Vamos testar aqui a paradinha. Vai ativar a Moshi V2! Ó, já dá força 5. Cara, o modo é da hora. É literalmente as bonzinhas lá do Katakuri, mano. Por algum motivo ela duplicou. Eu tô com dois modos da Moshi V2, mano. Tô com dois modos da Moshi V2. Bom, uma delas eu vou deixar guardada. Então eu vou colocar aqui nesse baú, deixar aqui guardadinho. E bora pegar esse Moshi V2 que a gente já tem e transformar numa Moshi V3. Ativar! Caraca, agora a parada ficou mais insana. Tamo aqui no modo V3 e a força dá 6 de força, mano. E olha os efeitinhos que tá o modo, mano. Que da hora. E duplicou novamente. Aparentemente, o modo da Moshi duplica. Então vamos testar agora as habilidades da Moshi. Porque, bom, a Moshi tem evolução até apenas o nível 3. Então aqui sobra a gente testar as habilidades dela. Ativando aqui as habilidades. E ela tem apenas duas habilidades. O Moshi Punch Sequence e o Moshi Impact. Vou confessar pra vocês. Eu achei que ia ter muito mais poderes. Vamos lá, o Moshi Punch... Mano, tem muito pacifista aqui no meu mapa. Caramba, olha isso, velho. Mas vamos testar aqui nos gorila. Vai, ó. Moshi Punch Sequence. Ah, que da hora! E eu fico segurando. E eu fico segurando. Mano, isso aqui foi muito forte. Quanto mais eu seguro, mais flodado ele fica, ó. Olha isso. Cara, óbvio. Eu tenho estamina, tá ligado? Preciso ter estamina pra usar essa habilidade por muita sequência. Mas caraca, que roubado. E tem o Moshi Impact que custa 300 de estamina. Vai, Moshi Impact. Ó. Que da hora! Meu Deus! Quanto que ficou de vida o Jinbei? Deixa eu ver. Não mostra a vida do Jinbei. Então vai, Moshi Impact. Será que mata? Será que mata o Jinbei? Bom, não matou porque minha estamina acabou. Vamos testar aqui no pacifista. Porque, bom, o pacifista aqui tem vida. E também é muito mais poderoso. Nem é possível recuperar que é minha estamina, porque essa Moshi Sequence, ela gasta muito estamina. Agora, com o máximo de estamina que eu posso ter recarregado, quanto de vida o pacifista vai ficar até minha estamina acabar? E olha só, acabou de aparecer uma fruta aqui pra gente. Cadê? Ó, mano, na neve é muito ruim, porque não dá pra saber onde que tá a fruta. Aqui? Aonde? Aqui. Vamos ver que fruta que vai vir agora. E a fruta que vai vir vai ser uma... Uh, uma suna. Bom, já temos uma suna. Mas vai duplicar aqui. Vamos fazer o teste, então. Quanto de vida o pacifista vai ficar até minha estamina acabar? 3, 2, 1, bora. Ó. Tô aqui atacando. Mano, acabou minha estamina. Cara, ele ficou com a... Ó, ele tirou bastante vida até. Vou confessar. Deixa eu testar aqui o Moshi Impact. Moshi Impact. Chegou. Eu não sei quanto vida vai ficar até ele descer. Calma aí. Desce aí, desce. Não tirou muito. Eu acho que o Moshi Impact funcionou muito melhor. Ó, vou testar aqui. Tira muito mais dano. Eu tô aqui sem estamina de novo. Só que gasta muita, mas muita estamina. É uma habilidade bem flodável. Será que quando eu ativo o Haki do corpo inteiro ela tem alguma mudança? E não. Porque eu descobri que recentemente algumas frutas quando você ativa o Haki, elas meio que são impermeáveis. Elas ficam com o Haki no modo inteiro. É bem legal. Deixa eu aproveitar que eu já comecei a matar esse pacifista aqui e finalizar logo ele. E mano, de fato eu preciso começar a exterminar todos os pacifistas que tem aqui. Eita, vai estar em autodestruição. Ó, autodestruction. E se autodestruiu e tem item aqui pra gente pegar. Ó, placa de pacifista. É um craft. Essa é a primeira vez que eu dropo esse item. Ah, e com essas placas de pacifista eu posso fazer o modo ciborgue. Vamos testar essa parada pra ver. Primeiro eu vou guardar esses que já tenho aqui. E vou terminar de derrotar todos os pacifistas que tem aqui no nosso mapa. E ok, derrotei dois pacifistas. E com isso eu já consegui três placas de pacifista. O suficiente pra fazer o modo ciborgue. Pega os irons que eu vou precisar. E o modo ciborgue pra craftar. Bora testar isso aqui. Vai, raça ciborgue, ativar. Uh, me dá força sim. Deixa eu ver como é que fica o meu corpo. Caraca, olha que doideira como é que o meu corpo fica, mano. Eu literalmente virei o... Super! Virei o Frank, mano. Que da hora. Cara, agora eu vou confessar que gerou uma dúvida aqui na minha cabeça. Skypiea tem V2. Modo dritão também tem V2. Modo mink também tem V2. Será que o modo ciborgue também tem V2? A gente vai descobrir isso aqui no Skypiea. Porque bem lá no início a gente upou a nossa raça mink. A nossa raça Skypiea. Ah, véi. Que vacilo, mano. Ah, vou ter que subir de novo. Voltando ao que eu tava falando. Lá no início da nossa saga, a gente é pegado Skypiea, dritão e mink. E a gente upou todos eles pra raça V2. Será que ciborgue também? Por ser uma raça, que é o que tá mostrando aqui, possivelmente talvez tenha uma V2. E bom, se tiver V2 da raça ciborgue, deve ser muito legal. Pra gente descobrir, tem que falar com esse cientista aqui. Que bom, ela nos estuda a possibilidade de extrair o máximo do poder das raças. que habitam este mundo. Para conseguir completar este plano, preciso de algo que não possa buscar pessoalmente. Que não posso no acaso, que ele não pode buscar no caso. Gostaria de me ajudar? Vocês sim, diga-me quando estiver pronto. Requisito, 8 energias mink e level 25. Bom, isso eu já tenho. Que é o level 25, porque eu tô level 100. E a raça mink também, porém tá lá nos meus baús. Vou ter que buscar. Ah, eu vou ter que cair de novo aqui, né? Foda. E aqui, 8 energias de mink. Partiu, subiu e skypeia de novo. Beleza, vou ter que ir pra cima novamente. Vamos ver se agora a raça ciborgue vai evoluir. Então, vou reativar aqui só pra atualizar o status de ciborgue. Pronto. Ativei e modo ciborgue. E é, não mudou absolutamente nada. Pegou as minhas raças mink. E não evoluiu meu modo ciborgue, né? A pilantragem desse cientista aqui, mano. Mas pelo menos tirei a dúvida. Não tem como evoluir a raça ciborgue. E já aproveitar que eu tô aqui também, aqui no skypeia, que fazia um tempo que eu não subi aqui em cima. Eu sei que tem semelhante aqui. Que o filho da mãe, ele quer uma Opie Opinomi pra dar alguma coisa pra gente. Aproveitar que eu já tô aqui em cima, quer dizer, eu vou ter que descer pra ir lá buscar a Opie. Mas aproveitar que eu já tava aqui em cima, eu vou descer, vou subir e eu quero ver o que esse carinha aqui vai dar. Porque, mano, desde o início da saga, ele tá falando sobre essa Opie Opinomi. Talvez esse cara aí com uma roupa de isolamento deve dar alguma coisa muito boa. Então deixa eu aqui em cima, pegar aqui a nossa Opie, que, bom, eu tenho uma aqui e tenho uma aqui no nosso quadro. Então se eu gastar essa aqui não vai fazer falta. Porém, se eu quiser se comer ela, eu não vou conseguir comer, né? Vou ter que pegar uma outra fruta. Mas aliás, ela faz a seguinte coisa, ó. Tem um belo acumulado perfeito, já amanheceu o dia. Vocês lembram que tem uma NPC aqui no One Piece? Que ela vende fruta pra gente bem baratinho. Olha, bem baratinho não. Vou confessar que é um pouquinho caro, porém ela dá frutas muito boas. Ai, caiu na água, droga. É basicamente essa senhorinha aqui, a senhorinha agricultora. Deixa eu pegar aqui e ela me deu uma, ó, uma hito. Ai, não. Quase. A última vez que eu fui pegar a fruta aqui com ela, eu peguei a fruta do Barba Negra. Eu juro que eu vou ficar bem triste se eu fosse fazer a troca com esse cara e ele me dá uma coisa muito bosta. Vai, troquei. E ele me deu... Ele me deu a roupa do Lau. A roupa do Lau me dá regeneração 3. Ah, olha, não é ruim. Vou confessar. Eu achei que seria pior, mas não é ruim. Mas talvez compensasse a gente continuar com a nossa Opie, vou confessar. Vamos lá, então, iniciar o plano. Fruta Smiley. As frutas artificiais. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar as madeiras que eu possuo aqui e, bom, fazer muito baú. Vou colocar eles aqui. Vou dar de mais um baú, porque eu acho que isso aqui não vai dar conta. E agora eu vou precisar dos pó de granite que eu tenho. E, bom, eu tenho 100. Mas, ok, se você não está entendendo do que eu estou falando, eu vou te contextualizar. Recentemente eu descobri que tem fruta Smiley, que, para quem não sabe, são frutas artificiais. Exemplo disso é aquele dragão ali. Era para ser o Kaido, mas, na verdade, é um dragão artificial de uma fruta artificial. Eu corri atrás aqui de fazer simplesmente 100 pó de granite. E com 100 pó de granite você já deve entender ou deve saber para que serve. Mas, caso você não saiba para que serve, você vai descobrir agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplesmente liberar esse meu inventário, porque ele vai encher rapidinho já já. O certo era eu organizar todos esses itens aqui no seu devido lugar. Porém, como eu não quero perder tempo, eu vou colocar tudo aqui nesse baú e depois eu estar organizando. E os únicos itens que vai ficar no meu inventário são esses. O resto vai ficar tudo vazio. E agora partiu missão fruta Smiley. A primeira coisa que eu preciso fazer agora é ir para o laboratório. E o laboratório se encontra em Cake Island. E agora que eu tirei os blocos que estavam na minha mão e aquele dash, vai ficar um pouco complicado de eu entrar aqui porque eu tenho fruta. Bom, vou ter que usar a velha tática dos bloquinhos aqui. Vamos fazer uma pontezinha simplesona aqui. E chegamos aqui então no laboratório de Cake Island. E é aqui que a mágica vai acontecer. Para quem não sabe, esse aqui é o cientista. E é com ele que a gente vai comprar as frutas Smiley. Ou Smiley, não sei como você pronuncia. Seria legal se fosse o Vegapunk, né? Ou talvez o carinha que fabrica ela clandestinamente, o usuário da fruta do gás. Esqueci o nome dele. Mas é com ele que a gente vai comprar aqui, usando um pó de granite, uma fruta Smiley, como vocês podem ver. Então a primeira coisa é usar todos esses pó de granite aqui e comprar um monte com ele. E eu fiquei repetindo esse processo até todo o meu inventário estar lotado e cheio dessas frutas Smiley. Porque após eu encher todo o meu inventário com essas frutas, a gente vai amadurecer elas. E essa é a segunda etapa do plano. E agora meu inventário tá todo lotado de fruta Smiley. Só que aí que tá, eu ainda não posso comer elas. Por quê? Porque elas não estão amadurecidas. Como vocês podem ver, se eu tento comer elas, eu não consigo. Porque eu falo com esse robôzinho aqui, que é o computer, e no computador, ele vai amadurecer a fruta Smiley. Então de uma fruta azulzinha ou roxinha, ela vai para uma amadurecida. Prototipo artificial. E é repetindo esse processo, que basicamente a gente vai sair amadurecendo todas as frutas Smiley que a gente possui. E sim, caso você não tenha entendido, basicamente quando a fruta Smiley tava daquela cor azulzinha, ela basicamente tava uma fruta Smiley crua, vamos dizer por assim. E falando com esse computador, cientificamente ele vai e amadurece essa fruta. Então aqui tá todas as frutas Smiley, então os prototipos artificiais de fruta amadurecidos. Bom, você já deve ter entendido do porquê que eu peguei tanto pó de granite, e do porquê também, do porquê eu ter preparado aqueles dois baús grandes. E sim, basicamente eu vou agora criar ou produzir 100 frutas artificiais. Então vamos começar aqui a encher o primeiro baú com fruta Smiley. E cara, eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho um plano muito maior futuramente, e vocês vão descobrir logo logo. Então a partir de agora vocês vão ver o meu processo de transformar esses pó de granite, ou melhor dizendo, fazer uma troca entre esse pó de granite lá com aquele cientista, e depois transformar ela em frutas artificiais amadurecidas. Vim aqui no laboratório e repetir o mesmo processo de comprar fruta Smiley. Eu não sei pra que esse cientista aqui quer pó de granite, mas com certeza eu comprando 100 frutas Smiley por um pó de granite, ele vai tá muito no lucro. E o que ele vai querer fazer, com certeza ele vai conseguir fazer. Porque mano, é muito pó de granite isso aqui, deu muito trabalho de conseguir. E agora que eu comprei mais fruta Smiley, eu vou amadurecer mais fruta Smiley. Então eu fiquei repetindo esse processo várias e várias vezes, pra assim então amadurecer todas as frutas Smiley que eu tinha comprado com o cientista, que era um pouco louco na real. E eu de fato ainda não sei do porquê que ele queria o pó de granite mano, é estranho na real. E olha só, o primeiro baú já vai estar aqui totalmente cheio de fruta Smiley, partiu agora segundo baú. E pra quem não sabe, num baú grande, cabe aproximadamente 54 itens dentro dele. Ou seja, mais que o suficiente pra encher esse baú inteiro aqui com fruta Smiley. Bom, me sobrou 37 pó de granite, pra transformar essas 37 pó de granite em frutas Smiley artificiais amadurecidas vai ser bem rápido. E com isso finalizamos as 100 frutas artificiais do Kaido. Porque pra quem não sabe, foi o Kaido que pediu essas frutas artificiais, não pra mim, pro Budoframingo. Aí você fala, ok Tensiv, você já tem 100 frutas artificiais, o que você vai aprontar com isso? E bom meu amigo, eu vou fazer uma coisa muito interessante. Basicamente, eu vou fazer pessoas comerem essas frutas artificiais. E mais necessariamente, os meus amigos. Eu usei um comando aqui no nosso mapa, que é um comandozinho bem simples e que não vai afetar nada na nossa jogabilidade. E que o comando é set world spawn. E o que que ele faz? Basicamente, todo mundo que entrar aqui no mapa, ele vai nascer num lugar onde eu usei esse comando. Ou seja, se eu usar o comando set world spawn aqui em cima, todo mundo que nascer no mapa, em vez de nascer lá no início, quando eu iniciei a série, que foi aonde eu nasci, que lá era o ponto de set world spawn. Quando eu usar o comando, todo mundo que em vez de nascer lá, vai nascer aqui. E é por isso que eu fiz uma coisa. Eu gastei aqui o meu dinheiro com essa mulher. E basicamente, sim, eu comprei um apartamento. Porque essa recepcionista, ela vende apartamento. Então eu comprei o meu, porque vai ser aqui na onde o meu plano de fazer meus amigos comer as akuma no mi vai funcionar. Basicamente, eu aceitei o set world spawn aqui nesse bloco. Ou seja, quando os meus amigos entarem aqui no mapa, eles vão parar exatamente aqui na onde eu tô, em cima desse bloco. E eu basicamente vou fazer uma prisão aqui. E ok, agora está pronto. Essa aqui é a grade de prisão. Meus amigos vão nascer aqui, eles não vão conseguir sair. Só que você fala, ok, mas eles podem quebrar ali, podem meter o pé ou também podem quebrar aqui. Bom, aqui não pode quebrar, porque se vocês tentarem quebrar, eu vou bater neles, ok? Então eu não vou deixar eles quebrar. E se eles quebrarem ali, eu meio que já deixei uma surpresinha pra eles. Quando você fica muito tempo no rio com um barquinho ou alguma coisa assim, começa a aparecer esse abixe. Ou seja, eu fiquei com meu barquinho ali naquele cantinho e começou a aparecer esse abixe. Então mesmo que eles pulem dali e venham pra cá, eles vão ser rapidamente mortos pelo Cia Biche. Porque quando eles forem entrar, eles vão estar sem efeito nenhum. Ou seja, é um golpe do Cia Biche, eles vão de rala e vão voltar lá pra cima. Então é meio que uma prisão 100% segura. E o único jeito deles serem libertados é aquela prisão lá em cima, que é o meu apartamento. Engraçado, né? Eu transformei meu apartamento em uma prisão. Mas o único jeito deles saírem de lá é se eles comerem as minhas Akuma no Mi. Ou melhor dizendo, as minhas frutas modificadas. Então é desse jeito que eu vou transformar meus amigos em basicamente soldados Akuma no Mi modificada. Porque esse é o objetivo do Kaido. O Kaido, pra quem não sabe, ele mandou o doflamigo produzir as frutas Smiley pra criar soldados e essas coisas. E basicamente eu vou usar meus amigos como soldados. E vou fazer os meus próprios soldados e criar os meus usuários de Akuma no Mi Smiley. Como eu comentei, é uma base 100% segura, então é impossível. Até você mesmo que tá assistindo esse vídeo não conseguiria sair dessa escapatória. Você acha que você conseguiria escapar daqui? É impossível, mano. Porque se você tenta sair aqui, eu te mato. Se você cai ali, você rapidamente é atacado pelo Sea Beast. Então é impossível você escapar com vida. Ok, talvez eu tenha vacilado um pouquinho e você fale, ah, mas eu posso pegar o barco. Calma aí, calma aí então. Peguei isso aqui que eu tinha guardado. Ativei. E agora eu vou resolver o problema do barquinho. Agora foi resolvido. Não tem mais barquinho pra escapar. Então caiu, foi morto pelo Sea Beast. Tentou fugir lá, foi morto por mim. Impossível você escapar dessa prisão 100% segura. E antes que alguém fala também na possibilidade de ficar ali no cantinho, tentar quebrar algum bloco e tal. Meu amigo, não vai funcionar. Porque, bom, eu tenho a Murchi em Parque. E eu posso pegar em todas as direções aqui. Ou seja, é impossível alguém escapar daqui. Além da única opção que eu dou. Que é ou você continua aí e morre aí. Ou você come a fruta que eu tenho, as frutas modificadas e escapa, tá ligado? Você acha que se você tivesse aqui, você conseguiria escapar de mim? Porque, bom, se você descer ali, você rapidamente é morto por um tapa, por um golpe daquelas duas Sea Beast. E elas atacam muito rápido. Eu posso te garantir isso. Vivo dali você não sai. E aqui também você não vai sair. Porque se você ficar ali nos cantinhos, qualquer coisa, eu vou conseguir te pegar aqui com a Murchi Impact. Ou seja, a possibilidade de você escapar daqui é nula. Hoje colocaremos o plano Akumanomi Artificial em ação. Ou melhor dizendo, nossos soldados de Akumanomi Artificial. Ou seja, basicamente, a gente vai ter pelo mundo aqui pessoas que poderão se transformar no Kaido Artificial aqui, né? A gente fez aquele plano lá. E nesses dois baús aqui tem uma coisa super mega insana. Esse bagulho que eu fiz aqui, juro pra vocês, foi loucura, mano. E basicamente, nesses dois baús aqui, tem basicamente 100 prototipos de fruta artificial amadurecida. Ou seja, eu posso criar aproximadamente uns, sei lá, uns 20 soldados. Por que 20? Ah, Tessi, você tem 100, pô. Pra conseguir fazer só 20? Isso é porque não é sempre que alguém come a fruta artificial que vai dar certo. Ou seja, a pessoa pode vir aqui, pegar a fruta artificial, colocar aqui na mão e comer a fruta... Não era pra ter feito isso, mas ainda bem que não funcionou porque eu tenho fruta aqui já, né? Ainda bem. Enfim, agora eu tô com 99, fiz burrado. Mas basicamente, quando a pessoa come a fruta, não é 100% de chance que ela vai conseguir os poderes da fruta artificial. Então, eu tô dizendo que vai ser uns 20 porque eu imagino que muitas e muitas frutas vão falhar. Mas antes de iniciar o plano de eu chamar meus amigos pra comer as frutas artificial obrigatoriamente, porque eu vou obrigar meus amigos a comer, Eu preciso fazer aqui uma coisa rápida. Primeiro, limpar meu inventário com o máximo de coisa que eu posso tirar ele daqui do meu inventário. Vou pegar esses baús que tá aqui porque eu tô sem madeira e eu tô com preguiça de ir lá pegar mais madeira. E agora com esses dois baús, eu vou pegar todas as frutas artificial que eu tenho aqui e vou transferir lá pra ilha de Kiki Island. Porque como vocês já bem viram, ali vai ser a prisão 100% segura na onde vai fazer os experimentos contra os meus amigos. Pareceu frutinha aqui, ó. Vamos aproveitar pra pegar aqui. O foda é que eu tô sem moldo ativo. É perigoso eu acabar morrendo com esses gulis que podem vir me atacar. Opa! Uma U ou U no meio. Ah, a fruta do dragão, mano. Caraca, eu peguei a fruta do dragon. Eu acho que é ela. A fruta do Kaidozão. E olha o tanto ser bicho que tem aqui no mapa, é? Esse nosso mapa multiplayer aqui tá perigoso. Então, basicamente, eu venho aqui no apartamento, venho aqui no elevador, eu vou pro nosso apartamento e no nosso apartamento eu venho aqui e entro. E aqui dentro, basicamente, eu vou deixar... Ah, eu vou ter que ajeitar isso aqui. Eu tinha esquecido. E aqui dentro eu vou deixar esses dois baús aqui porque aqui eu vou deixar as frutas artificiais. Porque como eu já comentei, a probabilidade de falhar o meu amigo comer essas frutas é bem alta. Então eu vou transferir todas as frutas porque aí ele vai comer até ele me mostrar que de fato ele virou um usuário de akumanomi artificial, entendeu? Então partiu o teleporte das frutas pra cá. Basicamente, pra fazer a intermediação das frutas artificiais que estavam na minha casa e trazer pra base 100% segura, ou melhor dizendo, talvez laboratório, foi bem tranquilo. Então eu já posso assinar aqui, beleza? Missão concluída. Então está pronto. Consegui transferir aqui todas as frutas, prototipos artificiais aqui. Então agora a única coisa que falta é os meus amigos aqui aparecerem aqui. Porque pra quem não sabe, eu usei um comando, 7 word spawn, que agora todo mundo que ia entrar aqui no meu mundo pela primeira vez, ele vai aparecer aqui nesse bloco. E o desafio pra ele vai ser da seguinte forma. Ou eles comem as frutas artificiais e virem meus soldados, ou eles vão ficar aqui morrendo eternamente. Porque se eles tentarem escapar quebrando o vidro ali, basicamente tem Sea Beast que vai pegar eles assim que eles saem. E bom, como eles vão entrar sem nenhum modo, sem nenhuma força, sem nenhum efeito dos modos, assim que eles caírem, o Sea Beast vão pegar eles de uma vez. Ou seja, é impossível eles escaparem dali. Ah, mas eles jogam ali. Bom, ali são blocos suficientes pra eles morrerem se eles caem ali. Então é impossível escaparem. Ou seja, a única forma deles se livrarem daquela prisão ali é eles comendo a frutagem vicial e se tornando um soldado meu. Mas aqui, como você é soldado seu? Você nem... O Kaido é... Haha, mas é que tá. Conseguimos aqui uma... O Unomi sem querer, né? Porque a gente já tinha, eu ia comer aquela. Porém, como eu já consegui uma nova, eu posso comer ela e me transformar então agora no Kaido. Agora eu vou de fato, vou ser o Kaido, ter meu soldado dos dragões, tá ligado? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é desativar o meu Haki e preciso que algum desses NPC aqui me derrote. Por exemplo, esse aqui. Se ele me bater aqui, ele vai conseguir me matar e assim que eu morrer, eu vou perder aqui minha fruta porque eu tô aqui com a fruta, a Mochi. E agora que eu morri, eu não tô mais com a Mochi. Me dando então a probabilidade, né? A disponibilidade de comer aqui a U-U-U-Nomi. Cadê? Aqui, a U-U-U-Nomi. Essa aqui foi a que eu já tinha conseguido há muito tempo atrás. E aqui nesse baú está a U-U-U-Nomi que a gente pegou quando a gente ia ali transferir as frutas pro Holy Cake, aí ia dar a Big Mom. Então eu vou comer agora e eu me tornei aqui usuário da Dragon. A U-U-U-U-Nomi mítica. Temos aqui o primeiro modo dela, que é o modo do dragão, ok? E a gente pode evoluir ele usando as energias que a gente possui. Eu tenho muita energia aqui, ou seja, vai dar pra upar até o modo... Então essa aqui é a fruta do Kaido na primeira forma. Agora vamos fazer a segunda forma. Eu venho aqui na Crafting Table e coloco esse formato aqui na Crafting Table e eu vou conseguir a U-U-U-U-U-U-Nomi de forma híbrida. Que ao ativar, eu fico dessa forma aqui e eu tenho força 7. Caraca, é uma força muito insana. Tô com o chapéu do Ace aqui, tudo com o bagulho do Enel. E é assim que eu fico totalmente sem roupa e nem nada. Pô, vou pensar que fica mais da hora assim, né? Fica com o bagulhozinho do Enel. Fica mais da hora. E bom, agora que eu de fato sou um dragão, né? Sou Kaido, vamos dizer por assim. Eu recebi aqui um guia da U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Ela é bem potente também. Então eu vou ter que matar 100 piratas. Mas antes de fazer isso, vamos testar aqui as habilidades da Dragon. Temos aqui a Fire Blast de nível 10. Urra, que da hora, mano, o poder. Temos aqui o rugido do dragão. Caraca, isso aqui deve stunar o inimigo. Tem o Dragon Ragnarok. Vamos testar aqui, que é um trovão. Caraca, que insano. É um trovão que cai. E, bom, tem a Onomi em forma completa. A gente não consegue usar ela, porque a gente precisa liberar a full form. Se a gente quiser usar o modo híbrido com toda a potência, eu preciso matar os 100 piratas. Porém, eu quero testar aqui, mano. A Fire Blast, toma. Olha aqui no gorila. Deixa eu testar aqui esse Dragon Ragnarok nesse gorila aqui. Vamos testar aqui. Tomou. Ué, ele não tomou dano? Ué, não acertou ele? Usar o rugido. Ah, quando eu uso o rugido, ele fica paralisado. Ele fica stunado, é isso mesmo. Eu quero testar aqui mesmo. Nossa, eu matei o gorila muito rápido. Se eu quero testar mesmo é o poder Ragnarok dessa fruta, cara. Ela parece muito insana. Ó, já carregou aqui de novo. Tem um gorila aqui. Vamos testar em cima dele, ó. Toma. Testei em cima dele. Ah, mano, não dá tanto dano assim, não. Rugido pra travar ele. Usa o Dragon Blast. Ô, o Dragon Blast dá muito dano. Nossa, esse golpe aqui dá muito dano. Deixa eu matar ele aqui rapidão. Solado. Beleza. Mano, esse Dragon Blast aqui, Fire Blast, na real, dá muito dano. Toma. Esse aqui dá dano. Será que eu mato o marinheiro com um golpe só? Será que ele se esquivou, né? Bom, agora eu vou partir matar 100 piratas pra completar a missão aqui. Que fruta, que fruta, que fruta. Ó, ó, ó. Ah, fruta. Uh, uma yami. Caraca, eu tô cheio de yami, mano. Muito bom. Eu fiquei bastante tempo no servidor matando os NPCs pra conseguir matar os 100 que a missão pede. Porém, eu matei mais de 100 e não aconteceu nada. Ou seja, eu fiz isso e não aconteceu nada. Eu acabei matando 100 NPCs e simplesmente não adiantou de nada. Cara, eu tenho certeza que eu já matei mais de 100 mobs, mas até agora eu não consigo ativar esse guia aqui da UU no Mi, mano. Não sei porquê. Então, esse plano aqui eu vou deixar um pouco pro lado e vou liberar logo a full forma aqui da dragon. Primeiro eu tenho que pegar aqui as essências pra despertar a full forma. Vem aqui, grafito, despertar a full forma. Com esse item grafitado, eu uso isso aqui. Agora eu posso despertar como dragão. Olha isso, meus amigos. Agora o pai é um dragãozão de verdade. Eu sou o Kaido. Mano, agora chegou a hora de chamar meus amigos pra entrar aqui no meu mundo. pra eles comerem a fruta artificial e serem os meus soldados artificiais. Bom, então agora eu subi aqui no apartamento e agora é esperar os meus amigos entrarem pra ver eles comendo a UU no Mi. Quer dizer, o UU no Mi não, a frutas artificiais que a gente criou. Bom, tem mais de 100 aqui, quer dizer, 99. Eu falei com uma, mas... Só espero eles entrarem pra eles comerem. Olha só quem surgiu aqui no meu mundo. Seguinte, mano monteiro, você está aqui enjolado, né? Deve perceber aí. Olha ali pra trás ali, ó, enjolado. A sua fuga é inevitável. Mas se você quebrar aí, lá embaixo tem uma cia biche. Que, mano, tu caiu, tu capotou e volta aqui pra cima, tá ligado? Porque é uma coisa que tá a vara 100% segura. A única forma de você escapar daqui... Porque, bom, eu poderia muito bem usar uns rugidos aqui, te matar e tal. É, perigoso. Tá tudo tremendo. A única forma de te liberar é de você vai ter que comer isso aqui, monteiro. Esse negocinho aqui, ó. Você vai ter que comer. Você comendo aí, você está soltando. Eu vou ter que comer isso aqui, mas isso aqui vai ser o quê? Vai, escomendo. Basicamente, essa foi uma fruta artificial que eu criei. E se você comer ela, tem uma possibilidade, tem uma chance de você ou se tornar um soldado meu. Né, então você vai ter os poderes híbridos de uma akumanomi, ó, que é artificial. E tem chance de você se transformar, tem chance de você não se transformar. Mas foi por isso que eu preparei aqui. Você pode ver que ele se abalou, ó. Eu clico aqui pra você ver. Se uma não funcionar, tem umas trocentas aqui pra tudo comer. Tenta se transformar num soldado. Oh. Eu vou te matar? Eu tô com... Ó, tá aqui a espadinha aqui. Vai tentar? Ah, meu caramba. Vai tentar? Eu vacilei com essa picareta aqui, mas vai tentar? Não vou nada. E aí? Come a frutinha? Quer comer frutinha ou você quer ficar aqui no mato e morre aqui? Porque, bom, daqui você não vai escapar, amigo. Se eu quebrar aqui, eu vou. Tenta quebrar pra você ver. Se eu quebrar pra cima. Tenta quebrar pra cima, mano, então. Tenta quebrar. Que isso, cara? Não é que isso, hein? Ó. Isso aqui mata, hein? Que aí, Monteiro? É largar ou morrer com essa proposta? Vai tentar escapar e tal? Você não consegue, amigo. Será que não vai conseguir escapar, cara? Você não vai. Você vai morrer, Monteiro. Que isso, cara? É impossível tu escapar daqui. Vamos começar. Ou você come, ou você come e você morre. Por que que tá assim, cara? Aê. Aê, tá normal. Amigo. Tá bom. Eu só vou pensar aqui, beleza? Tá pra pensar? Rapidão, aham. Vou pensar aqui, rapidão. O que que você tá pensando, amigo? Aí... Aí eu vou pensar aqui rapidão. O que que você tá pensando, amigo? Não, cara, acaba aí, cara. Tá uma filantragem. Tô preso com tu aqui, amigo. Você não vai escapar, mano. Então, beleza. Eu preciso comer essa parada aqui. Se eu comer, eu vou embora. Você começa a parar se transformar num soldado meu, você vai embora. O que é que é o soldado seu? Você vai ser meu cria. Você vai ser meu cria, Monteiro. Vai, coma. De qualquer jeito, eu vou ficar preso aqui. Calma, é... Não, quando você comer e você se transformar no que eu quero que você se transforme, você vai ser liberado. Você vai poder ser livre, leve e solto. Ah, calma, vamos comer, beleza? Coma. Aí, come. E aí? Você vai comer isso aí, mano. Eu vou saber o que você comer, tá? Vai. Comi, comi, comi. Você não comeu. Comi, comi. Você não comeu. Comi, comi. Meus ouvidos aqui, mastiga. Não, não, não. Mastiga, mastiga, mastiga. Pera aí, que tem um tempo ali comigo. Mastiga, mastiga. Ó, escuta aí, ó. Ah, vai comendo. Vai comendo, vai acontecer alguma coisa. Se não, mano, você não escapa daqui, velho. Eu tenho todo o tempo do mundo. Até você se transformar num soldado, você não escapa daqui. Eu tô pensando que tá dando certo isso aqui, não, mano. Ele, ó, tá chegando uma mensagem pra mim, tu sabe? Que mensagem tá chegando, hein, patrô, cara? Ela fala, não, não sinto nada. Talvez eu deva tentar outra vez. Então tente outra vez até você sentir ali alguma coisa penetrando por você, passando por aí, sei lá. Calma aí. Conseguiu, então? Cadê? Quero ver, então. Ó, interessante. O que é isso aqui, ó? Vamos lá, você tem que ativar um... Eu quero ver você de forma híbrida. Ah, gastei. Gastei, bom. Agora, monteiro, eu vou te mostrar. Você tem uma parada full form aí? Tem alguma coisa mostrando full form? Tá bom. Então vem cá, vem comigo. Após isso, eu peguei todos os level ups que eu tinha na minha casa e dei pro meu amigo. Porque basicamente, pra ele ativar full form, ele precisaria estar no nível 70. Então pra isso, a gente precisou pegar os level ups. Tenta ativar full form agora. Ah, peraí. Ó, ativou. Eita, meu Deus, cara. Ah, agora sim. Agora sim. O que seria isso, cara? Agora sim. Ó, olha aqui pra mim também, monteiro. Ó, agora você é meu filhote. Ha, 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 ha. Não é, não é. Você é meu filhotinho agora, monteiro. Agora você... Ah, tá maluco. Você está ligado a mim, porque você é um soldado de uma fluta artificial. Você é meio que uma cópia de mim, basicamente, tá ligado? Você é meu cria. A cópia é poderosa, né? Você é meu cria. Olha o que tem ali atrás também, aqui, ó. Você viu? Ah, não. Caraca, você removeu. Tinha uma estátua de dragão bem ali. E quando você transformou, ele removeu. Ha, 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 ha. Bom, agora você pode explorar o mundo aí. Quando eu precisar, eu vou chamar de você pra uma guerra. Você vai ter que vir pra cá, porque você vai ser obrigado a... Ah, maluco, eu vi nada, era eu ficar livre. Vai, vai. Vai ficar livre? Toma esse gulgido de dragão aí. Calibre, caramba. Ah, dragão vai sucumbir. Vai te dar uma lição aqui. Você tá merecendo uma lição. Essa aqui é basicamente todas as frutas de One Piece que eu tenho aqui no meu mundo do Minecraft. Fora também as que eu tenho aqui nesse baú, que, bom, são frutas repetidas dessas aqui que já estão aqui. E atualmente, eu estou aqui com a fruta do dragão. A fruta do Kaido. Oxi, olha só. Tem uma fruta aqui. Eu acho que esse cara deve ter aberto essa fruta. E veio uma mochi mochi no mi. Bom, a gente já testou essa fruta aqui. Mas, sinceramente, eu acho que está na hora aqui da gente fazer uma coisa muito importante. Uma delas é despertar o modo Nika da Gomu Gomu no mi. Então, basicamente, eu vou retirar a fruta do dragão que eu tenho aqui, que, bom, é muito roubada. Tem umas habilidades bem poderosas, como essa aqui. O Ragnarok, que é uma habilidade muito roubada, que quando tiver algum mob perto, ele toma um trovão. Enfim, são outras coisas. Mas agora a gente vai testar aqui a Gomu Gomu no mi. Vamos despertar ela pro modo Nika. Então, eu vou desativar aqui o Haiki, pra todos os efeitos irem embora. E vou aqui lutar contra esse... Não lutar contra o pacifista, mas deixar ele me dar um tapa aqui pra ele me matar logo. Agora eu não sou mais usuário da fruta do Kaido. Então, eu posso vir aqui, pego isso aqui, a Gomu. E, cara, vamos comer ela aqui pela primeira vez. Eu não sei o que acontece, né? Se tem que despertar alguma coisa ou o que vai ter que despertar aqui. Mas, comi. Beleza, eu consegui aqui já o Gear Second. Mas, antes disso, deixa eu ver aqui as habilidades que eu tenho aqui. Caraca, tem muita habilidade, que isso? Eu tenho aqui cinco habilidades, sem contar aqui com a transformação, que é a segunda marcha. Vamos aqui, então, Gear Second. Ó, Gear Second, ele dá aqui efeito pra gente. Dá força 3. Bom, é simples, na real. Temos aqui o Gomu Gomu no pistol. Caraca, meu barço gira e eu atiro, que da hora. Tem o Gatling, que é a metralhadora de socos do Louvre. E tem o Gomu Gomu no bazuca. Ah, não, esse aqui é do pezão. Caraca, será que dá muito dano? Deixa eu ver. Gomu Gomu no pistol na vaca. Meu Deus, foi um tapa e tanto. Vamos usar aqui o Gomu Gomu no Gatling nesse pirata aqui. Toma. Ih, ó, esse aqui não deu dano não, hein? Gomu Gomu no torch. Uh, esse aqui quanto mais seguro dá dano. Ah, quanto mais seguro, mais vai dar dano. Ela é mais ou menos forte. Deixa eu testar aqui de novo isso aqui. Cara, falar pra vocês não é tão forte assim não. É meio bosta. A Gomu Gomu é meio bosta. Ativando a gear second, a minhas habilidades obviamente vão ficar um pouco mais poderosa. Quarta marcha aqui. Ativei a quarta marcha. Caraca, olha a quarta marcha aqui da Gomu Gomu, mano. Que insano. E ela tem força assim, que dá pra gente voar com essa fruta. Caraca, olha isso. E tem uns efeitos aqui do Nika, né, mano? Que insano. E bom, aparentemente são as mesmas habilidades. Só que a diferença é que eu fico um pouco mais lento. E teoricamente os meus golpes, eles tendem a ficar mais poderosos. Então meu Gomu Gomu no Pi isso deve ser mais poderoso. Sei lá. Tem o Snakeman. Ó, o Snakeman ele dá força 7. Nossa, que força 7 é poderoso já. Pra voar, mesma parada. E bom, as habilidades são basicamente as mesmas, tá ligado? Eu falar pra vocês, acho que as habilidades meio bosta. Os modos são muito foda, mas as habilidades são bem ruins. Opa, apareceu aqui uma fruta. Ui, essa fruta aqui é a fruta normal. Achei que seria fruta dourada. Vamos ver se havia uma fruta que a gente não tenha. E veio uma... Oxi, veio outra Gomu. Caraca, a gente comeu uma Gomu e agora veio outra. Bom, já que eu tô comendo uma, eu vou guardar essa aqui pelo menos, mano. Aí, perfecto. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Precisamos saber como é que eu vou despertar o Gear 5. O Nika. Se eu não me engano, lá na biblioteca de KK Aslan, ele dá uma dica de como a gente vai conseguir despertar o modo Nika. Aqui na biblioteca, beleza. Se eu não me engano, é num desses livros aqui, ó. Os bosses. Beleza, não é aqui. Ó, pra despertar Gomu Gomu no Fruit. Isso é aqui, ó, Kaido. Ou seja, eu vou precisar aqui no Tom pegar o cartaz do Kaido pra conseguir despertar o modo Nika da nossa Akuma no Mi. A fruta do Luffy. Bom, como eu bem imaginei, vou ter que fazer uma coisa que eu já fiz antes. Que é basicamente derrotar o barco da Fenne. Porque derrotando ele, tem uma chance de dropar o cartaz do Kaido. Apareceu outra fruta aqui. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar uma fruta nova. Ih, ela já caiu aqui estourando. Vamos ver. E é uma fruta... Uh, que fruta que é essa? Ah, pera, a moca. A gente já pegou essa fruta aqui já também. E aliás, pra enfrentar o marco de Fênix, cara, usar essa goma aqui vai ser simplesmente horrível. Porque ela é muito ruim. Então eu vou basicamente usar minha fruta preferida aqui. A Yami. Uh, ah, eu não tenho a Gura, né? Eu queria muito ter pegado a Gura aqui. A Gura não consegui pegar ela ainda. Porém, eu posso pegar esse dinheiro aqui e comprar aquela velha que vende fruta todo dia pra gente, lembra? Como aquela velha, ela sempre dá uma fruta diferente todos os dias, talvez ela possa me dar... Vai ser muita sorte se ela me der a Gura. Vai lá aí, minha velha. O que você vai dar pra gente de fruta hoje? Vai ser uma? Vamos ver. Nossa, veio uma Yomi. A fruta da imortalidade, que bosta. Então depois eu fui e me derrotei pra me perder a fruta. Assim então, eu consegui comer uma nova fruta. A Yami, eu me nomi a fruta do Barba Negra de One Piece. Para enfrentar o marco e conseguir o cartaz do Kaido. Comi e, mano, eu sei que a Yami, ela é muito poderosa. E o melhor disso é que aqui embaixo, na nossa sala secreta, já temos aqui o modo Ayami, a Yami V3. Eu guardei ela aqui embaixo porque, bom, eu sabia que um dia eu iria reutilizá-lo. Tô aqui com força, seis com esse modo. Então agora estamos preparados e podemos enfrentar o marco de Fênix. Então eu venho aqui no baú de cartazes, pego o cartaz do marco de Fênix. Uh, eu tenho apenas cinco. A gente vai ter que torcer pra vir o cartaz do Kaido. Mano, eu vou mandar a real pra vocês. A probabilidade de eu conseguir um cartaz do Kaido com apenas cinco cartazes de marco de Fênix é muito baixa. Então seria quase impossível eu conseguir o cartaz do Kaido. Mas aí que tá. Quase, não impossível. Se liga no que eu fiz agora e repara no cartaz. Uma noçãozinha. Opa, mais cartaz aqui. Eu posso talvez conseguir um pouco mais cartaz do marco. Opa, mais um cartaz do marco e mais um cartaz do marco. Perfeito. Bom, relaxa. Se você não entender o que aconteceu agora, você vai entender ao longo do vídeo. Assiste até o final que vai fazer muito sentido pra você. Porque é isso, cara. Foi minha salvação. Coloquei aqui o cartaz. Beleza. Ó, mano. Olha só a segunda habilidade. Ó. Ó o que eu faço. Oxe, o que é isso aqui? Por que, caramba, eu ativei? Quê? Isso aqui não é certo. Por algum motivo, eu ativei os deus e prometeus. Não faz o menor sentido isso aqui. Ok. Habilidade nível 55. Isso aqui que faz. Ó, se liga. Ai, parece que tá dando conflito por causa desses deus e prometeus que tá aqui do meu lado, mano. Eu acho que deu conflito com as outras frutas que eu comi. Porque eu já comi a big mom, mano. Ai, caramba. Eu vou ter que morrer de novo. E, aliás, esse marco aqui tá correndo, mano. Se eu matar ele aqui, aí eu já como. Ó. Ó uma das habilidades aqui, ó. As frutas que tem ikonete seleção tão tudo bugada. Então eu não consegui usar. Beleza, derrotei aqui. Deixa eu ver. Quebrei aqui. Quebrei aqui. Veio fruta e veio... Veio um absento. Tá, a gente vai ter que derrotar ele várias vezes. Uma coisa que eu descobri. Se você um dia come a yami yami no mi, não coma de jeito nenhum a fruta da big mom. Porque se você comer a fruta da big mom aqui, você não consegue usar a dark, mano. Bom, eu vou tentar aqui, então, comer a mera, mano. Comi aqui a mera. Beleza. Ai, velho. Sabe o que é complicado? É que eu acho que todas as habilidades que tem que selecionar skill vão dar conflito. Ó, fire punch. Ó, funcionou bem. Segunda habilidade. Ah, olha isso. Mano, todas as frutas que tem seleção, elas dão conflito. Aí toda fruta, então, que tiver esse negocinho aqui, ó, pra selecionar skill, dá conflito e não vai adiantar de nada. Não vai funcionar. Ai, vai acontecer uma hora e vai bugar. Ou seja, basicamente tem que comer uma fruta que não tenha ícone de seleção e que seja ícone pra tirar. Após enfrentar tantas e tantas vezes o marco de fênix, eu finalmente consegui a fruta que eu tanto queria. A gura, gura no miro. E sim, meus amados inscritos, ela mesma, a fruta do barba branca. A lei da atração nunca fez tanto sentido. Cara, eu consegui aqui a gura. Eu derrotei aqui o marco de fênix e consegui aqui a gura, mano. Caraca, eu queria tanto ela, mas só isso que eu tô com medo. Eu não sei se ela é uma fruta. Com seleção de ícone selecionado ou é de ícone solto. Deixa eu me certificar aqui agora. Ó, veio até o absento. É de... Pera, ó, como é que fica ali na minha mão o poder? Ah, é de ícone. Perfeito. Vê que tem as habilidades. Caraca, as habilidades. Gura Strike. Nossa senhora. Smash Ground. Toma. Caraca, eu destruí literalmente o chão. Tem um Thor. Opa, viu, fruta nova. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mano, tá vindo bastante fruta aqui no mapa. E é fruta dourada. Deixa eu ver. Ih, uma Dragon. Tremor da terra. Caraca, olha que sinistro. Ih, Tsunami. Meu amigo, essa fruta aqui é insana demais. Sinceramente, o marco de fênix não vai tancar a gente desse jeito aqui, ó. Vamos lá, quebra o chão. Toma isso aqui. Eu queria muito comer ela e finalmente conseguir ela. Só que infelizmente, daqui a pouco eu vou ter... Toma aí, toma aí, toma aí. Daqui a pouco eu vou ter que perder ela, porque eu vou despertar... A gomo, né? Aí vai ser meio tenso. Enfim, eu não ia ficar com a gura por muito tempo mesmo, já que a gente ia comer a goma e ter que despertar o níquel, então eu teria que perder a gura do mesmo jeito no final. Enfim, mas depois de ter matado muito o marco de fênix, velho, não é nada fácil conseguir esse molde do cartaz aqui do Kaido. Caramba, mano. Ainda bem que eu tive a sorte de conseguir bugar esse cartaz do marco aqui. Vocês podem ver que ele tá gasto ali na parte de baixo. E por conta desse motivo, eu consegui spawnar o marco várias e várias vezes. Mas se não tivesse desgastado do jeito que tá, cara, eu não ia conseguir de jeito nenhum, velho. Porque com certeza eu matei mais de uns 10 marco fênix. Mas conseguimos aqui, finalmente, a boss fight contra o Kaido. E, cara, eu estou aqui na seguinte dúvida. Aliás, eu consegui outras guras. Olha só isso aqui. Mas eu pensei na seguinte coisa. Será que pra despertar a Nika, eu preciso estar com a Gomu Gomu no mic? No caso, eu preciso comer a Gomu Gomu pra assim funcionar? Será? Porque vai que eu mato o Kaido com a gura. E no final, eu precisava estar com a Gomu comida pra conseguir despertar, tá ligado? Então, esse é o meu medo. E, aliás, eu consegui 3 cartazes do Horde aqui. Tanto bosta que eu matei, mano. Mas, enfim. Em casos de dúvidas, eu vou pegar aqui, então, a Gomu. Ok. Eu vou deixar ela aqui prontinha pra gente comer quando for necessário. Por quê? Porque eu vou enfrentar o Kaido de Gura, Gura no Mi. Mas, pra isso, eu preciso mesmo, eu preciso evoluir essa minha gura que tá nível 1. Nível máximo, pra ela ficar mais forte. Então, pega ela aqui. Pego todas as energias que eu tenho. E vou grafitar Gura V2. Deixa eu ver como que ela é na Gura V2. Caraca, fica como se fosse um tremorzinho aqui nos meus pezinhos. E agora, eu vou pegar a Gura V2 e evoluir pra Gura V3. E a Gura V3, basicamente, fica desse jeito. Caraca, que foda! Olha isso, o modo da Gura, Gura, mano. Caraca, sinistro. Gostei, mano. Então, agora, de fato, estamos preparados pra lutar contra Kaido. Mas, eu vou vir um pouco pra cá, porque, sinceramente, eu não sei destruição que esse monstro vai fazer. Então, eu vou um pouquinho pra esse ladinho aqui, ó. Vou reativar o modo. Peguei aqui minha paradinha de energia, porque, bom, a estamina acaba rapidão. Então, vamos lá spawnar esse monstro. Meu Deus. Uh, é uma estátua. Caraca, é uma estátua. É verdade, né? Preciso ativar o haki inteiro, né? Vamos lá, ativar a haki do corpo inteiro. Porque, bom, a gente vai estar contra o Kaido, mano. E o Kaido tá numa estátua. Olha isso. Eu não sabia que o Kaido ficava numa estátua aqui. Eita. Ele fica igual o... O Enel, quando tá lá no Skype, ele fica com uma estátua. E quando você bate nele, basicamente, ele aparece. E essa foto aqui que apareceu aqui do nada? Ah, foi uma Ito. Ok. Ou bem que eu poderia, talvez, matar o Kaido com a Ito e o Nomi, né? Abriu uma gaiola. E se por algum motivo ele passar, ele morre. É uma ideia de várias interessantes. Porém, vamos testar aqui mesmo com a Agura. Se der muita barra, a gente tem essa habilidade. Ih, beleza. Nossa! Tá aqui. Mano, pra onde que ele foi? Ah, onde ele tá lutando ali, o Kaido? Partiu, então. Partiu pra guerra. Vamos lá. Nossa, mas o Kaido tá sendo solado aqui pelo Jinbei. Olha lá. Kaido está sendo solado pelo Jinbei. Vem cá, vem. Vem, afi. Vem, afi. Ó, vamos aqui pra stunar. Toma isso aqui. Toma isso aqui também. Recupera a estamina. Usa o poder da espada. O haki. E dá ali nele. Toma. Opa! Virou dragão. Que isso! O tamanho desse monstro, mano. O tamanho desse monstro. Cadê ele? Ele sumiu. Tá aqui. Meu Deus, agora pra pegar ele vai ser tenso. Toma. Não sei se ele tá a hitbox dele, mano. Isso aqui agora que vai complicar. Tá aqui mais ou menos a hitbox dele. Meu Deus, olha o regaço que fez aqui, velho. O fato do Kaido se transformar em dragão aumenta ainda mais a dificuldade de derrotá-lo. Porque a hitbox dele aumenta e fica difícil de acertar o maldito dragão. Quer ver? Vai ficar mais ou menos ali, ó. Ali mais ou menos. Não é. Na onde que é essa hitbox dele? Olha onde que fica. Mano, vai ser muito chato. Eu vou ter que fazer o quê? Mata ele com habilidade. Ele fica mais longe, parece. Cadê? Mano, na moral. Tsunami. Vai dar trabalho pra matar o Kaido. Caramba. Meu Deus, mano. Sério. Deu muito trabalho derrotar esse dragão. Acertei. Oh! Derrotei. Ah, derrotei o caramba. Ele ativou a segunda forma dele. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Derrotei? Derrotei mesmo. Eu esqueci de comer a Gomu Gomu no Mi. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Que eu tô preocupado agora. Será que eu vou precisar derrotar ele de novo? Não. Eu derrotei ele. Será que eu esqueci de comer a Gomu? Tô preocupado agora. Beleza. Consegui me matar aqui. Agora não sou mais o cara da Gura. Vou comer aqui então a Gomu. Ai. Tomara que funcione. Então. Vocês acham que funcionou ou não? Será que eu vou ter que derrotar ele de novo? Comenta aqui embaixo. Enquanto eu coloco o meu nome aqui nesse Death Note. Por ser um belo de um distraído. E não ter reparado que eu tava sem a Gomu Gomu no Mi comida. Eu precisava ter comida Gomu Gomu no Mi pra funcionar. Ou talvez não. Enfim. A resposta é que? Consegui. Eu consegui. Ai, eu fico desse jeito aqui com a primeira forma da Nika. Então vamos pegar nossas energias aqui. Tirar o modo Nika. Transformar esse modo Nika V1 em um modo Nika V2. E por último, transformar no modo Nika V3. Então eu tive que dar uma formadinha bem rápida pra conseguir todas as energias necessárias pra conseguir fazer V2 e V3 do modo Nika. Nika nível 2. Oh, que da hora, mano. Caraca, que insano. Nika nível 3, mano. Caraca. E ativei aqui o modo... Meu Deus. Mano, olha isso. Eu consegui aqui o T-Thunder. Que... Meu Deus. É quanto de dano? Dá 9 de dano. Olha, eu vou confessar que é a espada mais poderosa. Fora que não dá pra ativar nada aqui. Mas deixa eu ver aqui o T-Thunder. Caraca! Que isso? Mano, isso aqui foi muito forte. Cara, esse aqui com certeza vai ser o modo mais poderoso. De dano, a espada é muito superior. É claro. O dano da espada é muito superior. Que bom, minha espada dá 13 de dano. Porém, esse raio aqui também... Tem uma habilidade bem roubadinha que puxa o inimigo e tal. Dá um monte de danos, é um absurdo. Cara, muito roubado. E bom, foi dessa maneira que eu me tornei aqui o... Almirante de frota, né? Porque somos da marinha mais poderoso com a Gomu Gomu no Mi. E... E...